Quarta de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 kg de tolcinho e 1 kg de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho, João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba fluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me. E aleitei-me. Esperei até às 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando eu despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha, Vera Eunice, dizia. Vai buscar água, mamãe. 16 de julho. Levantei. Obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca duas vezes. Certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto é um encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os três cruzeiros não dava. Cheguei em casa. Aliás, no meu barracão. Nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens. Permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne. E uma máquina de costura. Cheguei em casa. Fiz um almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta. Com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente. E amaldizendo a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando. Quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Veronice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei. São duas horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do Centro Espírita, da rua Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz. Idem de feijão e dois quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar um sabão, dois melhorais e o resto de pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinha reclamar que o José Carlos havia pedrejado suas casas. Para eu repreendê-lo. 17 de julho. Domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está tépido. Deixei o leito às seis e meia. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e três cruzeiros. Dei um pedaço a cada um. Fus feijão no fogo, que ganhei ontem do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os três cruzeiros ao João José para ir comprar pão. Hoje é a Nair Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. E eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Fui na Dona Floreia pedir um dente de alho. E fui na Dona Nália e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer as minhas roupas. A Dona Aparecida perguntou-me. A senhora está grávida? Não, senhora. Respondi gentilmente. E lhe xinguei interiormente. Se estou grávida, não é de sua conta. Tenho pavor dessas mulheres da favela. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor que eu estou grávida. E eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo do São Paulo, várias pessoas saíam do campo. Todas brancas. Só um preto. E o preto começou a insultar-me. Vai catar papel, minha tia? Olha o buraco, minha tia. Eu estava indisposta. Com vontade de deitar. Mas prossegui. Encontrei várias pessoas amigas e parava pra falar. Quando eu subi à Avenida Tiradentes, encontrei umas senhoras. Uma perguntou-me. Sarou as pernas? Depois que operei, fiquei boa, graças a Deus. E até pude dançar no carnaval, com minha fantasia de penas. Quem operou-me foi o doutor José Torres Neto, bom médico. E falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que acho do Carlos Lacerda, respondi conscientemente. Muito inteligente, mas não tem educação. É um político de cortiço. Que gosta de intriga. É um agitador. Uma senhora disse que foi pena. A bala que pegou o major podia acertar no Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará. Comentou outra. Várias pessoas afluíram-se. E eu era o alvo das atenções. Fiquei apreensiva, porque eu estava catando papel, ondrajosa. Depois, não mais quis falar com ninguém, porque precisava catar papel. Precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa pra comprar pão. Trabalhei até as onze e trinta. Quando cheguei em casa, era vinte e quatro horas. Esquentei comida. Dei para ver Eunice. Jantei e deitei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. Dezoito de julho. Levantei às sete horas. Alegre e contente. Depois que veio os aborrecimentos. Fui no depósito receber. Sessenta cruzeiros. Passei no Arnaldo. Comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro pra comprar licor de cacau para ver Eunice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos pra fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de quarenta e oito anos brigar com criança. Às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fétidas. Ela odeia-me. Diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos. E ganho mais dinheiro do que ela. Surgiu a dona Cecília. Veio repreender os meus filhos. Lhe joguei uma direta. Ela retirou-se. Eu disse. Tem mulher que diz saber criar os filhos. Mas algumas tem filhos na cadeia classificado como um mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos. Eu disse. Eu estava discutindo com a nota. Já começou a chegar os trocos. Os centavos. Eu não vou na porta de ninguém. E vocês quem vem na minha porta aborrecer-me. Eu nunca xinguei filhos de ninguém. Nunca fui na porta de vocês reclamar contra seus filhos. Não pensa que eles são santos. É que eu tolero crianças. Veio a dona Silvia reclamar contra os meus filhos. Que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo escolar. Mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o peixeiro, senhor Antônio Lira, e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram um espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas alude que eu não sou casada. Mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas venienses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiam me eram os suezes, e as condições que eles me impunham eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zéfa, que reside no barracão da rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais. E as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam, e por eu ter rádio. Um dia, ela pediu-me o rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar, que ela não tinha filhos, podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício da embriaguez, não compram nada. Nem roupas. Os ébrios não prosperam. Ela às vezes joga água nos meus filhos. Ela alude que eu não espanco os meus filhos. Não sou dada à violência. José Carlos diz. Não fique triste, mamãe. Nossa senhora parecia idade e ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa uma hora. Quando retornei, vi várias pessoas às margens do rio. É que lá estava um senhor inconsciente pelo álcool, e os homens indolentes da favela lhes vasculhavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É cinco horas. Agora que o senhor Heitor ligou a luz, e eu vou lavar as crianças para irem para o leito, porque eu preciso sair. Preciso dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim. A gente não gasta a luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa porque já era tarde. Encontrei uma senhora. Ia mal dizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que cavei ao outro saco e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Era 23h55. Esquentei corrida, li, despime e depois deitei. O sono surgiu logo. 19 de julho. Despertei às sete horas com a conversa dos meus filhos. Deixei o leito, fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira. As latas em fila. Assim que cheguei, a florenciana perguntou-me. De que partido é aquela faixa? Li PSB e respondi. Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano. Ela perguntou novamente. Senhor Germano, essa faixa é de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão. Que só as pessoas que não presta é que aprecia e acata o doutor Ademar. Eu e dona Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Ademar. Dona Maria disse. Eu sempre fui ademarista. Gosto muito dele e de dona Eleonor. A florenciana perguntou. Ele já deu esmola, senhora? Já, deu o hospital das clínicas. Chegou a minha vez. Pus a minha lata para encher. A florenciana prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Começaram a falar da Rosa. Que ela carregava a água desde as quatro horas da madrugada. Que ela lavava toda a roupa em casa. Que ela precisa pagar vinte cruzeiros por mês. Minha lata encheu. Eu vim embora. Estive revendo os aborrecimentos que tive esses dias. Suporto as contingências da vida resoluta. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é 845936. Fui no depósito receber o dinheiro do papel. Cinquenta e cinco cruzeiros. Retornei depressa. Comprei leite e pão. Preparei toddy para as crianças. Arrumei os leitos. Pus feijão no fogo. Varri o barraco. Chamei o senhor Ireno Venâncio da Silva para fazer um balanço para os meninos. Para ver se eles permanecem no quintal. Para os vizinhos não brigarem com eles. Dei-lhe dezesseis cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensabuar as roupas. Quando retornei, o senhor Ireno estava terminando o balanço. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender as latas. Levei os meninos. O dia está cálido. E eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício. Carregar a vera e levar o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Ganhei trinta e um cruzeiros. Fiquei contente. Perguntei. Seu Manuel, o senhor não errou na conta? Não. Por quê? Porque o saco de latas não pesava tanto para eu ganhar trinta e um cruzeiros. É a quantia que eu preciso para pagar a luz. Despedi-me e retornei-me. Cheguei em casa. Fiz o almoço. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças. E fui no clabinho catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar meus filhos. Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Elas costumam esperar eu sair para vir no meu barracão espancar os meus filhos, justamente quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem defender-se. Nas favelas, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que das querem. Mesclam-se com as meretrizes. Contam suas aventuras. Há os que trabalham. E há os que levam a vida à torta e à direito. As pessoas de mais idade trabalham. Os jovens é que renegam o trabalho. Tem as mães que catam frutas e legumes nas feiras. Tem as igrejas que dão pão. Tem o São Francisco, que todos os meses dá mantimentos. Café, sabão, etc. Elas vai na feira, cata a cabeça de peixe, tudo o que pode aproveitar. Come qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Hoje comprei marmelada para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, percebi que eles me dirigiam um olhar terno. E o meu João José disse, Que mamãe boa! Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhes jogam pedras. Elas diz, Que crianças mal educadas! Eu digo, Os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas. Não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa e tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês com estas cenas desagradáveis me fornecem os argumentos. A Sílvia pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse, Você é mesmo uma vagabunda. Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse, Está certo. Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recurso e o fim é mesmo nas malocas. E você, que diz nunca ter dormido no albergue noturno, O que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo numa casa própria. Por que a sua vida rodou igual a minha? Ela disse, A única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse, Cato papel. Estou provando como vivo. Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Há os que prevalecem do meio em que vivem. Demonstram valentia para intimidar os fracos. Há casa que tem cinco filhos. E a velha que anda o dia inteiro pedindo esmola. Há as mulheres que os esposos adoecem. E elas, no penado da enfermidade, Mantenham o lar. Os esposos, quando vêem as esposas manter o lar, Não saíram nunca mais. Hoje não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada e não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje estou com vontade de beber outra vez. Mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidade. Os meus filhos. E o dinheiro gasto em cerveja faz falta para o essencial. O que eu reprovo na favela são os pais que mandam os filhos comprar pinga E dá as crianças para beber. E diz, Ele tem um briga. Os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José diz, Mamãe, quando eu crescer, eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz uma casa de tijolo. O dia de hoje me foi benéfico. As rascosas da favela estão vendo eu escrever e sabem que é contra elas. Resolveram me deixar em paz. Nas favelas, os homens são mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. As entregas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. E não há nervos que suporta. Mas eu sou forte. Não deixo nada impressionar-me profundamente. Não me abalo. 20 de julho Deixei o leito às quatro horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar a água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi-me a lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o Sr. Ismael com uma faca de trinta centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro de álcool. Desisti. Sei que os ébrios não atendem. O Sr. Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do círculo esotérico. Tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seu conselho seja útil para os que gostam de levar vida decente. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha. Usar roupas de alto preço. Residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei me andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o emporo do Sr. Raimundo Guelo. E ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às quatro horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou vinte cruzeiros em moeda. E sorria exibindo dinheiro. Mas o juiz foi severo. Castigou-o impedosamente. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana. Uma mulher agradável e decente. Tem nove filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar os filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o benedito da Dona Geralda todos os dias ia preso. Que a rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça. Dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha, Vera Eunice. Ela está com dois anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me. Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem. Que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. A Vera Eunice não quer dormir. E nem José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Tem nove filhos e não respeitam-se. Brigam todos os dias. Vendi o papel. Ganhei 140 cruzeiros. Trabalhei em excesso. Senti-me mal. Tomei umas pílulas de vida e deitei. Quando eu ia dormindo, despertava com a voz do Sr. Antônio Andrade, discutindo com a esposa. 21 de julho. Escreve. Todas as lambanças que praticam os favelados. Esses projetos de gente humana. Ele disse. Escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Olhou as crianças ao meu redor e perguntou. Esses filhos são seus? Olhei as crianças. Meu era apenas dois. Mas como todos eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido, onde trabalha? Não tenho marido e nem quero. Uma senhora que estava me olhando escrever despediu-se. Pensei. Talvez ela não tenha apreciado a minha resposta. É muito filho para sustentar. Ele abriu a carteira. Pensei. Agora ele vai dar dinheiro a qualquer uma dessas crianças pensando que todas são meus filhos. Fui imprudente, mentindo. Mas a minha filha Vera Unice ergueu o braço e disse. Dá, eu té, com papapato. Eu disse. Ela está dizendo que quero dinheiro para comprar sapatos. Ele disse. Dá para sua mãe. Ergui os olhos para observá-lo. Duas meninas lhe chamavam papai. Eu conheço de vista. Já falei com ele na farmácia quando levei a Vera para tomar injeção contra resfriado. Ele seguiu. Eu olhei o dinheiro que ele deu a Vera. Sem cruzeiros. Em poucos minutos o boato circulou que a Vera ganhou sem cruzeiros. E pensei na eficiência da língua humana para transmitir uma notícia. As crianças aglomeravam-se. Eu levantei e fui sentar perto da casa de Dona Mariana. E lhe pedir um pouco de café. Já habituei beber café na casa do seu lino. Tudo que eu peço a eles emprestado, eles empresta. Quando eu vou pagar, não recebem. Depois, fui torcer as roupas e vim preparar o almoço. Hoje eu estou cantando. Estou alegre e já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Uma menina por nome Amália diz à mãe que o espírito lhe pega. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres lhe impediam o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às quatro e meia, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era vinte e duas e trinta. Liguei o rádio. Tomei banho. Esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Vinte e dois de julho. Tem hora que revolto com a vida atribulada que levo. E tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para menina. Lhe compra vestidos de alto preço. Eu disse. Antigamente eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora disse que cria a menina desde nove meses. E que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mãe. Surgiu um moço. Disse ser seu filho. Contei umas anedotas. Eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel. Subi a rua a tirar dentes. Cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse. Coitada. Ela é tão boazinha. Fiquei repetindo no pensamento. Ela é tão boazinha. Eu gosto de ficar dentro de casa. Com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo. Ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão. Quase que não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela. Que favela é o pior cortiço que existe. Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia. Levei um até o ponto. E depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas. Conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido. Latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira. Mas que não gostava da profissão. E que admirava me catar papel e cantar. Eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Liguei o rádio para ouvir o drama. Fiz o almoço e deitei. Dormi uma hora e meia. Nem ouvi o final da peça. Mas eu já conhecia a peça. Comecei a fazer o meu diário. De vez em quando parava para repreender os meus filhos. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de batatas para sua filha bochechar um dente. Eu disse que na portuguesinha era possível encontrar. Que saber o que escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm o ideal. O meu é gostar de ler. O seu João deu 50 centavos para cada menino. Quando ele me conheceu eu tinha só dois meninos. Ninguém tem me aborrecido. Graças a Deus. 24 de julho Levantei 5 horas para ir buscar água. Hoje é domingo. As sovelas recolhem água mais tarde. Mas eu já habituei me levantar cedo. Comprei pão e sabão. Pus feijão no fogo e fui lavar roupas. No rio chegou a Dair Matias. Lamentando que sua mãe tinha saído e ela tinha que fazer almoço e lavar roupas. Disse que sua mãe era forte. Mas que agora lhe puseram feitiço. Que o curador disse que era feiticeira. Mas o feitiço que invade a família Matias é o álcool. Essa é a minha opinião. A dona Mariana lamentava que seu esposo estava demorando a regressar. Pus as roupas para aquarar e vim fazer o almoço. Quando cheguei em casa encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pus o menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar é preciso lhe dizer. Cala a boca tuberculosa. Não gosto de aludir os males físicos porque ninguém tem culpa de adquirir moléstias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto. E apela para as enfermidades. O seu João veio buscar as folhas de batatas. Eu disse-lhe. Se eu pudesse mudar dessa favela. Tenha a impressão que estou no inferno. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silvia é uma menina de 6 anos. Passava e dizia. Está escrevendo, negra fedida. A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que extingam. 25 de julho. Amanheci contente. Estou cantando. As únicas horas que tenho sossego aqui na favela é de manhã. Hoje a dona Francisca mandou sua filha de 7 anos provocar-me. Mas eu estava com muito sono. Fechei a porta e deitei. Fui visitar o filho recém-nascido de Dana Maria Puerta. Uma espanhola de primeira. A joia da favela. E o ouro no meio de chumbo. 27 de julho. Levantei de manhã e fui buscar água. Discuti com o esposo da Silvia porque ele não queria deixar eu encher minhas latas. Não tinha dinheiro em casa. Esquentei comida amanhecida e dei aos meninos. O senhor Ireno disse-me que esta noite houve roubo na favela. Que roubaram roupas da dona Floreia e mil cruzeiros de dona Paulina. O meu barracão também está sendo visado. Duas noites que não saio para catar papel. Para evitar aborrecimentos, eu levei o rádio para a casa de dona Floreia. E eu que estou querendo comprar uma máquina de costura. Seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele. Que eu estou lhe desprezando. Disse-lhe, não. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir na casa de ninguém. Seu Gino insistia. Ele disse, bate que eu abro a porta. Mas o meu coração não pede para eu ir no quarto dele. 28 de julho Fiquei horrorizada. Haviam queimado meus cinco sacos de papel. A neta de dona Elvira, a que tem duas meninas e que não quer mais filhos porque o marido ganha pouco, disse Nós vimos a fumaça. Também a senhora põe os sacos ali no caminho. Põe lá no mato onde ninguém os vê. Eu ouvi dizer que vocês lá da favela vivem uns roubando os outros. Quando elas falam, não sabem dizer outra coisa a não ser roubo. Percebi que foi ela quem queimou meus sacos. Resolvi retirar com nojo delas. Aliás, já haviam dito-me que eles são os portugueses malvados. Que a dona Elvira nunca fez um favor a ninguém, para eu ficar prevenida. Não estou ressentida. Já estou tão habituada com a maldade humana. Sei que os sacos vão me fazer falta. Fim do diário de 1955 2 de maio de 1958 Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. 3 de maio Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito, porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio De manhã, não fui buscar água. Mandei João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12. O que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome, e preciso conhecer a fome para descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso. Faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros. Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira? Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 11 de maio Dia das mães O céu está azul e branco. Parece até que a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos de seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. A dona Terezinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir no circo. Mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. E assim que os favelados matam mosquitos. 13 de maio Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva. Para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura. Para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço. Carolina Choveu, esfriou. E o inverno que chega. É no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravadura atual. A fome. 15 de maio. Tem noite que eles improvisam uma batucada e não deixa ninguém dormir. Os vizinhos de alvenaria já tentaram com abaixo assinado retirar os favelados. Mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de tijolos diz. Os políticos protegem os favelados. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantí de Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável. Tomava nosso café. Bebia nas nossas xícaras. Ele nos dirigia as suas frases de viludo. Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui. E quando candidatou-se a deputado, venceu. Mas na Câmara dos Deputados, não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. A noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Começo a ouvir uns brados. Saio para a rua. É o Ramiro que quer dar no Senhor Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa no fio da luz e apagou a luz da casa do Ramiro. Por isso, o Ramiro queria bater no Senhor Benedito. Porque o Ramiro é forte e o Senhor Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do Senhor Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, o Ramiro queria espancar o Benedito que estava alcoolizado e não podia parar de pé. Estava inconsciente. Eu não posso descrever o efeito do álcool porque não bebo. Já bebi uma vez, em caráter experimental. Mas o álcool não me tonteia. Enquanto eu pretendia consertar a luz, o Ramiro dizia. Liga a luz. Liga a luz, senão eu te quebro a cara. O fio não dava para ligar a luz. Precisava emendá-lo. Sou leiga na eletricidade. Mandei chamar o Senhor Alfredo, que é o atual encarregado da luz. Ele estava nervoso. Olhava o Senhor Benedito com desprezo. A Joana, que é a esposa do Benedito, deu cinquenta cruzeiros para o Senhor Alfredo. Ele pegou o dinheiro, não sorriu, mas ficou alegre. Percebi pela sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervosismo. 16 de maio Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só eu que levo essa vida? O que eu posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. 17 de maio Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista é o seu ajudante e jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monó. Vejo as crianças abrirem as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre. 18 de maio Na favela, tudo circula num minuto. E a notícia já circulou que a dona Maria José faleceu. Várias pessoas vieram vê-la. Compareceu o Vicentino que cuidava dela. Ele vinha visitá-la todos os domingos. Ele não tem nojo dos favelados. Cuida dos míseros favelados com carinho. Isso competia ao tal serviço social. Chegou o esquife, cor roxa, cor da amargura que envolve o coração dos favelados. A dona Maria era crente e dizia que os crentes, antes de morrer, já estão no céu. O enterro é às três da tarde. Os crentes estão entoando um hino. As vozes são afinadas. Tenho a impressão que são anjos que cantam. Não vejo ninguém bêbado. Talvez seja por respeito à extinta. Mas duvido. Acho que é porque eles não têm dinheiro. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de dona Maria José, que vai para a sua verdadeira casa própria, que é a sepultura. A dona Maria José era muito boa. Dizem que os vivos devem perdoar os mortos. Porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Chegou o carro fúnebre. Estão esperando a hora para sair o enterro. Vou parar de escrever. Vou torcer as roupas que ensaboei. Não gosto de ver enterros. 19 de maio Deixei o leito às cinco horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá. E a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder essa gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas. E os favelados são os gatos. Tem fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce que está na hora do café. Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela têm filhos. Aqui residiu uma espanhola, dona Maria Puerta. Ela comprou um terreno e começou a economizar para fazer a casa. Quando terminou a construção da casa, os filhos estavam fracos do pulmão. São oito crianças. Havia pessoas que nos visitavam e diziam Credo, pra que viver num lugar assim só os porcos? Isso aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar. E a minha revolta é justa. Lá veio o assoalho, porque estou esperando a visita de um futuro deputado. E ele quer que eu faça uns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer a favela. Que se for eleito, há de abolir as favelas. Contemplava extasiado o céu cor de anil. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. O meu olhar posou nos arvoredos que existem no início da rua Pedro Vicente. As folhas moviam-se. Pensei. Elas estão aplaudindo o meu gesto de amor à minha pátria. Toquei o carrinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia sorrindo. E eu pensei no Casemiro de Abreu, que disse. Ri, criança. A vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo. Porque agora a época está apropriada para dizer. Chora, criança. A vida é amarga. Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. É época das flores brancas. A cor que predomina. E o mês de Maria e os altares devem estar adornados com flores brancas. Devemos agradecer Deus ou a natureza que nos deu as estrelas para adornar o céu. E as flores para adornar os prados. E as várzeas e os bosques. Quando eu seguia na Avenida Cruzeiro do Sul, ia uma senhora com um sapato azul e uma bolsa azul. A Vera disse-me. Olha, mamãe. Que mulher bonita. Ela vai no meu carro. É que a minha filha, Vera Eunice, diz que vai comprar um carro só para carregar pessoas bonitas. A mulher sorriu e a Vera prosseguiu. A senhora é cheirosa. Percebi que a minha filha sabe bajular. A mulher abriu a bolsa e deu-lhe vinte cruzeiros. Aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. E faço isso em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar. Mas os sapatos já estão fracos e aturam só seis dias. Antigamente, isto é, de 1950 até 1956, os favelados cantavam. Faziam batucadas. Em 1957, 1958, a vida foi ficando causticante. Já não sobra dinheiro para eles comprar pinga. As batucadas foram cortando-se até extinguir-se. Outro dia, eu encontrei um soldado. Perguntou-me. Você ainda mora na favela? Por quê? Porque vocês deixaram a Rádio Patrulha em paz. É o dinheiro que não sobra para a guardente. Deitei o João e a Vera e fui procurar o José Carlos. Telefonei para a central. Nem sempre o telefone resolve as coisas. Tomei o bonde e fui. Eu não sentia frio. Parece que o meu sangue estava a 40 graus. Fui falar com a polícia feminina, que me deu a notícia do José Carlos que estava lá na rua Asdrubal, Nascimento. Que alívio! Só quem é mãe que pode avaliar. Eu dirigi para a rua Asdrubal, Nascimento. Eu não sei andar à noite. A fusão das luzes desvia-me do roteiro. Preciso ir perguntando. Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Durante a noite há mais silêncio. Cheguei na rua Asdrubal, Nascimento. O guarda mandou-me esperar. Eu contemplava as crianças. Umas choravam, outras estavam revoltadas com a interferência da lei, que não lhes permite agir à sua vontade. O José Carlos estava chorando. Quando ouviu a minha voz, ficou alegre. Percebi o seu contentamento. Olhou-me. E foi o olhar mais terno que eu já recebi até hoje. As oito e meia da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos, que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. 20 de maio O dia vinha surgindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou. E convidou-me para cantar. Cantamos. O João e José Carlos tomaram parte. Amanheceu garuando. O sol está elevando-se. Mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando. Tem época que é sol que predomina. Tem época que é a chuva. Tem época que é o vento. Agora é a vez do frio. E entre eles não deve haver rivalidades. Cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos decorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, estes paletol que elas ganharam de outras e que de há muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. E os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me, porque eu também sou favelada. Sou o rebotalho. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os filhos, que o Frei Luís lhes dá, enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas. Uns porque não encontram emprego. Outros porque estão doentes. Outros porque embriagam-se. Eu não preocupo-me com os homens delas. Se fazem bailes, eu não compareço porque não gosto de dançar. Só interfiro-me nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem dessa antipatia por mim. Com os homens e as mulheres, eu tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras ternas e suaves, eu reservo para as crianças. Tem um adolescente por nome Julião, que às vezes espanca o pai. Quando bate no pai, é com tanto sadismo e prazer, acha que é invencível. Bate como se estivessem batendo num tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando Julião vai preso, o pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água, como se estivesse acompanhando um santo no andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Eles não precisam residir na favela. Tem casa no alto de Vila Maria. Às vezes, mudam algumas famílias para a favela, com crianças. No início, são educadas, amáveis. Dias depois, usam o calão. São soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome, há de dizer. Quem escreve isso é louco. Mas quem passa fome, há de dizer. Muito bem, Carolina. Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olhe o povo com os olhos semi-cerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo. E a comida era pouca. Eu fiz um pouco do macarrão com feijão. E o meu filho, João José, disse-me. Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse. É que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco, morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas, que há muito ela vive pedindo. Porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era a alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade. Estava na favela. Na lama, às margens do Tietê. E com nove cruzeiros apenas. Não tenho açúcar, porque ontem eu saí. E os meninos comeram o pouco que eu tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome. A dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço. Braço desutrido. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer. Porque em 1953, eu vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia, eu ia vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim, no lixão, como é denominado o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e descolhiam os pedaços. Disse-me, leva Carolina, dá pra comer. Deu-me os pedaços. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne. Para comer os pães duros ruídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há dois dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando. Faz de conta que eu não presenciei essa cena. Isso não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados. Mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi os ferros no zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia, encontraram o pretinho morto. Os dedos do seu pé abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé pareciam leque. Não trazia documentos. Foi sepultado como um zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. De quatro em quatro anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome. Quem tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Quando eu fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disso. Agora eu vou na casa da dona Julita trabalhar para ela. Fui catando papel. O senhor Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi a Avenida Tiradentes, catando papel. Cheguei na rua Freio Antônio Santana de Galvão 17, trabalhar para a dona Julita. Ela disse-me para eu não iludir com os homens, que eu posso arranjar outro filho, e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei. Em relação aos homens, eu tenho experiências amargas. Já estou na maturidade. Quadra que o senso já criou raízes. Achei um cará no lixo, uma batata doce e uma batata souça. Cheguei na favela, os meus meninos estavam roendo um pedaço de pão duro. Pensei, para comer estes pães, era preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei lá na fábrica peixe. Pus o cará e a batata, e água. Assim que ferveu, eu pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados, aos poucos, estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social com relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar a batata doce. 22 de maio. Eu hoje estou triste. Estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou um macarrão. Eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas. Eles comeram. Tenho os metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu treze cruzeiros. Comprou um copo de água mineral. Dois cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu o favelado com essas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta a vaidosa e tua coroa de ouro que são os arranha-céus. Que veste veludo e seda e calça meias de algodão que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede. Mamãe, vende eu para a dona Julita porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existe brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957, eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido a eu carregar muito ferro, fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passar fome, fui pedir auxílio ao propalado serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é pungente ver os dramas que ali se desenrola. A ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me enviou para o serviço social da Santa Casa. Falei com a Dona Maria Aparecida, que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Resolvi ir no palácio e entrei na fila. Falei com o Sr. Alcides, um homem que não é niponico, mas é amarelo como manteiga deteriorada. Falei com o Sr. Alcides. Eu vim aqui pedir um auxílio porque estou doente. O Sr. mandou-me ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro mandou-me ir na Santa Casa. E eu gastei o único dinheiro que eu tinha com as conduções. Prende ela! Não me deixaram sair. E um soldado pôs a baioneta no meu peito. Olhei o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe, eu sou pobre, por isso é que vim aqui. Surgiu o Dr. Oswaldo de Barros, o falso filantrópico de São Paulo, que está fantasiado de São Vicente de Paula. E disse, chama o carro de preso. 23 de maio. Levantei-me de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas. Se tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja, é devido a revir a volta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que quem não tem de ir para o céu, não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir na favela. Fiz a comida. Achei bonita a gordura frigindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Antigamente era macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá. Quando pôs a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram a cor negra do feijão. Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que nos rodeia. Nas ruas e casas comerciais, já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos. São reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições. Que é o cavalo de Troia que aparece de quatro em quatro anos. O céu é belo, digno de contemplar porque as nuvens vagueiam e formam paisagens desumbrantes. As brisas suaves perpassam conduzindo os perfumes das flores. E o astro-rei, sempre pontual, para despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço demonstrando contentamento. À noite, surgem as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa nos entristece. Os preços. Quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. A Tereza, irmã da Meire, bebeu soda. E sem motivo. Disse que encontrou um bilhete de uma mulher no bolso do seu amado. Perdeu muito sangue. Os médicos dizem que esse alassarar ficará imprestável. Tem dois filhos. Um de quatro anos e outro de nove meses. 26 de maio. Amanheceu chovendo. E eu tenho só quatro cruzeiros. E um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para pôr os ossos ferver. Ainda tenho um pouco de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz duas semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que paga hoje. Se ela pagar, eu compro sabão. Há dias que não vinha polícia aqui na favela. E hoje veio. Porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência. Que o velho chorou e foi chamar a polícia. 27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo. Para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café. E andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar. Mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei. Já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão. Tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel. Recebi seis cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão. Mas vi que não podia, porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pisar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na vida. Chegou a rádio Patrulha, que veio trazer dois negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz. Quatro e seis anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhas da cidade. O que vão encontrando pelas ruas vão comendo. Cascas de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moedas de alumínio. O novo dinheiro em circulação. 28 de maio Amanheceu chovendo. Tenho só três cruzeiros, porque emprestei cinco para a Leila ir buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar roupa. Estou com frio, e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é o que as crianças presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher, porque quando os casais se embriagam, brigam. A mulher, para não apanhar, sai nua para a rua. Quando começam as brigas, os favelados deixam seus afazeres para presenciar os bate-fundos. De modo que, quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Povinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando o Armin estava lhe batendo. Eu não vi. Ah, que pena. E que jeito a mulher nua. E o outro, para citar-lhe, aproxima-lhe a boca do ouvido. E ecoa-se as gargalhadas estrepitosas. Tudo que é obsceno pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Tem barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos de alvenaria dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só aparecem aqui, no quarto de despejo, nas épocas eleitorais. Esse ano, já tivemos a visita do candidato a deputado, doutor Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do frio. O que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte. Quem tira proveito aqui são os nortistas, que trabalham e não dissipam. Compram casa ou retornam-se ao norte. Aqui na favela, há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar. E os aluguéis são de 500 a 700 cruzeiros. E os que fazem barracões para vender. Gasta 4 mil cruzeiros e vendem por 11 mil cruzeiros. Quem fez muitos barracões para vender foi o Tibúrcio. 29 de maio. Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizam-se para o poente. Apenas o frio nos sustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletol. E eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Conduí-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não tenha mais ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá isso é mentira. Mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. 30 de maio Troquei a vera e saímos. Ia pensando Será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O José Carlos chegou com uma sacola de biscoitos que ratou no lixo. Quando eu vejo eles comendo as coisas do lixo, penso E se tiver veneno? É que as crianças não suportam a fome. Os biscoitos estavam gostosos. Eu comi pensando naquele provérbio. Quem entra na dança deve dançar. E como eu também tenho fome, devo comer. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas. Andar curvado e os olhos fitos no solo, como se pensasse na sua desdita por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou o colibre acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Hoje ninguém vai dormir, porque os favelados que não trabalham já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas, tudo serve para acompanhar o cantar desafinado dos notivagos. 31 de maio Sábado, o dia que quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para sábado e o domingo. Fiz o café e os pães que ganhei ontem. Pus feijão e fogo. Quando eu lavava o feijão, pensava Eu hoje estou parecendo gente bem. Vou cozinhar feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quitanda da rua Guaporé. Quando eu voltava para a favela, na avenida Cruzeiro do Sul, 728, uma senhora pediu-me para eu jogar um cachorro morto dentro do Tietê, que ela dava-me cinco cruzeiros. Deixei a Vera com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando os meus passos à paulistana. Quer dizer, andar com pressa. Quando voltei, ela deu-me seis cruzeiros. Quando recebi os seis cruzeiros, pensei Já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer que cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é barracão. O barraco, tanto no interior como no exterior, estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fritei o quintal. O lixo podre exalava mau cheiro. Só os domingos que eu tenho tempo de limpar. Eu havia comprado um ovo e quinze cruzeiros de banho no seu Eduardo. E fritei o ovo para ver se parava as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazendo jantar. Arroz, feijão, pimentão e chouriço e mandioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse, Hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que viu ela a primeira vez. A senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isso aqui é um lugar para os porcos. Mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós. 1 de junho É o início do mês e o ano que desliza. E a gente vendo os amigos morrer e outros nascer. É três e meia da manhã. Não posso dormir. Chegou o tal Vitor, o homem mais feio da favela, o representante do bicho papão. Tão feio e tem duas mulheres. Ambas vivem juntas no mesmo barraco. Quando ele veio residir na favela, veio demonstrando valentia. Dizia, eu fui vacinado com o sangue do lampião. Dia 1 de janeiro de 1958, ele disse-me que ia quebrar minha cara, mas eu lhe ensinei que A é A e B é B. Ele é de ferro e eu sou de aço. Não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que espada. E as feridas são insicatrizáveis. Ele deixou de aborrecer-me porque eu chamei a rádio-patrulha para ele. E ele ficou quatro horas detido. Quando ele saiu, andou dizendo que ia matar-me. Então Adalberto disse-lhe, é o pior negócio que você vai fazer, porque se você não matá-la, ela é quem te mata. Eu tenho uma habilidade que não vou relatar aqui, porque isso há de defender-me. Quem vive na favela deve procurar isolar-se, viver só. O Vítor está tocando rádio. Penso. Hoje é domingo e nós podíamos dormir até as oito, mas aqui não há consideração mútua. Eu nada tenho o que dizer da minha saudosa mãe. Ela era muito boa. Queria que eu estudasse para a professora. Foi as contingências da vida que lhe impossibilitou concretizar o seu sonho. Mas ela formou o meu caráter, ensinando-me a gostar dos humildes e dos fracos. É por isso que eu tenho dó dos favelados, se bem que aqui tem pessoas dignas de desprezo, pessoas de espírito perverso. Essa noite, a dona Amália e o seu companheiro brigaram. Ela disse-lhe que ele está com ela por causa do dinheiro que ela lhe dá. Só se ouvia a voz de dona Amália, que demonstrava prazer na polêmica. Ela teve vários filhos. Distribuiu todos. Tem dois filhos moços que ela não os quer em casa. Pretere os filhos e prefere os homens. O homem entra pela porta. O filho é raiz do coração. É quatro horas. Eu já fiz o almoço. Hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão e repolho e linguiça. Quando eu faço quatro pratos, penso que sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance do favelado, fico sorrindo à toa, como se estivesse assistindo um espetáculo deslumbrante. Lavei as roupas e o barracão. Agora vou ler e escrever. Vejo os jovens jogando bola. E eles correm pelo campo demonstrando energia. Penso, se eles tomassem leite puro e comessem carne... 2 de junho. Amanheceu fazendo frio. Acendi o fogo e mandei o João ir comprar pão e café. O pão, o Chico do Mercadinho cortou um pedaço. Eu xinguei o Chico de ordinário, cachorro. Eu queria ser um raio para cortar ele em mil pedaços. O pão não deu e os meninos não levaram lanche. De manhã eu estou sempre nervosa. Com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me cinquenta cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de sessenta e cinco cruzeiros. Pensei, ah, o dinheiro que faz morte, que faz ódio criar raiz. 3 de junho. Quando eu estava no ponto do bonde, a Vera começou a chorar. Queria pastéis. Eu estava só com dez cruzeiros. Dois para pagar o bonde e oito para comprar carne moída. A dona Geralda deu-me quatro cruzeiros para eu comprar os pastéis. Ela comia e cantava. E eu pensava, o meu dilema é sempre a comida. Tomei o bonde. A Vera começou a chorar porque não queria ir em pé e não tinha lugar para sentar. Quando eu estou com pouco dinheiro, procuro não pensar nos filhos que vão perder pão. Desvio meu pensamento para o céu. Tenso. Será que lá em cima tem habitantes? Será que eles são melhores do que nós? Será que o nosso predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada igual aqui na terra? Ou é uma nação única? Será que lá existe favela? E se lá existe favela, será que quando eu morrer eu vou morar na favela? Quando eu comecei a escrever, ouvi vozes alteradas. Faz tempo que não há briga na favela. Era a Odete e o seu esposo que estão separados. Brigavam porque ele trouxe outra mulher no carro que ele trabalha. Elas estavam na casa do seu Francisco, irmão do Alcino. Saíram para a rua. Eu fui ver a briga. Agrediram a mulher que estava com Alcino. Quatro mulheres e um menino avançaram na mulher com tanta violência e lhe jogaram no solo. A Marli saiu. Disse que ia buscar uma pedra para jogar na cabeça da mulher. Eu pus a mulher no carro e o Alcino e mandei eles irem embora. Pensei em chamar a polícia. Mas até a polícia chegar, eles matavam a mulher. O Alcino deu uns tapas na sogra, que é a pior agitadora. Se eu não entro para auxiliar o Alcino, ele ia levar desvantagem. As mulheres da favela são horríveis numa briga. O que podem resolver com palavras, elas transformam em conflito. Parecem corvos numa disputa. A Odete revoltou-se comigo por ter defendido Alcino. Eu disse, você tem quatro filhos para criar. Eu não me importo. Eu queria era matá-la. Quando eu empurrava a mulher para dentro do carro, ela disse-me, só a senhora é que é boa. Eu tinha a impressão que estava retirando um pedaço de osso da boca dos cachorros. E a Odete, vendo seu esposo sair com a outra no carro, ficou furiosa. Vieram xingar-me de intrometida. Eu penso que a violência não resolve nada. A assembleia de favelados é com paus, facas, pedradas e violências. A favela é o quarto das surpresas. Essa é a quinta mulher que o Alcino traz aqui na favela. E a sua esposa, quando vê, briga. A favela hoje está quente. Durante o dia, a Leile e o seu companheiro Arnaldo brigaram. O Arnaldo é preto. Quando veio para a favela, era menino. Mas que menino! Era bom, educado, meigo, obediente. Era o orgulho do pai de quem lhe conhecia. Esse vai ser um negro, sim, senhor. É que na África, os negros são classificados assim. Negro tu, negro turututu, é negro sim, senhor. Negro tu é o negro mais ou menos. Negro turututu é o que não vale nada. E o negro sim, senhor é o da alta sociedade. Mas o Arnaldo transformou-se em negro turututu depois que cresceu. Ficou estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. Não sei como que é que uma pessoa pode desfazer-se assim. Ele é compadre da dona Domingas. Mas que compadre? Dona Domingas é uma preta boa, igual ao pão. Calma e útil. Quando a Leila ficou sem casa, foi morar com a dona Domingas. A dona Domingas era quem lavava a roupa da Leila, que lhe obrigou a dormir no chão e lhe dar o leito. Passou a ser a dona da casa. Eu dizia, reage Domingas. Ela é feiticeira, pode botar um feitiço em mim. Mas o feitiço não existe. Existe sim, eu vi ela fazer. É porque a Leila andava dizendo que consertava vidas. E eu vi várias senhoras ricas aparecer por aqui. Havia a tal dona Guilmar, Ediviges Gonçalves, a mulher que tem vários nomes e várias residências porque compra a prestação e não paga, e dá o nome trocado onde compra. Quando sai na rua, aparece a Maria Antonieta, e a dona Guilmar concorreu para escravizar a dona Domingas. A dona Domingas recebe uma pinção do seu extinto esposo, e era obrigada a dar dinheiro para a Leila, que é companheira do Arnaldo. Ele, sendo o compadre da Domingas, era para defender a comadre, mas ele explorava, dividia o dinheiro entre os dois, e ainda praticava suas cenas amorosas perto do afiliado. A dona Domingas saiu de casa, foi para a Carapicuíba, morar com a dona Irassema. Ficou com seu filho, Naicon. Eu fiz tudo para retirar o menino, mas a Leila lhe dizia, eu sou feiticeira, se você for embora, eu faço você virar um elefante. Eu encontrava o Naicon. Bom dia, Naicon. Você não quer ir com a tua mãe? Eu não vou, porque a Leila disse-me que ela é feiticeira, e se eu for, ela vai fazer eu virar um elefante, e o elefante é um bicho muito feio. Sabe, Nona Carolina, e se ela fazer tu virar um porco? Eu tenho que comer lavagem, e alguém há de querer me pôr no chiqueiro para eu engordar. Vão me capar. E se ela fazer eu virar um cavalo, alguém há de me pôr para puxar uma carroça, e ainda me dá a escotada. Quando o Naicon começou a passar fome, foi com a mãe. Pensei, a fome também serve de juiz. Um dia, eu discutia com a Leila. Ela e o Arnaldo puseram fogo no meu barracão. Os vizinhos apagaram. 5 de junho. Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los, fui na Assembleia, a sucursal do Purgatório, porque a matriz é a sede do Serviço Social, no Palácio do Governo. Foi lá que eu vi ranger de dentes. Vi os pobres sair chorando, e as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comovem os poetas de salão, mas os poetas do lixo, os idealistas da favela. Um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. 6 de junho. O José Carlos faz dias que não para em casa. Quando chega para dormir, é 10h30 da noite. Hoje de manhã, ele apanhou. Avisei-lhe que, se chegar às 10h da noite, não abro a porta. Comprei um pão às duas horas, e cinco horas, fui partir um pedaço, já está duro. O pão atual fez uma dupla com o coração dos políticos. Duro, diante do clamor público. Hoje, brigaram aqui na favela. Brigaram por causa de um cachorro. A briga foi com os baianos, que só falavam em peixeiras. Os meninos tomaram café e foram à aula. Eles estão alegres porque hoje teve café. Só quem passa fome é que dá valor à comida. Eu e a Vera fomos catar papel. Passei no frigorífico para pegar linguiça. Contei nove mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar tudo, contar tudo, marcar os fatos. Encontrei muito papel nas ruas. Ganhei 20 cruzeiros. Fui no bar tomar uma média. Uma para mim e outra para a Vera. Gastei 11 cruzeiros. Fiquei catando papel até às 11 e meia. Ganhei 50 cruzeiros. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia a guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia para minha mãe, Por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia, Se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava sempre distanciando. Igual os políticos distante do povo. Eu cansava e sentava. Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar. Não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrerem o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para a mamãe, O arco-íris foge de mim. Nós somos pobres. Viemos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginais. Não mais se vê os corvos voando das margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Quando eu fui catar papel, encontrei um preto. Estava rasgado e sujo, que dava pena. Nos seus trajes rotos, ele podia representar-se como diretor do sindicato dos miseráveis. O seu olhar era um olhar angustiado, como se olhasse o mundo com desprezo. Indigno para um ser humano. Estava comendo uns doces que a fábrica havia jogado na lama. Ele limpava o barro e comia os doces. Não estava embriagado, mas vacilava no andar. Cambaleava. Estava tonto de fome. Encontrei com ele outra vez, pena no depósito, e disse-lhe, O senhor espera que eu vou vender este papel e dou-te cinco cruzeiros para o senhor tomar uma média. É bom beber um cafezinho de manhã. Eu não quero. A senhora cata estes papéis com tantas dificuldades para manter os teus filhos e deve receber uma migalha e ainda quer dividir comigo. Esse serviço que a senhora faz é serviço de cavalo. Eu já sei o que vou fazer da minha vida. Daqui uns dias, eu não vou precisar de mais nada deste mundo. Eu não pude viver nas fazendas. Os fazendeiros me exploravam muito. Eu não posso trabalhar na cidade porque aqui tudo é a dinheiro e eu não encontro emprego porque já sou idoso. Eu sei que vou morrer porque a fome é a pior das enfermidades. O homem parou de falar bruscamente. Eu segui com o meu saco de papel nas costas. Tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. Adio bobagem ficar rodando para aqui, para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Procurei a Vera. Não encontrei. Gritei. Não apareceu. Fui na portuguesa de desportos. Já está iniciando os festejos juninos. Ela não estava lá. Fui no ponto de bonde três vezes. Eu já estava pensando em ir no juizado de menores e a gastar o dinheiro reservado para o pão. Quando cheguei na favela para pegar os documentos para eu ir na cidade, a Vera estava procurando. Disse-me que estava procurando balões e que estava cansada de correr. Hoje eu fiz o almoço. Quando tem carne, eu fico mais animada. Mas, quando é polenta, eu já sei que vou ter complicações com as crianças. Feijão, arroz e pastéis. Já faz tempo que os meninos estão pedindo pastéis. O João está sorrindo à toa. O pastel é um acontecimento aqui em casa. Quando eu digo casa, penso que estou ofendendo as casas de tijolos. Hoje os favelados estão apreciando os briguentos. São dois irmãos, o Vicente e o João Coque. Lá em frente ao mercadinho estão brigando dois baianos. E são irmãos. Nem parece que geraram no mesmo ventre. Os vizinhos de Alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebam seus olhares de ódio porque eles não querem a favela aqui. Que a favela deturpou o bairro. Que tem nojo da pobreza. Esquecem eles que na morte todos ficam pobres. O que eu sei é que a praga dos favelados pega. Quando nós mudamos para a favela, nós íamos pedir água nos vizinhos de Alvenaria. Quem nos dava água era a Dona Aida Cardoso. Três vezes ela nos deu água. Ela nos disse que dava água só nos dias úteis. Aos domingos ela queria dormir até mais tarde. Mas o favelado não é burro. Mas foi vacinado com sangue de burro. Um dia foram buscar água e não encontraram a torneira do jardim, onde os favelados pegavam água. Formou-se uma fila na porta da Dona Aida. E todos chamavam. Eu queria água para fazer a mamadeira. Meu Deus, como é que nós vamos fazer sem água? Nós íamos noutras casas. Batíamos na porta. Ninguém respondia. Não aparecia ninguém para nos atender. Para não ouvir isso. A senhora pode nos dar um pouco d'água? Eu carregava a água da rua Guaporé, do depósito de papel. Outros traziam a água do serviço, nos garrafões. Uma tarde de terça-feira. A sogra de Dona Aida estava sentada e disse. Podia dar um enchente e arrasar a favela e matar esses pobres cacetes. Tem hora que eu revolto contra Deus, por ter posto gente pobre no mundo, que só serve para mular os outros. A tina da Dona Mulata, quando soube que a sogra da Dona Aida pedia a Deus para enviar um enchente para matar os pobres favelados, disse. Quem há de morrer afogado há de ser ela. Na enchente de 49 morreu o Pedro Cardoso, filho de Dona Aida. Quando eu soube que o Pedrinho havia morrido afogado, pensei na decepção que teve a sua avó que pedia água, água, bastante água para matar os favelados. E veio água e matou-lhe o neto. É para ela compreender que Deus é sóbrio. É o advogado dos humildes. Os pobres são criaturas de Deus. E o dinheiro é um metal criado e valorizado pelo homem. Se Deus avisasse a Dona Aida que ela, por não nos dar água, ia perder o seu filho para sempre, creio que ela estaria nos dando água até hoje. O Pedro pagou em holocausto o orgulho de sua avó e a maldade de sua mãe. E é assim que Deus repreende. 9 de junho Eu saí. Quando eu estava catando papel em frente à Bela Vista, eu tive um aviso que eu ia ter aborrecimento. Fiquei triste. Quando eu passava na rua Pedro Vicente, um senhor deu uma bexiga de borracha para a Vera. Ela ficou contente e disse que ele ia para o céu. Quando nasceu a Vera, eu fiquei sozinha aqui na favela. Não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas, olhar os meus filhos. Os meus filhos dormiam sujos. Eu fiquei na cama pensando nos filhos, com medo deles ir brincar nas margens do rio. Depois do parto, a mulher não tem forças para erguer um braço. Depois do parto, eu fiquei numa posição incômoda, até quando Deus me deu forças para ajeitar-me. Eu já estava deitada quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando o cinema na rua. Não acreditei no que eu via. Resolvi ir ver. Era a Secretaria da Saúde. Veio passar um filme para os favelados ver como é que o caramujo transmite a doença anêmica. Para não usar as águas do rio. Que as larvas desenvolvem-se nas águas. Até a água, que em vez de nos auxiliar, nos contamina. Nenhum ar que respiramos não é puro, porque jogam lixo aqui na favela. Mandaram os favelados fazer-me quitórios. 11 de junho Já faz seis meses que eu não pago a água. 25 cruzeiros por mês. E por falar na água, o que eu não gosto e tenho pavor é de ir buscar água. Quando as mulheres aglomeram na torneira, enquanto esperam a sua vez para encher a lata, vai falando de tudo e de todos. Se uma mulher está engordando, elas dizem que está grávida. Se está emagrecendo, elas dizem que está tuberculosa. Temos aqui a Dona Benedita, que está com 82 anos. Começou a engordar. É filho. A Dona Benedita está grávida. Não diga. Naquela idade? Isso é o fim do mundo. De quantos meses? Seis, sete, a data que vinha na mente. E quando alguém ia levar roupinhas para a Dona Benedita, ela xingava e rogava praga. Dizia. Eu não sou mãe da que já saiu da circulação. Como é que eu posso ter filho? Eu já estou aposentada. Quando eu ouvi os rumores, pensava. Quem teve filhos nessa idade foi só Santo Isabel, mãe de São João Batista. Todos os dias há uma novidade aqui na favela. Quando inaugura uma portuguesa de desportos, os portugueses que reside aqui, por perto, foram. E a Dona Isaltino esqueceu umas roupas no quintal. No outro dia, não encontrou as roupas. A Dona Sebastiana disse para a Dona Isaltina que a ladra era a Leila. A Dona Isaltina foi chamar a rádio-patrulha. E ela interrogava a Leila com tanta energia que acabou descobrindo as roupas no fosso de excrementos. Pegaram um pau e retiraram as roupas. E a polícia obrigou a Leila a lavar. Um carro da prefeitura que vinha trazer água jogava água e a Leila lavava. Ela dizia, Não fui eu quem tirou as roupas. Eu sou vagabunda, mas não sou ladra. O povo da favela sempre achava tempo para presenciar esses espetáculos. O juiz pegou uma jovem débil mental. Disseram que ela havia fugido com o japonês. Hoje, ela apareceu e disse ser mentira. Eu fui na Dona Julita. Ela deu-me café, sabão e pão. Na Avenida do Estado, 1140, ganhei muito papel. Recebi 98 cruzeiros. Deu para comprar óleo, carne e açúcar. Ganhei umas bananas, fiz doce. José Carlos está mais calmo depois que botou os vermes. 21 vermes. 12 de junho. Eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contempo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu. A estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. O tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada. As mulheres interviram. Eu fico admirada do senhor Alexandre temer o Valdemar, porque as mulheres resolutas da favela espancam o Valdemar com vassouras e chinelos. Mas quando alguém lhe teme, ele prevalece. 13 de junho. Vesti as crianças e eles foram para a escola. Fui catar papel. No frigorífico, vi uma mocinha comendo salsichas do lixo. Você pode arranjar um emprego e levar uma vida reajustada. Ela perguntou-me se catar papel ganha dinheiro. Afirmei que sim. Ela disse-me que quer um serviço para andar bem bonita. Ela está com 15 anos. Época que achamos um mundo maravilhoso. Época em que a rosa desabrocha. Depois, vai caindo pétala por pétala e surgem os espinhos. Uns cansam da vida, suicidam. Outros passam a roubar. Olhei o rosto da mocinha. Está com boqueira. Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. E o terrestre. E o atacadista. A lentilha está sem cruzeiros o quilo. Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, cantei e pulei. E agradeci o rei dos juízes, que é Deus. Foi em janeiro quando as águas invadiu os armazéns e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de preços. Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio. Bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos peixes que não trabalham e passam bem. Hoje eu estou lendo. E li o crime do deputado de Recife, Ney Maranhão. Li o jornal para as mulheres da favela ouvir. Elas ficaram revoltadas e começaram a xingar o assassino. E li rogar praga. Eu já observei que as pragas desfaveladas pegam. Os bons eu enalteço. Os maus eu critico. Devo reservar as palavras suaves para os operários. Para os mendigos, que são escravos da miséria. 14 de junho Está chovendo. Eu não posso catar papel. O dia que chove, eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso os uniformes dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera não vai sair comigo porque está chovendo. Ajeitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico. Ganhei os ossos. Já serve. Faço uma sopa. Já que a barriga não fica vazia, tentei viver com ar. Comecei a desmaiar. Então eu resolvi trabalhar porque não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar a hora da morte é um herói. Porque quem não é forte desanima. Vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico. E que os ossos estavam limpos. Eu gosto tanto de carne. Fiquei nervosa ouvindo a mulher lamentar-se. Porque é duro a gente vir ao mundo e não poder nem comer. Pelo que observo, Deus é o rei dos sábios. Ele pôs os homens e os animais no mundo. Mas os animais quem nos alimenta é a natureza. Porque se os animais fossem alimentados iguais aos homens, havia de sofrer muito. Eu penso isso, porque quando eu não tenho nada para comer, invejo os animais. Enquanto eu esperava na fila para ganhar bolachas, ia ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com um embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar. Será que é um pedaço de queijo? Será carne? Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Tem pessoas que zombam dos que pedem. Na fábrica de bolacha, o homem disse que não ia dar mais bolacha. Mas as mulheres continuaram quietas, e a fila estava aumentando. Quando chegava alguém para comprar, ele explicava. O senhor desculpe o aspecto hediondo que esse povo dá na porta da fábrica. Mas, por infelicidade minha, todos os sábados é esse inferno. Eu ficava impaciente, porque queria ouvir o que o dono da fábrica dizia. E queria ouvir o que as mulheres diziam. Que dilema triste para quem presencia. As mulheres querendo ganhar, e o rico não queria dar. Ele dá só os pedaços de bolacha, e elas saem contentes como se fossem a rainha Elizabeth da Inglaterra, quando recebeu os três milhões em joias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de aniversário. O dono da fábrica, vendo que elas não iam embora, mandou dar. A empregada nos dava e dizia. Quem ganhar deve ir-se embora. Eles alegam que não estão em condições de dar esmola, porque a farinha de trigo subiu muito. Mas os mendigos já estão habituados a ganhar as bolachas todos os sábados. Não ganhei bolacha e fui na feira, catar verduras. Encontrei com a dona Maria do José Bento, e começamos a falar sobre o custo de vida. 15 de junho, fui comprar carne, Muita dó dos filhos, mas é uma vergonha para uma nação. Uma pessoa matar-se porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir essa sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. Penso, será que ela procurou a legião brasileira ou o serviço social? Ela devia ir nos palácios falar com os manda-chuva. A notícia do jornal deixou-me nervosa. Passei o dia xingando os políticos, porque eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. Aqui na favela tem um quadro de futebol, o rubro negro. As camisas são pretas e vermelhas. O fundador é o Almir Castilho. O quadro não é conhecido pelo público, mas já é conhecido pela polícia. Há dois anos atrás, o quadro foi jogar na penha e brigaram com o quadro adversário e a briga transformou-se em conflito. Com a intervenção da polícia, os briguentes renderam-se e havia um morto e vários feridos. Não houve prisões, mas abriram um inquérito. Cada um teve que pagar 2 mil cruzeiros ao advogado. Hoje teve uma briga. Na rua A, residem 10 baianos num barracão de 3 por 2,5. 5 são irmãos e as outras 5 são irmãs. São robustos, mal encarados, homens que havia de ter valor para o Lampião. Os 10 são pernambucanos e brigaram os 10 com o paraibano. Quando os pernambucanos avançaram no paraibano, as mulheres abraçaram o paraibano e levaram para dentro do barracão e fecharam a porta. Os pernambucanos ficaram falando que matavam e repicavam o paraibano. Queriam invadir o barracão. Estavam furiosos, igual os cães quando alguém lhes retira a cadela. Ela teve 6 filhos, 3 do Manolo e 3 de outros. Ela teve um menino que podia estar com 4 anos, mas um dia eles brigaram e brigaram e lutaram dentro de casa. A luta foi tremenda. O barraco se lava e as panelas caíam fazendo ruídos. Na confusão, o menino caiu no assoalho e pisaram-lhe em cima. Passados uns dias, perceberam que o menino estava todo quebrado. levaram para o hospital das clínicas. Engessaram o menino, mas os ossos não ligaram. O menino morreu. Agora ele está com duas meninas, uma de 2 anos e outra recém-nascida. O seu companheiro atual bebe e brigam e às vezes rolam no assoalho. Quando eu vejo essas cenas, fico pensando no menino que morreu. Tinha um soldado que aparecia por aqui. Ele procurava agradar-me e eu fugia dele. Caí na asneira de dizer para Leila que achava o soldado muito bonito, mas não queria nada com ele porque ele bebe pinga. E um dia ele veio falar comigo, cheirando pinga. Uma noite apareceu e perguntou-me Então, dona Carolina, a senhora anda dizendo que eu bebo pinga? Recordei imediatamente da Leila, porque eu tinha dito só para ela. Respondi, Eu acho o senhor bonito, mas tenho medo do senhor beber pinga. Percebi que o soldado não apreciou minhas observações. O senhor sabe que o soldado alemão não pode beber? O soldado olhou-me e disse, Graças a Deus sou brasileiro. 16 de junho O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo. Lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me, É pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Um dia, um branco disse-me, Se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas, nem o branco nem o preto conhecem a sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 17 de junho Passei a noite assim. Eu despertava e escrevia. Depois eu adormecia novamente. Às cinco da manhã, a Vera começou a vomitar. Eu dei-lhe um calmante. Ela dormiu. Quando a chuva passou, eu aproveitei para sair. Catei um saco de papel. Eu recebi só doze cruzeiros. Catei uns tomates e um pouco de alho. E vim para casa correndo porque a Vera está doente. Cheguei e ela estava dormindo. Com os meus ruídos, ela despertou-se. Disse estar com fome. Fui comprar leite e fiz um mingau para ela. Ela tomou e vomitou um verme. Depois levantou-se e andou um pouco e deitou-se outra vez. Eu fui no seu manual vender uns ferros para arranjar dinheiro. Estou nervosa com medo da Vera piorar porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico. Hoje eu estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar. 18 de junho Hoje amanheceu chovendo. A Vera ontem pôs dois vermes pela boca. Está com febre. Hoje não vai ter aulas em homenagem ao príncipe do Japão. 19 de junho A Vera ainda está doente. Ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu dei-lhe que lhe fez mal. Mas aqui na favela várias crianças estão atacadas com vermes. José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato. Mas hoje é dia de exame. Ele foi. Eu fiquei com medo porque o frio está congelando. Mas o que hei de fazer? Eu saí e fui catar papel. Fui na Dona Julita. Ela estava na feira. Passei na sapataria para pegar o papel. O saco estava pesado. Eu devia carregar o papel em duas viagens. Mas carreguei de uma vez porque queria chegar em casa porque a Vera estava doente e sozinha. 20 de junho Dei leite para a Vera. O que eu sei é que o leite está sendo despesas extras e está prejudicando a minha minguada bolsa. Deitei a Vera e saí. Eu estava tão nervosa. Acho que se eu estivesse num campo de batalha não ia sobrar ninguém com a vida. Eu pensava nas roupas por lavar, na Vera e se a doença fosse piorar. Eu não posso contar com o pai dela. Ele não conhece a Vera e nem a Vera conhece ele. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. Não tinha papéis nas ruas e eu queria comprar um par de sapatos para a Vera. segui catando papel. Ganhei 41 cruzeiros. Fiquei pensando na Vera que ia bradar e chorar porque ela, quando não tem o que calçar, fica lamentando que não gosta de ser pobre. Penso, se a miséria revolta até as crianças... 21 de junho. Vestiu José Carlos para ir na escola. Quando eu estava na rua, comecei a ficar nervosa. Todos os dias é a mesma luta. Andar igual um judeu errante atrás de dinheiro e o dinheiro que se ganha não dá pra nada. Passei no frigorífico. Ganhei uns ossos. Quando eu saía, a Vera recomendou-me para trazer os sapatos. Deixei o João brincando com ela porque hoje não tem aula para o segundo ano. Percorri várias ruas e não havia papel. Quando ganhei 30 cruzeiros, pensei, já dá pra pagar os sapatos da Vera. Mas era sábado e precisava arranjar dinheiro para o domingo e Vera já estava idealizando o cardápio de domingo. Na Avenida Tiradentes, eu ganhei umas folhas de Flandres e fui vender no depósito do Sr. Salvador Zanucci na Rua Voluntários da Pátria. Eu estava de mal com ele, mas ele não me fez mal nenhum. Até emprestou-me dinheiro quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu andava até querendo suicidar por falta de recursos. O Sr. Salvador perguntou-me por que foi que eu sumi de lá. Eu fiquei envergonhada com a sua acolhida tão gentil. Ele deu-me 31 cruzeiros. Fiquei alegre, saí correndo, ia comprar os sapatos para a Vera. Lembrei que havia deixado a sacola no depósito, mas o trânsito estava impedido. Consegui atravessar para pegar a sacola. Ele disse-me, você saiu correndo e esqueceu a sacola. Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Dei 30 para os sapatos. Fiquei com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açúcar e arroz e gordura. Pensei nos ossos. Eu ia fazer uma sopa. Tem um pouco de arroz, um pouco de macarrão. Eu misturo tudo e faço uma sopa. E a Vera, se quiser comer, come. Se não quiser, que se aperte. A época atual não é de ter preferência e nem nojo. Cheguei em casa para ver a Vera. Ela estava brincando. Pensei, ela já está melhor. Ela estava coçando-se e com a pele toda irritada. Acho que foi o chá de alho que lhe dei. Jurei nunca mais dar-lhe remédios indicados por lavadeiras de hospitais. Mostrei-lhe os sapatos. Ela ficou alegre. Ela sorriu e disse-me que está contente comigo e não vai comprar uma mãe branca. Que não sou mentirosa. Que falei que ia comprar os sapatos e comprei. Que eu tenho palavra. Eu estava tão cansada. Eu queria sair para arranjar mais dinheiro. Mas a canseira dominou-me. Ouvi as crianças gritar que estão dando cartões. Corri como flecha. A canseira sumiu. Encontrei o João que já vinha com o cartão assinando na mão. Todos estavam sorrindo como se tivesse ganhado um prêmio. Li o cartão. Era para ir buscar um prêmio e uma surpresa para seu filho na rua Javaes 171. 22 de junho. Deixei o leito às cinco horas preparando as crianças para ir na festa da rua Javaes. Dei comida para a Vera. O João não quis a minha comida. Disse-me eu vou comer lá na festa. A comida de lá deve ser melhor do que a da senhora. Ele não gosta de festa. Mas se ele sabe que vai ter comida é o primeiro a insistir e faz questão de levar a sacola. Passei na dona Julita para dizer-lhe que nós íamos numa festa. Pensei deve ser banquete porque São Luís rei de França quando convidava o povo para comer preparava um banquete. tomei o bonde. O dinheiro não dava. Cheguei lá às duas horas. A fila estava enorme. Podia ter umas três mil pessoas. Quando eles vieram nos convidar os favelados ficaram contentes. Os que não ganhou o cartão ficou chorando e dizendo que não tinha sorte. Percebi que povo da favela gosta de ganhar esmolas. Puseram umas tábuas na calçada e forraram com jornais e puseram os pães em cima. ouvi uma mulher dizer não é ruim ser pobre. Todos usavam roupas humildes alguns calçados outros descalços. Apareceu um preto alto e gordo como se fosse descendente de elefante. Falava para todos ouvir eu não sou deputado sou simplesmente amigo do povo humilde. Comecei a escrever o que observava daquela aglomeração. O senhor Zusa viu-me escrevendo porque eu sou alta e estava toda de vermelho. fui falar-lhe perguntei-lhe quem é o senhor? Oi gente eu sou o Zusa a senhora nunca ouviu falar no Zusa? Pois o Zusa sou eu. Com que finalidade o senhor faz essa festa? Faço essa festa para o povo. Eu vou pôr o senhor no jornal. Você pode me pôr onde você quiser. Não simpatizei com o tal Zusa falta qualquer coisa naquele homem para ele ser um homem completo. ele notando a impaciência do povo dizia espera vocês estão mortos de fome? Vi mulher grávida desmaiar. O Zusa deu uns pães para as mulheres e mandou elas erguer os pães para o ar para ser fotografadas. Os carros e os ônibus da CMTC encontrava dificuldades para percorrer a rua devido as crianças que atravessavam a rua de um lado para o outro. A qualquer instante eu esperava um atropelamento. Alguns reclamavam se eu soubesse que era só pão eu não vinha. O senhor Zusa mandou dois violeiros tocar e apareceu um palhaço. Que festa sem graça! Era domingo e o povo ficou espantado quando viu os indigentes superlotar o ônibus Bom Retiro. Tivemos sorte. Fomos com um cobrador que aceitava a quantia que nós dávamos. Uns dava um cruzeiro outros dava só um passe. Tinha uma mulher com crianças que vieram de Santos e ganhou só um pão e um saquinho de bala e uma régua escolar que estava escrito Lembrança do deputado Paulo Teixeira de Camargo. Tinha mulher que gastou vinte cruzeiros nas conduções e não ganharam nada. Onde estava a fila estava frio por estar na sombra. Eu saí da fila e passei para o outro lado. Devido eu ter bajulado inconscientemente o senhor Zuzza ele deu-me vários pães contei até seis. Depois parei e pedi a Deus para ele não dar-me mais pães. Ouvi várias mulheres lhe rogando praga. Tivemos sorte ao voltar. Era o mesmo condutor. Eu estava com cinco crianças e eu seis. Por isso eu fui obrigada a suplicar ao condutor que deixasse nós voltar por três cruzeiros. Era o único dinheiro que eu tinha. A Vera ficou com os pés inchados de tanto andar. Quando eu cheguei na favela vi as mulheres rogando praga nos usa. As mulheres que estavam com crianças não ganharam pão porque não iam entrar no meio do povo que dizia vamos pegar alguns pães para não perder a viagem. Encontrei o senhor Alexandre brigando com o Vicente por causa de um metro que emprestou-lhe. Era seis horas quando apareceu um carro. Era um senhor que havia casado e veio nos dar os sanduíches que sobrou. Eu ganhei alguns. Depois os favelados invadiram o carro. Os moços foram embora e disse que iam jogar os sanduíches no lixo que gente de favela são estúpidos e quadrúpedes que estão precisando de ferraduras. 23 de junho Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal mas o homem não dá porque custa caro. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada e morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com essas desorganizações. Quando cheguei na favela, os meninos estavam brincando. Perguntei-lhes se alguém havia brigado com eles. Responderam-me que só a baiana, uma vizinha que tem três filhos e que a Leila brigou com o Arnaldo e queria jogar a sua filha recém-nascida dentro do rio Tietê e foram brigando até a rua do porto. E a Leila jogou a criança no chão. A criança tem dois meses. As mulheres queriam ir chamar a polícia para levar a menina no juizado. Eu estava cansada, deitei, não tive coragem nem de trocar roupa. 24 de junho Quando cheguei na favela, encontrei a Vera que estava na rua. Ela já sabe contar tudo que presencia. Disse-me que a polícia tinha vindo avisar que a mãe do paredão tinha morrido. Ela era muito boa, só que bebia muito. Eu estava fazendo almoço quando a Vera veio dizer-me que havia briga na favela. Fui ver. Era Maria Matias que estava dando seu espetáculo histérico, espetáculo da idade crítica. Só as mulheres e os médicos é quem vai entender o que eu disse. Os favelados todos os anos fazem fogueiras, mas em vez de arranjar lenha, rouba uns aos outros. Entram nos quintais e carregam as madeiras de outros favelados. Eu tinha um caibro, eles levaram para queimar. Não sei por que é que os favelados são tão nocivos. Além deles não ter qualidades, ainda surgem os maus elementos que mesclam-se com eles. Quem vem perturbar é o Chico, o Bombril e o Valdemar. O Valdemar levanta de manhã e vem para a favela. Por que esse homem não vai trabalhar? Ele não gosta de mim. Eu gostava imensamente da mãe dele, mas a dona parecida disse-me que foi nós, os favelados, quem deturpamos o seu filho. Mas os homens da favela alguns vão trabalhar, os outros, quando não trabalham, ficam na favela. Ninguém chama o Valdemar aqui. É que ele já nasceu com o espírito inferior. Se a gente pudesse escrever sempre elogiando, se eu escrever que o Valdemar é bom elemento, quando alguém lhe conhecer não vai comprovar o que eu escrevi. Eu sentei ao redor da fogueira, o Joaquim e sua esposa Petita brigaram. Pobre Joaquim, demonstrou tolerância para não desfazer o lar. 25 de junho Fiz o café e vesti eles para ir na escola. Pus feijão no fogo, vesti a Vera e saímos. O João estava brincando, quando me viu correu, e o José Carlos assustou-se quando ouviu a minha voz. Vi uma perua do governo do Estado, serviço de saúde que vinha recolher as fezes. O jornal disse que há 160 casos positivos aqui na favela. Será que eles vão dar remédios? A maioria dos favelados não há de poder comprar. Eu não fiz o exame, fui catar papel. Ganhei só 25 cruzeiros. É que agora tem um homem que cata na minha zona. mas eu não brigo por isso, porque daqui uns dias ele desiste. O homem já está dizendo que o que ele ganha não dá nem para a pinga, que é melhor pedir esmola. Passei na fábrica e catei uns tomates. O gerente quando vê repreende, mas quem é pobre deve fingir que não ouve. Quando cheguei na favela, fiz uma salada para os meninos. Ouvi as crianças dizendo que estavam brigando. Fui ver. Era Nair e a Meire. A Nair é branca. A Meire é preta. Já faz tempo que a Meire anda prometendo que vai bater na Nair. A Meire é temida porque anda com gilete. E ela foi bater na Nair e apanhou. A Nair rasgou-lhe as roupas, deixando-lhe nua. Que gargalhada sonora. Que espetáculo apreciadíssimo para o favelado que aprecia profundamente tudo o que é pornográfico. As crianças sorri e batem palmas, como se estivessem aplaudindo. Depois, as crianças se dividem em grupos e ficam comentando. Eu vi. Eu não vi. Eu queria ver. Atualmente, as crianças não mais emocionam quando vê uma mulher nua. Já estão habituadas. As crianças acham que nas mulheres os corpos são iguais. A diferença é a cor. Os meus filhos vêm perguntar-me por que é que o corpo da mulher tem isso ou aquilo. Eu finjo que não compreendo essas perguntas incômodas. Eles dizem A mamãe é boba, ela não compreende nada. 26 de junho Houve uns boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do estado onde eles fizeram barracões sem ordem. Várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do estado, porque lá quando chove não há lama. Eles disseram que vão construir parque infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno tiniu a alvenaria e foi desapropriado. E agora o Zé Povinho está construindo o barraco. 27 de junho Hoje a Leile está embriagada e eu fico pensando como é que uma mulher que tem duas filhas em idade teira pode embriagar-se até ficar inconsciente. Dois homens vieram nos braços. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? O que eu acho interessante é quando alguém entra num bar ou em pólio logo aparece um que oferece pinga. Por que não oferece um quilo de arroz, feijão, doce, etc? Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho três filhos. Se eu viciar no álcool os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isso estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir eu não bebo porque não gosto e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu estou agindo acertadamente peço-te para dizer muito bem, Carolina. 28 de junho Hoje à noite vai ter uma corrida aqui na favela. A corrida é promovida pelo rubro negro tipo corrida São Silvestre. Compraram pinga para fazer quentão. quentão para os adultos e batata doce para as crianças. Fizeram uma fogueira. Puseram quatro luzes na praça. Estou aguardando a corrida para ver quem vai vencer. Para o primeiro colocado o prêmio é uma medalha e uma garrafa de vinho e doce para o segundo. E para o último ovos podres e uma vela. O trajeto é da favela até a igreja do Paris. O único que está alcoolisado é o Valdemar a decência na favela. Na favela tem muitas crianças. As crianças são sempre em maior número. Um casal tem oito filhos outro tem seis e daí por diante. O senhor Alfredo fez um baile está tocando vitrola. Dança só os nortistas porque os paulistas aborreceram de ouvir e dançar pisa no flú. Aproveitei enquanto o povo dança para pegar água. Arrumei a cozinha e fui para a fogueira. Quando faltava dez para as nove iniciaram a corrida. Enquanto eu aguardava o retorno dos corredores fiquei passeando. A dona Aida Cardoso fez fogueira. Eu disse que no centro da cidade não fazem fogueiras. Uma senhora respondeu-me que na cidade a fogueira é de outra forma. Retorno aos corredores. O primeiro colocado é o Joaquim. Quando foi para premiar o terceiro colocado o Arminho que era o juiz encontrou dificuldades porque havia dois homens que diziam ter chegado em primeiro lugar e as mulheres entraram como juiz. E exaltaram tanto que o Arminho acabou premiando os designados pelas mulheres a trabiliarias que predominam. Serviram quentão e vinho. Eu bebi duas xícaras. Fiquei alegre. Dancei com o senhor Benedito e com o Arminho. Quando eu percebi que o álcool estava desviando o meu senso eu fui deitar. Antes de deitar dei uma surra no João porque ele está muito mal criado. Esqueci de citar que quando eu estava esquentando fogo as mulheres começaram a falar que haviam visto o retrato do Zusa no jornal e estavam alegres. Percebi que o senhor Zusa com a festa que fez para o povo em vez de atrair amigos atraiu inimigos. Eis o que estava escrito no jornal do dia 26 de junho de 1958. Zusa pai de santo em cana. Zusa está em cana desde ontem pois ele que se chama na realidade José Onofre e tem uma aparência realmente imponente mantinha para lucros extraordinários uma tenda de umbanda no Bom Retiro a tenda pai Miguel Xangô é também diretor de uma indústria de cadeiras suspeita de irregularidades na delegacia de costumes. Zusa foto foi autuado em flagrante eu disse ao Zusa que ele ia sair no jornal eu ouvi um senhor dizendo que o Zusa era malanda mas foi as pragas das mães que gastaram dinheiro e não ganharam nada que pegou igual o visgo 29 de junho na igreja eu ganhei dois quilos de macarrão balas e biscoitos comprei três sanduíches para os meninos quando eu retornava para a favela encontrei com o senhor Aldo quando cheguei na favela estavam organizando uma corrida só para mulheres na rua A tem um baile depois que a favela superlotou-se de nortistas tem mais intriga mais polêmica e mais distrações a favela ficou quente igual a pimenta fiquei na rua até nove horas para prestar atenção nos movimentos da favela para ver como é que o povo age a noite eu já ia retirando quando surgiu a Florenciana e o Benedito a Florenciana a morta de fome vinha reclamando que a sua filha Vilma não havia ganhado nada e havia participado da corrida precisava de uma medalha quem chegou em primeiro lugar foi a Iracema a Florenciana é preta mas é tão diferente dos pretos por ser muito ambiciosa tudo o que ela faz é visando o lucro creio que se ela fosse dona de matadouro havia de comer os chifres e os cascos dos bois que descontentamento na corrida das mulheres todas queriam ser classificadas eu fico só olhando não interfiram-me porque eu não gosto de polêmica a dona rosa que aluga barracões aqui na favela e arranca couro veio dizer o senhor Francisco para arranjar-lhe quatro mil cruzeiros que ela está com as lições dos terrenos e esse dinheiro que já dei não pode ser incluído na venda do barraco não não pode esse dinheiro fica para pagar o aluguel foi a resposta de dona rosa ao senhor Francisco pobre senhor Francisco ele está doente na caixa de aposentadoria e paga 700 cruzeiros por mês de aluguel e 100 de luz sustenta quatro pessoas eu vou deitar creio que já é uma da manhã quando eu ia deitar ouvi uns rumores que na rua os baianos estavam brigando fui ver é que o Sérgio havia feito um baile e os nortistas havia feito outro e estavam dançando com a porta fechada e a mulher do xó foi dançar no baile dos nortistas mas ela dançava só com os bonitinhos e um pernambucano convidou-lhe para dançar com ele ela não quis dançar olhou o pernambucano minuciosamente e não quis dançar com ele o pernambucano quando se viu preterido enfureceu-se arrancou a peixeira da cinta e investiu na mulher do xó a única coisa que eu vejo correr com rapidez são os ratos e coelhos e os relâmpagos mas a mulher do xó quando viu a peixeira na sua direção suplantou o relâmpago o povo arrebatou-lhe a peixeira o pernambucano saiu correndo fungando e brandando hoje eu mato hoje corre sangue na favela veio correndo para a rua B e arrancou um pau da cerca do senhor Antônio Venâncio e voltou para a rua A chegou na casa do xó e bradava sai pra fora sai pra fora biscate vagabunda deu-se uma confusão tremenda os nortistas falavam e eu não entendia nada se no norte eles forem assim o norte deve ser horroroso e naquela confusão a mulher do xó desapareceu igual fumaça outra coisa que observei hoje noite de São Pedro o que observei na favela e não está certo é isto tem um soldado vulgo Taubaté é o predileto de algumas mulheres aqui da favela ele passa as noites aqui o soldado é turbulento que bom se o tenente retirasse esse soldado da favela qualquer coisa pra ele é tiro já feriu dois da favela na rua B na casa do extinto senhor Sebastião Gonçalves fizeram uma fogueira eu fiquei sem sono porque eu não posso beber álcool e eu bebi que então apareceu a RP 44 eu segui os guardas como eu já expliquei os nortistas falavam tanto que ninguém compreendia os guardas foram-se e eu saí da rua A e fui para a rua B sentei perto da fogueira todos falavam a conversa não me interessava mas eu fiquei falavam nas brigas no jogo de futebol na Suíça e na pretensão do homem ir na lua uns dizia que o homem vai outros que não vai e eu quando ouvi o vai não vai já fiquei pensando numa briga porque aqui na favela tudo inicia bem e termina com brigas fiquei esperando a portuguesa de desportos soltar os foguetes porque se eu deitasse antes tinha que despertar com os foguetes uma senhora que esquentava fogo disse-me que a Angelina Preta bateu no seu filho Argemiro de oito anos e não quer que ele passe na rua A para pegar água 30 de junho fiz café e fui buscar água ouvi um grito fui ver o que era era a Odete brigando com seu companheiro ela dizia Dona Carolina vai chamar a polícia eu lhe aconselhava para ficar quieta Odete você está grávida eles estavam atracados eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar essas cenas a Odete estava semi-nua com seios à mostra eles brigam sem saber porque é que estão brigando as vizinhas contou-me que a Odete jogou água fervendo no rosto do seu companheiro hoje vários homens não foram trabalhar coisa de segundas-feiras parece que eles já estão cansados de trabalhar 1 de julho eu percebo que se esse diário for publicado vai magoar muita gente tem pessoa que quando me vê passar saem da janela ou fecham as portas esses gestos não me ofendem eu até gosto porque não preciso parar para conversar quando passei perto da fábrica vi vários tomates ia pegar quando vi o gerente não aproximei porque ele não gosta que pega quando descarregam os caminhões os tomates caem no solo e quando os caminhões saem esmagam-os mas a humanidade é assim prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar quando ele afastou se fui pegar uns tomates depois fui catar mais papéis encontrei o sanção o carteiro ele ainda não cortou os cabelos ele estava com os olhos vermelhos pensei será que ele chorou ou vontade de fumar ou está com fome coisas tão comum aqui no brasil fitei o seu uniforme descorado o senhor Kubitschek que aprecia pompas devia dar outros uniformes para os carteiros ele olha-me com o meu saco de papel percebi que ele confia em mim as pessoas sem apoio igual ao carteiro quando encontra alguém que condoe-se deles reanimam o espírito eu não gosto do Kubitschek o homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar mas não sabe escrever o baiano esposo de dona Zefa é meu vizinho e veio queixar-se que o José Carlos aborrece o que eu sei é que com tantos baianos na favela os favelados veteranos estão mudando-se eles querem ser superior pela força para ficar livre deles os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarpam-se eu disse-lhe teus filhos também aborrecem-me abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam eu não sabia disso e nem ia saber porque eu não faço reclamações de crianças porque eu gosto das crianças aqui reside uma nortista que é costureira eu gostava muito dela lhe favorecia no que eu podia um dia o meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água no outro dia veio um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei a ela porque havia jogado água no meu filho eu joguei fria mas se ele me aborrecer outra vez eu quero jogar água quente com soda para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém a minha simpatia pela dona chiquinha arrefeceu no outro dia a dona chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela que ela ia buscar a peixeira não lhe dei confiança 3 de julho eu estava escrevendo quando ouvi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo o meu filho José Carlos ele anda dizendo que vai bater no menino se fosse uma repreensão justa mas a dele é implicância onde é que já se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 anos para brigar mas o Antônio Nascimento nasceu com as ideias ao avesso a filha da Dirce morreu era duas gêmeas atualmente ela tem tido partos duplos o ano passado morreu o casal de gêmeos o menino num dia e a menina no outro e agora fenece outra quando morre alguém aqui na favela os malandros saem pelas ruas pedindo esmolas para sepultar os que falece embolsam o dinheiro e gastam na bebida os favelados estão comentando o retorno dos jogadores 4 de julho quando eu passava na rua Eduardo Chaves uma senhora chamou-me e deu-me umas panelas de alumínio papéis e um quilo de carne assada com batatas creio que ela deu-me a carne por causa da Vera que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá porque lá tem muitas coisas boas para comer que ela gosta de carne e quer casar com açougueio já percebi que minha filha é revoltada ela tem pavor de morar na favela um dia apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitória veio com um menino por nome César a preta disse que era empregada de Dona Mara que dança na Boite Oasis na rua 7 de Abril para eu emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na Avenida São João a preta disse-me que estava estudando música no Conservatório Dramático Musical quem indicou meu barraco para a preta foi a Florenciana ela deu-me este endereço Avenida São João 190 andar 82 apartamento 23 o que deixou-me preocupada foi o prédio ter 82 andar ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim depois pensei eu não saio do quarto de despejo o que posso saber o que se passa na sala de visita com a insistência da Florenciana eu emprestei quando fui na cidade procurar o número 190 não encontrei fui na Boite Oasis procurar a Dona Mara para saber como é que eu poderia localizar sua empregada ordinária informaram-me que Dona Mara frequenta a Boite e que chegava a uma da manhã deixei uma carta para a Dona Mara e não obtive resposta mas o dia que eu encontrar essa tal vitória ela vai apanhar ensabuei as roupas depois fui acabar de lavar na lagoa o serviço de saúde do estado disse que a água da lagoa transmite as doenças caramujo vieram nos revelar o que ignorávamos mas não soluciona a deficiência da água a Dona Alice está triste porque ela alugou o barracão da Dona Rosa e ela quer vender o barracão quer 4 mil e o seu esposo tem dinheiro e a Dona Rosa não lhe cumprimenta eu nunca vi uma pessoa tão ambiciosa assim ainda se fosse só ambição mas a inveja é só sombra quando eu ganhei a minha saia vermelha ela ficou furiosa dizia só eu é que não ganho nada agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia é o que está residindo o senhor Francisco quando os meus filhos eram menores eu deixava eles fechados e saia para catar papel um dia eu cheguei e encontrei o João chorando ele disse-me sabe mamãe a Dona Rosa me jogou bosta no rosto eu acendi o fogo esquentei a água e lavei as crianças fiquei horrorizada com a maldade da Dona Rosa ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão mas ela aluga é a pior senhoria que eu já vi na vida por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? 5 de julho o Frei Luiz hoje nos visitou com o seu carro capela nos disse que vai ensinar o catecismo às crianças para fazer a primeira comunhão e aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos 6 de julho despertei às 4 horas e meia com a tosse da Neide percebi que aquela tosse não ia deixar-me dormir levantei e dei-lhe um pouco de xarope porque fiquei com dó ela é órfã de pai quando o pai estava doente a mãe deixou-as são 3 filhas a mãe da Neide é uma desalmada não prestou para tratar do esposo enfermo e nem para criar as filhas que ficaram aos cuidados dos avós esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos depois fui catar lenha parece que eu vim ao mundo predestinado a catar só não cata felicidade estendi as roupas para aquarar ao meu lado estava a mulher do nortista que dormia com a mulher do show estava nervosa e falava tanto parece que tem a língua elétrica parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio dizia que era ela quem lavava as roupas da mulher do show e o seu esposo é quem lhe dava dinheiro para ela lhe pagar é 5 e meia o Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela já puseram a tela e os favelados estão presentes as pessoas de alvenaria que residem perto da favela diz que não sabe como é que as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela as crianças da favela abradaram quando iniciaram o cinema representando trechos da bíblia o nascimento de Cristo chegou o carro capela com o Frei Luiz um vigário que é útil aos favelados quando passava uma tela o Frei explicava quando passou os reis magos o Frei explicou que a denominação magos é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas e se alguém sabia o nome dos reis magos que um é muito conhecido e chamava Baltazar e o outro Pelé respondeu um moleque todos riram chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando resolvi tomar parte no couro os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar o jantar para eles a Vera estava contente e contava as travessuras de José Carlos o João perdeu os onze cruzeiros que eu dei-lhe para ir ao Rialto ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela e alguns deles já sabem bater carteira 7 de julho fui na dona Joana ela deu-me pães passei na fábrica para ver se tinha tomates havia muitas lenhas eu ia pegar nos pedaços quando ouvi um preto dizer para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me eu disse para bater que eu não tenho medo ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão olhou-me com desprezo e disse maloqueira por eu ser de maloca é que você não deve mexer comigo eu estou habituada a tudo a roubar brigar e beber eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão já fui sentenciada em Santos ele fez menção de agredir-me e eu disse-lhe eu sou da favela do Canindé sei cortar de ilete e navalha e estou aprendendo a manejar a peixeira um nordestino está dando aulas se vai me bater pode vir comecei a palpar os bolsos onde será que está minha navalha hoje o senhor fica só com uma orelha quando eu bebo umas pingas fico meio louca na favela é assim tudo que aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso o preto ficou quieto eu vim embora quando alguém nos insulta é só falar que é da favela e pronto nos deixa em paz percebi que nós da favela somos temidos eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir eu não gosto de briga quando eu voltava encontrei com Nelson da Vila Guilherme disse algo que eu não gostei fingi que não compreendia o que ele dizia mas você é tão inteligente e não compreende porque é que eu ando atrás de você quando eu cheguei na favela os meus filhos não estavam gritei não apareceu ninguém fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e dezesseis cruzeiros de linguiça encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros quarenta e seis com vinte e sessenta e seis quando eu voltava fiquei olhando os homens da favela a maioria não trabalha segundas-feiras fui no senhor Manuel vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se vi os meus filhos quando eu ia chegando no senhor Manuel vi o João que retornava disse-me que catou umas latas e ganhou quatro cruzeiros perguntei-lhe pela Vera disse-me que deixou em casa e que ela estava com José Carlos quando eu retornava ouvia a voz da Vera ela dizia José Carlos olha a mamãe veio correndo na minha direção disse que ela e José Carlos tinham ido pedir esmolas ele estava com o saco nas costas eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lições eu precisava ir na cidade enquanto eu vestia ouvia a voz do Durvalino que discutia com um bêbado desconhecido por aqui começou a surgir as mulheres elas não perdem essas funções passam horas e horas contemplando não lembram de nada se deixou panela no fogo a briga para elas é tão importante como as touradas de Madrid para os espanhóis viu Durvalino agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo o bêbado não tinha forças para reagir o Armin e outros retirou as mãos do Durvalino do pescoço do bêbado e levaram ele para o outro lado do rio e o Durvalino ficou comentando o seu feito fui trocar o meu título de eleitor quando cheguei na rua seminário fui tirar fotografia no foto Lara 60 cruzeiros enquanto eu esperava as fotografias eu conversava com as pessoas presentes todas agradáveis recebi as fotografias e fui para a fila conversei com uma senhora que o seu esposo é funcionário da prefeitura e quis saber em quem eu ia votar disse-lhe que vou votar no doutor Adhemar deixei o tribunal e tomei o bonde quando desci no ponto final fui na soga e comprar a carne moída passei na coap e comprei meio quilo de arroz perguntei a jornaleira se ela tem título de eleitor eu pensava nos filhos que devia estar com fome a Vera começou a pedir comida esquentei e dele João jantou e o José Carlos também contou-me que o cunhado da dona aparecida havia chegado na assistência que foi atropelado que estava engessado quando eu vou na cidade tenho a impressão que estou no paraíso acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas tão diferentes da favela as casas com seus vasos de flores e cores variadas aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com as suas úlceras as favelas 8 de julho eu estava indisposta deitei cedo despertei com a algazarra que fazia na rua não dava para compreender o que diziam porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas vozes de todos os tipos eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir mas percebi que a perder tempo eles já estavam alcoolizados a Leila deu o seu show e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir às quatro horas comecei a escrever quando eu desperto custa adormecer fico pensando na vida tribulada e pensando nas palavras do Frei Luiz que nos diz para sermos humildes penso se o Frei Luiz fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo aí eu queria ver se o Frei Luiz era humilde diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação se o Frei Luiz visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados comidos pelos corvos e ratos havia de revoltar-se porque a revolta surge das agruras mandei João comprar dez cruzeiros de queijo ele encontrou-se com Aldalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo é que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros eu saí e fui catar papel pouco papel nas ruas porque outro coitado também está catando papel ele vende papel e compra pinga e bebe depois senta e chora em silêncio eu estava com tanto sono que não podia andar a dona Anitta deu-me doces e ganhei só vinte e três cruzeiros quando cheguei na favela o João estava lendo o gibi esquentei a comida e deles o barulho noturno que eu vi as mulheres estavam comentando que os homens beberam quatorze litros de pinga e a Leila insultou um jovem e ele espancou-a lhe jogou no solo e deu um pontapé no rosto o ato é selvagem mas a Leila quando bebe irrita as pessoas ela já apanhou até do chiclé um preto bom que reside aqui na favela ele não queria espancá-la mas ela desclassificou-lhe demais ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe dois dentes é por isso que o apelido dele aqui na favela é dentista a Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina hoje é dia das choronas aqui reside uma nortista que quando bebe torra paciência o filho da nortista arranjou uma namorada uma mulher que pode ser a sua avó a futura esposa veio residir com a sua mãe quando a velha bebe fica aborrecendo e discutem e a velha não lhes dá sossego ele fugiu com a mulher e a velha está chorando quero o retorno do filho é cinco horas José Carlos chegou vou trocá-lo para ir na casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele na casa Gouveia ele escolheu o sapato 159 cruzeiros o senhor Gouveia deixou por 150 ele está contente e olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos quando eu cheguei na favela encontrei com o senhor Francisco ele emprestou minha carrocinha e eu fui buscar as tábuas levei a Vera dentro da carrocinha o José Carlos e o Ninho para ir foi fácil a carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática coloquei as madeiras de vários modos hora ficava dianteira hora traseira percebi que precisava trazer em duas vezes o que é preciso fazer eu faço sem achar que é sacrifício na rua Araguaia com a rua Canindé tem muita lama e eu encontrei dificuldade porque estava descalça e os meus pés deslizavam na lama não havia possibilidade de firmar os pés eu escorregava apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim disse-me para eu ajeitar as tábuas agradeci e segui no ponto do bonde as tábuas escorregaram da carrocinha e o José Carlos vendo a minha luta disse-me por que a senhora não casou-se agora a senhora tinha um homem para ajudar dei graças a Deus quando cheguei na favela uma senhora estava esperando-me disse-me que o João havia machucado a sua filha ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de dois anos e que ela ia dar parte no juiz se ele fez isso quem há de interná-lo sou eu chorei deitei José Carlos e saí com o João fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo preciso retirá-lo da rua porque agora tudo que aparecer de mal vão dizer que foi ele no juizado o doutor que estava de plantão disse para eu voltar dia 10 que o dia 9 era feriado saí do juizado e fui tomar o bonde por ser mais barato no ponto do bonde João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco quando cheguei na favela era meia-noite eu estava nervosa 9 de julho tive sonhos agitados eu estava tão nervosa que se eu tivesse asas eu voaria para o deserto ou para o sertão tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos quando eu estava preparando-me para sair a dona Alice veio dizer que dois meninos do juiz estavam vagando aqui na favela fui ver estavam com roupas amarelas descalços e sem camisa só com aquele blusão em cima da pele eles estavam desorientados perguntei se queriam café responderam que não eu entrei e fui preparar para sair para a rua José Carlos acompanhou os meninos depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos vá chamá-los ele foi e voltou com os meninos um era mulato claro um rosto feio um marigão o outro era branco bonito contaram-me os honrores do juizado que passam fome frio e que apanham ininterruptamente perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas deles as camisas e as calças perguntei-lhes os nomes o mulato é Antônio e o branco é Nelson perguntei-lhes se sabiam ler responderam que sim deles café falaram que residem na Vila Maria e que tem mãe aconselharam meus filhos para ser bons para mim que os filhos estão melhor com as mães que a coisa melhor do mundo é a mãe eles pegaram as roupas que eu dei eles a calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos quando eles saíram olharam o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João que a comida é deficiente que eles eram obrigados a lavar louça que se uma criança jogar fora o resto da comida do lixo que eles obrigam a criança catar e comer os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos decidi não internar o João porque ele tem apetite o que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim penso por que será que os meninos que fogem do juizado vem difamando a organização percebi que no juizado as crianças degradam a moral os juízes não tem capacidade para formar o caráter das crianças o que é que lhes falta interesse pelos infelizes ou verba do estado em 1952 eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o doutor nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo que ia sair ladrões fiquei horrorizada ouvindo um juiz dizer isto quando existia a saudosa rua Itaboca eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do meretrício quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava onde vocês foram criadas? no abrigo de menores vocês sabem ler? não por que? você é padre? eu parava a interrogação elas não sabiam ler nem cuidar de uma casa a única coisa que elas conhecem minuciosamente pode lecionar e dar diplomas é pornografia pobres órfãos do juiz fui catar papel estava indisposta o povo da rua percebe quando estou triste ganhei 36 cruzeiros voltei não conversei com ninguém estou sem ação com a vida começo a achar a minha vida insípida e longa demais hoje o sol não saiu o dia está triste igual a minha alma deixei o João fechado estudando disse-lhe que o homem que erra estava assinado na opinião pública o que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa desse ambiente são os adultos que contribuem para delinquir os menores temos os professores de escândalos a Leila a Meire a Zefa a Petita e a Deolinda quando eu cheguei na favela encontrei com um nortista que estava com uma peixeira procurando meu filho quando me viu não disse nada mas eu conversei com ele ouvi as mulheres do depósito dizer que o senhor João da rua do porto faleceu e que ficou dois dias aguardando recursos para ser sepultado eu ia vê-lo mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco já faz uns dois anos que eu não deito durante o dia penso no senhor João que já há tempos estava doente paralisia ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa que a vida sem doença já é dura de conduzir a sua esposa Danangelina é quem trabalha para os dois ela tinha o auxílio das vicentinas mas fizeram tanta intriga e as vicentinas deixou de auxiliar injustiça eu dormi um pouco depois comecei a escrever a dona Alice deu-me um prato de sopa o dia que eu mudar da favela vou acender uma vela para São Sebastião ouço a Deolinda brigando com seu esposo eles eram amasiados e as vicentinas aconselhou-os a casar ele bebe muito e ela o dobro ela disse que o seu estômago não aceita café da manhã que se beber vomita de manhã ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo é nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo ela foi chamar a rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada a sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da rua C eu guardei as roupas dos meninos do juizado para comprovante fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazelo 10 de julho deixei o leito às 5h30 para pegar água não gosto de estar entre as mulheres porque é na torneira que elas falam de todos e de tudo estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco mas eu não tenho nada para os meninos comer o único jeito é sair deixei o João estudando ganhei só 10 cruzeiros e achei metais achei um arco de pua e um estudante pediu-me dele ele deu-me 3 cruzeiros para um café passei na feira comprei batata doce e peixe quando cheguei na favela era 12 horas esquentei a comida para o João e fui ajeitando o barracão depois fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros retornei a favela e fiz o jantar a Deolinda e o seu esposo que foram na rádio patrulha ainda não voltaram será que ficaram presos? cai a tarde lentamente já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar Deus aqui na favela tem um barracão na rua B onde os crentes vêm rezar três vezes por semana uma parte do barracão é coberta com folha de flanders e a outra de telha tem dia que eles estão rezando e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão e quebram as telhas as que caem em cima das folhas faz barulho mesmo sendo insultados eles não desanimam aconselham os favelados para não roubar não beber e amar ao próximo como a si mesmo os crentes não permitem a entrada das mulheres que usam calças e nem vestidos decotados os favelados zombam dos conselhos fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando se eu fosse jovem eu não residia nessa favela nem um dia mas eu já sou velha e velho não se governa aqui nessa favela a gente vê coisa de arrepiar os cabelos a favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo e os pinguços que durante o dia estão ocultos à noite aparecem para tentar percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar 11 de julho deixei o leito às 5 e meia já estava cansada de escrever e com sono mas aqui na favela não se pode dormir porque os barracões são úmidos e a Neide tosse muito e desperta-me fui buscar água e a fila já estava enorme que coisa horrível é ficar na torneira sai beiga ou alguém quer saber a vida dos outros ao redor da torneira amanhece cheio de bosta e quem limpa sou eu porque as outras não interessam quando cheguei na favela estava indisposta e com dor nas pernas a minha enfermidade é física e moral 12 de julho fui no frigorífico ganhei uns ossos estou indisposta comprei dois pães doce para o João e a Vera catei tomates catei tomates encontrei um preto educado e elegante no falar disse-me que reside em Jasanã eu ia perguntar-lhe o nome mas fiquei com vergonha ele deu dois cruzeiros ao João e eu comprei querosene cheguei em casa fui no senhor Manuel vender os ferros o depósito já estava fechado cheguei em casa e deitei estava com frio e mal estar o povo da favela já sabe que eu estou doente mas não aparece ninguém para prestar meu favor não deixe o João sair ele passa o dia lendo ele conversa comigo e eu vou revelando as coisas inconvenientes que existem no mundo já que meu filho já sabe como é o mundo a linguagem infantil entre nós acabou-se o José Carlos foi na feira eu servi os ossos para fazer uma sopa a Vera não quis o Frei Luiz está pondo a tela para passar o cineminha não vou comparecer porque estou doente João pediu-me para irmos disse-lhe que enquanto nós residirmos aqui na favela ele não há de brincar com mais ninguém antes eu falava e ele revoltava agora eu falo e ele ouve eu pretendia conversar com meu filho as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a maioridade mas quem reside na favela não tem quadra de vida não tem infância juventude e maturidade o meu filho com 11 anos já quer mulher expliquei-lhe que ele precisa tirar o diploma de grupo e estudar depois que o curso primário é muito pouco 13 de julho estão chegando as enfermeiras do Frei Luiz que vem curar as chagas dos favelados elas estão ensinando as crianças rezar eu queria saber como é que o Frei Luiz descobriu que os favelados tem chagas esquentei jantar para as crianças ouço a Meire convidando a Nair para ir no baile da rua A a velha está tossindo levanto-me para dar-lhe um comprimido estou com febre não posso levantar estou esperando José Carlos chegar quando ele chegou deu-me a caixa onde eu guardo os remédios e tomei uma salofeno e a dor foi desaparecendo e eu adormeci despertei as duas da madrugada com o Arnaldo e a Leila brigando 14 de julho passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas não tinha dinheiro mas eu havia deixado uns ferros lá no senhor Manuel e mandei o José Carlos ir pesar e receber ganhou 22 cruzeiros comprei 5 de pão e 5 de açúcar e comprimido levantei só para preparar as refeições passei o dia deitada José Carlos ouviu a Florenciana dizer que eu pareço louca que escrevo e não ganho nada 15 de julho hoje é aniversário de minha filha Vera Unice eu não posso fazer uma festinha porque isso é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos hoje não vai ter almoço só jantar estou mais disposta ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo porque não sobra dinheiro para eu ir no médico fui catar papel levei os filhos eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos fui na Dona Julita ela está em Santo André cheguei em casa fiz o almoço fui no Senhor Manuel vender os ferros ganhei 25 cruzeiros comprei pão quando cheguei na favela tinha um português vendendo um miúdo de vaca comprei meio quilo mas eu não gosto de negociar com português eles não têm educação são obscenos pornográficos e estúpidos quando procuro uma preta é pensando explorá-la eles pensam que são mais inteligentes do que os outros português diz para Fernanda que lhe dava um pedaço de fígado se ela aceitasse ela não quis tem preta que não gosta de branco ela saiu sem comprar ele deixou de vender por ser atrevido 16 de julho não havia papel nas ruas passei no frigorífico havia jogado muitas linguiças no lixo separei as que não estavam estragadas eu não quero enfraquecer e não posso comprar e tenho um apetite de leão então recorro ao lixo 17 de julho a Leila e o Arnaldo brigaram toda noite não nos deixou dormir deixei o leito às cinco e meia e carreguei água na torneira sempre sai encrenca você passou na minha frente não passei e daí prossegue um dia o esposo da dona Silvia estava na torneira e discutiram ele e um nortista o senhor Manuel pai do Zé Maria enquanto eles trocavam insultos eu presenciava o nortista tirou a peixeira o Antônio de Andrade tem 65 anos mas quando viu a peixeira reluzir saltou igual a Odemar Ferreira no salto triple saí e fui catar papel ganhei 60 cruzeiros parei para conversar com a dona Anitta ela está preocupada com as notícias de guerra que a guerra é ingrata para os jovens que é pungente a condição dos pracinhas que heróis são os jogadores de futebol os pracinhas são venerados pelas mulheres e que os pracinhas são nossos filhos eu ouvi dizer que o general Teixeira Lote não vai enviar tropas para o Oriente Médio se for assim creio que devemos considerar e venerar o nosso general que já demonstrou o seu desvelo pelo povo e o país 18 de julho saí e fui catar papel ouvi as mulheres lamentando com lágrimas nos olhos que não mais aguento o custo de vida levei o João para evitar encrenca passei na banca de jornal na avenida Tiradentes e parei para conversar com os senhores e com o jornaleiro cheguei na favela era 12h30 o Durvalino passou com um pedaço de carne na mão parou para brincar com a Neide e começou a falar do bobo que ele não presta e vai ser um péssimo esposo deu um pedaço de carne para a dona parecida 19 de julho fui na bolacha o dono disse que não dava mais bolacha voltei catando tudo o que encontrava está chovendo e eu não quis catar papel quando cheguei na favela a Vera contou-me que a baiana havia lhe xingado uma mulher de 32 anos brigar com uma criança de 5 anos uma vizinha que viu a baiana xingando a Vera confirmou assim que a nojenta viu-me começou a insultar-me mostrou uma peixeira para o José Carlos e disse que pretende lhe picar fui no Sr. Manuel vender uns ferros ganhei 55 cruzeiros levei pouco material e achei que era muito dinheiro perguntei ao Sr. Manuel se não errou no troco fui na feira comprei um quilo de feijão e um rim o resto eu catei quando o português jogou uns pés de alface no chão e eu peguei o português gritou chegou a freguesia do bastião hoje eu não lavo as roupas porque não tenho dinheiro para comprar sabão vou ler e escrever a Leila pegou o machado e repicou o fundo da bacia a bacia é da Ivone Horácio que deu-me as 5 canivetadas em 1952 o processo foi cancelado porque ela não compareceu no fórum a Ivone pediu a bacia a Leila não queria devolver picou o fundo eu fiquei horrorizada e com dó dois nortistas brigaram só procuram insultos o Vitor Frankstein o valentão apanhou do Valdemar Espadella todos gostaram porque o Vitor quer ser o lampião da favela foram duas cacetadas agora as mulheres estão dizendo que vão cotizar e comprar uma camisa de lã para dar de presente ao Valdemar para comemorar o seu grande feito 20 de julho eu estava escrevendo quando ouvi a voz do senhor Benedito mandei ele entrar ele conduziu um senhor do centro espírita divino mestre localizado na rua Oriente que veio dar cartão para a gente buscar agasalho para as crianças dia 23 fiquei tão contente que saí da cama com rapidez e expliquei ao senhor o que é que eu escrevo ia recomeçar a escrever quando o Adalberto chegou veio fazer uma cerca para mim para evitar a entrada dos nortistas que por qualquer motivo vem aborrecer quem trabalhou na cerca foi o Adalberto o Luiz hóspede recente da favela e o José da Dona Rosa compraram pinga e eu fiz caipirinha e fiz almoço para eles era uma hora quando eu ia recomeçar a escrever o senhor Alexandre começou a bater na sua esposa a Dona Rosa interviu ele dava pontapé nos filhos quando ele ia enforcar a Dona Nena a Dona Rosa pediu socorro então o soldado Edson Fernandes foi pedir ao senhor Alexandre para não bater na sua esposa ele não obedeceu e ameaçou o soldado com uma peixeira o Edson Fernandes deu-lhe os tapos o Alexandre avoou que nem balão impelido pelo vento o soldado Edson mandou-me telefonar para a rádio patrulha eu fui avoando telefonei e voltei correndo quando cheguei na favela a briga estava quente o Alexandre xingava as crianças que iam olhar e avançou para o meu filho João e desacatava o soldado Edson querendo bater-lhe no rosto e dizendo-lhe leva minha mulher para você mulher depois que casa é para suportar o marido e eu não admito soldado dentro da minha casa você está interessada na minha mulher? assim que os favelados me viram gritaram cadê a polícia? já telefonei em cinco minutos a rádio patrulha apareceu eu e a Vera entramos no carro a Vera começou a sorrir achando delicioso andar de carro quando o povo da alvenaria me viram na rádio patrulha gritaram crime na favela e corriam na direção da favela vi entre as pessoas o meu compadre José Nogueira o José Carlos regressou do cinema e eu contei-lhe o show do seu Alexandre ele disse-me que o Alexandre estava no ponto do bonde não acreditei será possível que a polícia assoltar um homem tão turbulento que não respeita as crianças? como eu já estava prevenida não assustei quando vi a voz do Alexandre discutindo com a mãe do soldado Edson eu intervi porque ela está gestante eu saí para procurar o bobo para ele retirar o Alexandre de dentro de casa mas o Benedito já havia empurrado o Alexandre para fora ele entrou no seu barraco e fechou a porta estava tão bêbado que não podia parar de pé deitamos eu estava agitada e nervosa porque queria passar o dia escrevendo custei dormir eu fiquei cansada de tanto correr para ir chamar a rádio patrulha despertei as quatro horas da manhã com a voz do Alexandre que estava maltratando a sua esposa e xingando o soldado Edson dizia aquele negro sujo me bateu mas ele me paga eu me vingo vendo que o Alexandre não parava de falar eu fui na delegacia o soldado que estava de plantão disse favela de morte disse-me que se o Alexandre continuasse a perturbar para eu voltar às seis horas voltei para a favela ele estava na rua insultando resolvi fazer café abri a janela e joguei um pouco d'água no Alexandre você chamou a rádio patrulha para mim negra fedida mas você me paga 21 de julho fui catar papel estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada catei muitos ferros e pouco papel quando eu estava perto da banca de jornal tropecei e caí devido a eu estar muito suja um homem gritou é fome e me deram esmola mas eu caí porque estava com sono pensei no Alexandre porque ele não precisa pensar no trabalho porque obriga a esposa a pedir esmola ele tem uma filha a dica a menina tem nove anos ela pede esmola de manhã e vai para a escola à tarde a menina conhece as letras e os números mas não sabe formar palavras quando escreve ela põe qualquer letra que vem na mente mistura números com letras escreve assim A, C, R, 8, 5 C, Z, B, O e já faz dois anos que ela está na escola enquanto eu estava na rua o Alexandre maltratou a mãe do soldado Edson quando eu cheguei ele começou a insultar-me negra, suja ordinária vagabunda lixeira eu não tenho paciência lhe xinguei joguei-lhe um vidro no rosto ele fechou a janela abri outra vez eu lhe joguei uma escova de lavar casa ele fechou a janela depois abriu e começou a descompor o soldado Edson o soldado Edson foi falar com ele quando ele viu o soldado assustou-se e disse aquele tapa que você me deu você vai me pagar o soldado Edson disse-lhe então vamos resolver isso logo ajuntou a criançada para presenciar a cena que eu reprovo espetáculo impróprio enquanto o soldado discutia com Alexandre eu fui catar pedras o soldado Edson deu-lhe um tapa no rosto e a criançada deu uma vaia o Alexandre ficou com medo do soldado entrou para dentro e fechou a porta apagou a luz e não perturbou durante a noite 22 de julho eu fui trabalhar e avisei os vizinhos se o Alexandre aborrecer avise saí pensando na minha vida em Fausta já faz duas semanas que eu não lavo roupa por falta de sabão as camas estão sujas que até dá nojo não fiquei revoltada com a observação do homem desconhecido referindo-se a minha sujeira creio que devo andar com uma carta nas costas se estou suja é porque não tenho sabão cheguei no frigorífico os meninos entraram e cada um ganhou uma salsicha quando eu estava catando o papel surgiu o espanhol que faz a limpeza e começou a gritar comigo hoje eu estou nervosa e não admito que um estrangeiro grite comigo tem uma espanhola que vai no frigorífico catar carne no lixo e quando vê o espanhol diz este não é de mi tierra isto é português e tem uma portuguesa que diz esta besta não é de Portugal e eu para arrematar digo graças a Deus ele não é brasileiro 23 de julho deixei o leito às sete horas estava indisposta graças a Deus o Alexandre sossegou esquentei comida para os meninos comecei a preparar para irmos no centro divino mestre para ganhar roupas para as crianças quando o povo via as mulheres da favela nas ruas perguntava se nós íamos no gabinete prestar declarações houve um conflito respondi e as mulheres sorriam no centro divino mestre o senhor pinheiro nos recebeu sorrindo não havia preconceitos nem distinção de classe eu ganhei duas blusas de malha uma para a Vera e outra para o José Carlos quando nós íamos para o centro espírita divino mestre o João ganhou um pulover as palavras do senhor pinheiro reanimou-me 24 de julho como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer pensei até em suicidar eu suicidando-me é por deficiência de alimentação no estômago e por infelicidade eu amanheci com fome os meninos ganharam os pães duro mas estava recheado com pernas de barata joguei fora e tomamos café pois o único feijão para cozinhar peguei a sacola e saí levei os meninos fui na dona Guilhermina na rua Carlos de Campos e pedi para ela um pouco de arroz ela deu-me arroz e macarrão e eu fiquei conversando com seu esposo ele deu-me umas garrafas para eu vender e eu catei uns ferros depois de conseguir algumas coisas para os meninos comer reanimei-me acalmei o espírito fui no senhor Manuel vender as garrafas ganhei 22 cruzeiros comprei 10 de pão e um cafezinho cheguei na favela fiz o almoço e fui lavar roupas três semanas sem lavar roupas por falta de sabão as vizinhas ficaram horrorizadas vendo a quantidade de roupas que eu lavei a dona Geralda a esposa do senhor João da portuguesa veio procurar a Fernanda dizendo que havia roubado a sua bacia de bolsas e foi vasculhar a casa da mãe da Fernanda a Fernanda lhe acompanhou até a sua casa e encontraram a bacia na cozinha ela pediu desculpas a Fernanda e deu-lhe uma garrafa de pinga quando recebeu a garrafa de pinga ela ficou tão contente sorria contemplando a garrafa veio elogiando a dona Geralda que mulher boa o rancor o rancor da Fernanda desapareceu porque a pinga entrou como intermediária 25 de julho achei o dia bonito e alegre fui catando o papel 26 de julho eu estava tonta de fome devido ter levantado muito cedo fiz mais café depois fui lavar as roupas na lagoa pensando no departamento estadual de saúde que publicou no jornal que aqui na favela do Canindé há 160 casos positivos de doença caramujo mas não deu remédio para os favelados a mulher que passou o filme com as demonstrações da doença caramujo nos disse que a doença é muito difícil de curar-se eu não fiz o exame porque eu não posso comprar os remédios mandei o João ir no senhor Manuel vender os ferros e eu fui catar papel no lixo do frigorífico eu tinha muitas linguiças catei as melhores para eu fazer uma sopa vim pelas ruas catando ferros quando cheguei no ponto do bonde encontrei José Carlos que ia na feira catar verduras o Adalberto veio procurar roupas não lhe atendi porque ele está ficando muito confiado ontem falou pornografia perto da Vera e está aborrecendo senhor Manuel chegou deu-me 80 cruzeiros eu não quis pegar procurei as crianças para tomar banho ficaram alegre quando vi o senhor Manuel eu disse para o senhor Manuel que ia passar a noite escrevendo ele despediu-se e disse até outro dia nossos olhares se encontraram e eu lhe disse vê se não volta mais aqui eu já estou velha não quero homens quero só os meus filhos ele saiu ele é muito bom e educado e bonito qualquer mulher há de gostar de ter um homem bonito como ele é agradável no falar o Frei Luiz apareceu e deu aula de catecismo para as crianças fizeram uma procissão eu não compareci 27 de julho esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever procurei um lugar para escrever sossegado mas aqui na favela não tem esses lugares no sol eu sentia calor na sombra eu sentia frio eu estava girando com os cadernos na mão quando ouvi vozes alteradas fui ver o que era percebi que era briga vi o Zé Povinho correndo briga é um espetáculo que eles não perdem eu já estou tão habituada a ver brigas que já não me impressiono é que haviam jogado fogo dentro do automóvel do senhor Mário Pelazzi queimou a chuteira as meias e os tapetes do carro os meninos viu a fumaça no carro e foi avisá-lo ele estava jogando futebol 28 de julho deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos eu estava tão triste com vontade de suicidar hoje em dia quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói o verso preferido era este ouça o povo dizer o Ademar tem muito dinheiro não tem direito de enriquecer quem é nacional quem é brasileiro bem vamos deixar o doutor Ademar em paz porque ele está com a vida mansa não passa fome não come nas latas de lixo igual aos pobres quando eu ia na residência do doutor Ademar encontrei um senhor que deu-me este cartão Edson Marreira Branco estava tão bem vestido que atraiu os olhares disse-me que pretendia incluir-se na política perguntei-lhe quais são as suas pretensões na política quero ficar rico igual ao Ademar fiquei horrorizada ninguém mais apresenta amor patriótico quando passei no frigorífico encontrei com a Dona Maria de José Bento que disse-me se a gente não catar um pouco vamos acabar ficando loucos só Deus pode ter dó de nós os pobres ensinei-lhe a catar os alhos e eu catei um pouco de carvão despedi da Dona Maria e segui encontrei com a Dona Nenê a diretora da escola municipal professora do meu filho João José disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar ela disse-me para eu acalmar eu disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer 30 de julho ganhei 30 cruzeiros e passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos porque ela reclama quando está descalça estava pronta e ela calçou o sapato e começou a sorrir fiquei olhando a minha filha sorrir porque eu já não sei sorrir encontrei a Rosalina que estava discutindo com o Hélio ele não quer que fala que ele e a Olga pedem esmola a Rosalina dizia que ela é sozinha e sustenta três filhos é que ela não sabe que o seu filho Celso anda dizendo que quer fugir de casa porque tem nojo dela acha a mãe muito bárbara e avarenta ele diz que queria ser meu filho então eu lhe digo se você fosse meu filho você era preto e sendo filho da Rosalina você é branco ele respondeu-me mas se eu fosse teu filho eu não passava fome a mamãe ganha pão duro e nos obriga a comer os pães duro até acabar segui pensando nas desventuras das crianças que desde pequeno lamentam sua condição no mundo dizem que a princesa Margarete na Inglaterra tem desgosto de ser princesa são os dilemas da vida 31 de julho acendi o fogo e fui buscar água mandei o José Carlos buscar seis cruzeiros de açúcar o Luiz que fez a cerca pra mim entrou e sentou-se eu disse-lhe que eu ia sair e quando saio gosto de deixar os meus filhos sozinhos eu saí correndo e fui catar papel havia pouco papéis na rua eu já estou aborrecendo de catar papel porque quando eu chego no depósito tem a Cecília que trabalha lá e é muito bruta insulta-me e eu finge não ouvir diz que sou fedida dia 27 a Cecília não deixou José Carlos ir no mitório a Cecília é tão bruta que a sua presença afasta o dono afasta o dono no depósito hoje eu não estou nervosa estou triste porque eu penso as coisas de um jeito e corre de outro o Antônio Nascimento que residia aqui na favela mudou-se ele e a sua companheira eles estavam mal colocados aqui na favela ninguém apreciava eles aqui na favela porque ele abandonou os quatro filhos e ela os três filhos sete crianças sofrendo por causa dos pais o que ela lucrou deixando seu esposo e os filhos largou um homem calçado e pegou outro descalço 1 de agosto a assistência estava chegando vim examinar o português que vende doces dia 28 de julho eu fui visitá-lo ele queria uma assistência aludiam que ele não pague a PTC e não vinham quando cheguei na favela fui visitá-lo ela estava gemendo e tinha duas senhoras portuguesas que lhe visitava perguntei-lhe se estava melhor disse-me que não a portuguesa perguntou-me o que é que a senhora faz? eu cato papel ferro e nas horas vagas escrevo ela disse-me com a voz mais sensata que já ouvi até hoje a senhora vai cuidar de sua vida 2 de agosto vesti os meninos que foram para a escola eu saí e fui girar para arrancar dinheiro passei no frigorífico peguei uns ossos as mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer e elas dizem que é para os cachorros até eu digo que é para os cachorros 3 de agosto hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com farinha eu estou com tanto sono que não posso parar de pé estou com frio graças a Deus não estamos com fome hoje Deus está ajudando-me estou indecisa sem saber o que fazer estou andando de um lado para outro porque não suporto permanecer no barracão limpo como está casa que não tem lume no fogo fica tão triste as panelas fervendo no fogo também servem de adorno enfeita um lar fui na dona nenê ela estava na cozinha que espetáculo maravilhoso ela estava fazendo frango carne e macarronada ia ralar meio queijo para pôr na macarronada ela deu-me polenta com frango já faz uns 10 anos que eu não sei o que é isso na casa de dona nenê o cheiro de comida era tão agradável que as lágrimas emanavam-se dos meus olhos que eu fiquei com dó dos meus filhos eles haviam de gostar daqueles quitutes quando cheguei na favela a Lely e o Arnaldo estavam dando seus espetáculos e a criançada estava apreciando eu estava escrevendo quando a Vera veio avisar-me que estavam dando cartões e que havia muitas pessoas na rua fui correndo para ver várias pessoas acompanhavam um senhor alto e loiro que conduzia um menino de 10 anos pela mão ele usava calça cinza claro e paletó azul anil passou por mim e deu-me um abraço fiquei perplexa com aquele abraço sem apresentação é a primeira vez que vejo o homem a cunhada do Coca-Cola disse-me esse é nosso deputado doutor Contrine quando ela disse deputado federal pensei é época de eleições por isso é que ele está tão amável o senhor Contrine veio nos dizer que é candidato nas eleições nós da favela não somos favorecidos pelo senhor não te conhecemos 6 de agosto fiz café para o João e José Carlos que hoje completa 10 anos e eu apenas posso dar-lhe os parabéns porque hoje nem sei se vamos comer 7 de agosto deixei o leito às 4 horas eu não dormi porque deitei com fome e quem deita com fome não dorme vi o fiscal circulando e falando fui ver do que se tratava estava procurando o senhor Tibúrcio ele faz barracão para vender ele pede esmola na rua direita ele não precisa e não reside na favela ele já construiu sete barracões e vendeu o Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também quando João chegou da escola dele é o moço depois fomos na cidade fomos a pé porque não tinha dinheiro para pagar a condução levei uma sacola e acatando os ferros que encontrava nas ruas passamos pela rua da cantareira a vera a vera olhava os queijos e engolia as salivas a dona Alice contou-me que o policarpo nortista que reside aqui na favela pôs uma preta para residir na sua casa disse para a mulher que ela era sua prima e a mulher é muito boa e aceitou a prima em casa com prazer e a prima ficou em casa vários dias a mulher do policarpo saia e ele ficava com a prima e um dia a dona Maria ao chegar em casa encontrou o policarpo e a prima na cópula ela não gostou e brigaram e o policarpo saiu de casa com a prima e foi para descalvado levou os móveis e deixou só a cama 8 de agosto saí de casa às 8 horas parei na banca de jornais para ler as notícias principais a polícia ainda não prendeu o promessinha o bandido insensato porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver promessinha é da favela Vila Prudente ele comprova o que eu digo que as favelas não formam caráter a favela é o quarto de despejo e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo fui lavar as roupas na lagoa estava a Nália a Fernanda e a Iracema que discutiam religião com uma senhora que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes a Fernanda diz que a Bíblia não manda ninguém casar-se que manda crescer e multiplicar eu disse para a Fernanda que o policarpo é crente e tinha várias mulheres então a Fernanda disse que o policarpo não é crente é quente achei graça no trocadilho e sorri dei uma gargalhada e coisa que eu não discuto é religião terminei as roupas e deixei a discussão no auge hoje a assistência esteve aqui duas vezes porque a parecida teve um aborto aqui veio no meu barracão reclamar que José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marli e que eu devo dar mais educação ao meu filho 9 de agosto deixei o leito furiosa com vontade de quebrar e destruir tudo porque eu tinha só feijão e sal e amanhã é domingo fui na sapataria retirar os papéis um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista respondi que é realista ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade aqui na favela está um remoliço é que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do rubro negro deu as telhas e as camisas e o povo da favela fala diariamente nesse deputado vão fazer uma festa para homenageá-lo 10 de agosto dia do papai um dia sem graça 11 de agosto eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore guarda civil é branco e há certos brancos que transforma preto em bode expiatório quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata assustei quando ouvi meus filhos gritar conheci a voz da Vera vim ver o que havia era o Joãozinho filho da Deolinda que estava com um chicote na mão e atirando pedra nas crianças corri e arrebatei o chicote das mãos senti o cheiro de álcool pensei ele está bêbado porque ele nunca fez isso um menino de 9 anos o padrasto bebe a mãe bebe e a avó bebe e ele é quem vai comprar a pinga e vem bebendo pelo caminho quando chega a mãe pergunta admirada só isso como os negociantes são ladrões 12 de agosto deixei o leito às 6 e meia e fui buscar água estava na fila enorme e o pior de tudo é a meledicência que é o assunto principal tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola falava do genro que brigava com sua filha e a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção atualmente é difícil para pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma 13 de agosto vieram queixar-se que a Zefa brigou com uma nortista e discutiram os calões entraram em ação eu só tenho dó das crianças que ouvem os impropérios a Zefa é mulata é bonita é uma pena não saber ler só que ela bebe muito ela teve duas filhas e bebia muito esquecia de alimentar as crianças e elas morreram eu mandei o João levar um bilhete nos cinco irmãos Melo pedindo se aceitava-me para cantar depois fui lavar as roupas eu estava preparando para ir no circo quando ouvi rumores que o Anselmo havia tirado no João Coque eu estava escrevendo esperando o arroz secar guardei o caderno e fiquei girando procurando o João encontrei ele sentado no campo da portuguesa segurando as pernas com uma mão e a bola na outra perguntei-lhe se já tinha ido chamar a polícia ele disse-me que sim queixou-se que a perna estava sem ação ele tentou calçar os sapatos e encontrou dificuldades dele os meus chinelos os curiosos aglomeraram não havia comentários o povo xingava o Anselmo vou cantar quem é o Anselmo depois relato quem é o João o Anselmo apareceu aqui em 1950 com uma mulher que estava grávida quando a mulher deu à luz um menino ele começou a maltratá-la ela estava de dieta e ele lhe espancava e lhe expulsava de casa ela chorava tanto que o leite secou agora implicou com o João porque ele está namorando a Eracema e o barracão da Eracema é perto do barraco do Anselmo e o João conversa com a noiva perto da casa do Anselmo que não quer deu ordem ao João para ir namorar perto do rio o João estava na sua casa tomando café quando o Anselmo lhe chamou para conversar João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não podia atendê-lo e entrando quando o Anselmo lhe atirou ele não viu o Anselmo puxar a arma o Anselmo visava o peito mas a bala atingiu a perna o Anselmo fugiu o povo diz que vai reunir para espancar o Anselmo o João foi fazer curativo na central e retornou-se perguntei ele se havia tomado anestesia disse-me que tomou só injeção contra o teto e assim é mais um processo para a delegacia 14 de agosto o Ditinho filho da Nena é um veterano na favela mas é um pelado não aprendeu ler não aprendeu um ofício só aprendeu beber pinga a Nena tinha um barracão na rua do porto bem construído mas o Tibúrcio tapeou a pobre Nena trocou os barracões deu-lhe um mal construído e ficou com o dela depois ele vendeu por 15 mil cruzeiros fui até o depósito ganhei 15 cruzeiros passei no sapateiro para mandar ele consertar os sapatos da Vera fiquei percorrendo as ruas estava nervosa porque estava com pouco dinheiro e amanhã é feriado uma senhora que regressava da feira disse-me para eu ir buscar papéis na rua Porto Seguro no prédio da esquina 4 andar 44 subi no elevador eu e a Vera mas eu estava com tanto medo que os minutos que permaneci dentro do elevador pareceu-me séculos quando cheguei no quarto andar respirei aliviada tinha a impressão que estava saindo de um túmulo toquei a campainha surgiu a dona da casa e a criada ela deu-me um saco de papéis os dois filhos dela conduziu-me no elevador o elevador em vez de descer subiu mais dois andares mas eu estava acompanhada não tive receio fiquei pensando a gente fala que não tem medo de nada às vezes tem medo de algo inofensivo no sexto andar o senhor que penetrou o elevador olhou-me com repugnância já estou familiarizada com esses olhares não entristeço quis saber o que eu estava fazendo no elevador expliquei-lhes que a mãe dos meninos havia dado nenhum jornais era esse o motivo da minha presença no elevador perguntei-lhes se era médico ou deputado disse-me que era senador o homem estava bem vestido eu estava descalça não estava em condições de andar no elevador pedi ao jornaleiro para ajudar-me a pôr o saco nas costas que o dia que eu estivesse limpa eu lhe dava um abraço ele sorriu e disse-me então já sei que vou morrer sem receber o teu abraço porque você nunca está limpa ele ajudou-me a pôr os papéis na cabeça fui na fábrica depois fui no senhor Rodolfo ganhei mais 20 cruzeiros depois fiquei cansada fui para casa estava tão cansada que não podia ficar de pé tinha a impressão que ia morrer eu pensava se eu não morrer nunca mais e de trabalhar assim eu estava com falta de ar ganhei 100 cruzeiros fui deitar-me as pulgas não me deixou em paz eu já estou cansada dessa vida que levo 15 de agosto eu ia catar esterco para levar na casa da Ivani quando vi um caminhão na rua A parado na porta do Anselmo a Florenciana e a Dona Lourdes vim avisar o João Coque que o Anselmo ia mudar-se para ele e chamar a polícia ele não pode andar porque levou o tiro na perna eu fui em 5 minutos a notícia circulou que eu tinha ido telefonar para a polícia para impedir a mudança do Anselmo eu cheguei antes da polícia e os favelados assim que me viram perguntaram cadê a polícia Carolina se eu guardasse todo o dinheiro que já gastei telefonando para a rádio patrulha eu podia comprar um quilo de carne o povo estava esperando o Anselmo aparecer para lhe espancar reuniram homens e mulheres para o bate-fundo ouvi dizer que o Anselmo pulou a cerca e saiu pelo fundo eu disse que eu queria ser homem porque assim eu podia quebrar e bater então o homem respondeu eu queria ser mulher mas só de dia e todos sorriram o Lalau e a sogra brigaram ela deu-lhe com o cabo da tesoura ela corria e lhe perseguia estavam bêbados 16 de agosto passei na sapataria o senhor Jacó estava nervoso dizia que se viesse o comunismo ele havia de viver melhor porque o que a fábrica produz não dá para as despesas antigamente eram os operários que queriam o comunismo agora são os patrões o custo de vida faz o operário perder a simpatia pela democracia o saco de papéis estava muito pesado e um operário ajudou-me erguelo esses dias eu carreguei tanto papel que o meu ombro esquerdo está ferido quando eu passava na avenida Tiradentes os operários que saiam da fábrica dissem Carolina já que você gosta de escrever estiga o povo para adotar outro regime um operário perguntou-me é verdade que você come o que encontra no lixo o custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada temos que imitar os animais 17 de agosto quando eu fui almoçar fiquei nervosa porque não tinha mistura comecei a ficar nervosa vi um jornal com o retrato da deputada Conceição da Costa Neves rasguei e põe-nos um fogo nas épocas eleitorais ela diz que luta por nós 18 de agosto às segundas-feiras eu não gosto de perder saio cedo porque encontro assim muitas coisas no lixo saí com a Vera eu tenho tanta dó da minha filha fui na Dona Julita peguei papel ganhei 55 cruzeiros o que é que se compra com 55 cruzeiros? fiquei nervosa quando cheguei em casa deitei porque eu catei uns 30 quilos de ferros e latas e conduzi na cabeça depois que eu descansei fui na Rosalina pedir o carrinho para levar os ferros no depósito ela emprestou-me e eu carreguei o carrinho eu estava com frio fui recebida com alegria pelo senhor Manuel pesamos o material e eu recebi 191 cruzeiros passei na padaria Guiné e comprei uma guaraná e bananas pus a Vera no carrinho quando cheguei na favela estava moída João disse-me já que a senhora tem dinheiro podia mandar arrancar o meu dente porque está doendo mandei ele vestir-se e lavar os pés eu ia sair suja depois pensei melhor trocar-me troquei-me saí às pressas quando ia na rua Felisberta de Carvalho ouvi dizer que havia briga fui ver era Meire a Petita o Valdemar e o Armin português tripeiro já havia terminado a venda dos miúdos e ia para casa ele conhece a Meire e parou para conversar surgiu Valdemar e lhe pediu a bicicleta para dar umas voltas português respondeu quer bicicleta compra e assim começou a troca de insultos o Valdemar está habituado a dar nos favelados deu um tapa no português o português deu um soco no Valdemar e jogou-lhe no chão o Armin foi a favor do Valdemar e jogou um tijolo no rosto do português que caiu e a carteira caiu-lhe do bolso quando as faveladas viram a carteira ficaram loucas e avançaram todos ao mesmo tempo para pegar a carteira quando cheguei perto da Ana do Tibúrcio perguntei o que houve ela começou a explicar-me e a Isabel sorria e dizia parecia chuva de dinheiro eu corri e passei perto do Valdemar e do Armin que estavam sorrindo como se tivessem praticado um ato nobre de longe eu vi o português que estava cheio de sangue e o Valdemar disse não foi nada dona Carolina eu disse para o Armin dá o dinheiro do português ele respondeu-me eu não sei de nada quando eu cheguei perto do português a Meire estava lhe entregando a carteira e o português dizia está faltando dinheiro tinha uma moça branca perto da Meire que lhe chamava vamos Meire o português deu um pouco de carne para Meire era um coração fui levar o João no dentista vi uma placa na rua Itaqui 2 dentista doutor Paulo de Oliveira Porto toquei a campanha e entrei uma senhora veio atender-me eu sentei para esperar mas estava aflita por causa dos filhos que haviam ficado sozinho doutor Paulo veio atender e eu disse-lhe que ele é o dentista que está mais perto da favela e queria que extraísse um dente do meu filho João o João sentou-se na cadeira quanto é doutor 100 cruzeiros achei o preço exagerado mas ele já estava sentado na cadeira abri a bolsa e sentei e comecei a contar as notas de 5 separei 20 notas de 5 19 de agosto eu não dormi saí do leito nervosa fui carregar água o soldado o soldado flauzino disse-me que a C era amante do pai que ela havia dito que ia com o pai e ganhava 50 cruzeiros eu contei na torneira e as mulheres disseram que havia desconfiado dia a dia a vida de sua velada piora com a fila de água a Vera estava alegre porque eu comprei uma alpa garta para ela de manhã ela havia chorado porque estava com os sapatos furados 20 de agosto saí e fui catar papel não conversei com ninguém encontrei com o fiscal da prefeitura que brinca com a Vera dizendo que ela é sua namorada e deu-lhe um cruzeiro e pediu-lhe um abraço penetrou um espinho no meu pé e eu parei para retirá-lo depois amarrei um pano no pé catei uns tomates e vim para casa agora estou disposta parece que trocaram as peças do meu corpo só minha alma está triste cheguei no ponto final do canindé passei na coap para comprar arroz o mais barato que já está velho e com gosto de terra 21 de agosto fiz café e mandei os filhos lavar-se para ir na escola depois saí e fui catar papel passei no frigorífico e a Vera foi pedir salsicha ganhei só 55 cruzeiros depois voltei e fiquei pensando na minha vida o Brasil é predominado pelos brancos em muitas coisas eles precisam dos pretos e os pretos precisam deles quando eu estava preparando para fazer o jantar ouvi a voz da Joana que pediu mialho dei-lhe cinco cabeças depois fui fazer o jantar e não tinha sal ela deu-me um pouco 22 de agosto deixei o leito a cinco horas e fui carregar água a fila já estava enorme eu tinha só quatro cruzeiros e um litro fui no senhor Eduardo ele ficou com um litro e os quatro cruzeiros e deu-me um pão eu achei pequeno mas o dinheiro era pouco fiz café e preparei os filhos para ir à escola fui catando papel catei estopas para vender passei numa casa da avenida Tiradentes e levei cinquenta quilos de papel que uma senhora deu-me para vender para ela levei na cabeça e se vendi deu cem cruzeiros ela ficou alegre tem dia que eu invejo a vida das aves eu ando tão nervosa que estou com medo de ficar louca 23 de agosto hoje não tem aula porque é dia de reunião das professoras com os pais eu pretendo ir saí e levei os três filhos hoje eles estão distintos não estão brigando até eu estou mais calma noto transformação em mim passei no frigorífico para pegar os ossos no início eles nos dava linguiça agora nos dá osso eu fico horrorizada vendo a paciência da mulher pobre que contenta com qualquer coisa as crianças ficam contentes porque ganham salsicha eu segui e fui para o depósito encontrei umas latas ocultei no mato quando eu atravessava a linha do trem olhei para ver se surgia algum trem e vi a dona Armanda perguntei-lhe se o seu filho Aldo havia deixado um caderno para mim havia tanto papel nas ruas que ganhei sem cruzeiros comprei sanduíche para os filhos eles gostam de andar comigo porque compro algo para eles comer a mãe está sempre pensando que os filhos estão com fome lavei as louças e varri o barraco depois fui deitar escrevi um pouco senti sono dormi acordei várias vezes na noite com as pulgas que penetram nas nossas casas sem convite 24 de agosto fui lavar roupas o sabão era pouco a dona Dolores deu-me uns pedaços eu comecei a sentir tonturas porque estava com fome fui na chica ela disse-me que o policarpo veio brigar com a esposa porque ela deu parte dele no juiz a dorsa disse-me que o peixeiro que o Armin e o Valdemar já assaltaram jogou um saco no rosto do Valdemar enquanto ele procurava livrar-se do saco ele lhe arrebatou o porrete das mãos e vibrou-lhe umas cacetadas e eles correram João e José Carlos foram no cinema da igreja do Paris hoje eu estou indisposta lavei as roupas de qualquer jeito porque não sei se amanhã eu amanheço doente não sei qual é o desgraçado que entra no barracão para roubar porque sumiu a minha machadinha 25 de agosto fui buscar água e fiz café não comprei pão não tinha dinheiro eu ia levar os filhos vi uma menina que ia na aula perguntei-lhe se ia ter aula disse-me que sim eu vesti o José Carlos e o João foi do jeito que estava prometi levar-lhe um lanche e saí com a Vera não havia papéis nas ruas porque apareceu outro homem para catar achei ferros e metais 26 de agosto cheguei na favela e esquentei a comida estava indisposta almocei e deitei adormeci que sono gostoso sem sonhos sem pesadelos despertei com a voz da baiana que estava xingando os meus filhos e jogando pedras nas crianças aqui na favela ninguém lhe dá confiança porque ela briga por causa de criança fui falar com a dona Alice que estou muito triste ela disse-me que a Petite estava brigando com o senhor e disse-lhe que a mãe dele é pior do que a galinha o homem deu parte e a polícia veio procurá-la e ela fugiu 27 de agosto a dona Irene deu-me jornais vendi ganhei 30 cruzeiros vendi uns jornais para uma professora ganhei 40 cruzeiros ela deu-me 20 eu ganhei mais 5 fiquei com 55 passei na fábrica para catar uns tomates cheguei em casa e pedi o carrinho da Rosalina emprestado e fui buscar madeira para fazer o chiqueiro levei a Vera e o José Carlos depois fiquei vagabundando depois que eu trabalho e ganho dinheiro para os meus filhos vou descansar é um descanso justo 28 de agosto fui carregar água que fila quando eu vejo a fila de latas fico desanimada de viver deixei as latas na fila e vim fazer café despertei o João ele abluiu-se e foi comprar pão eu lavei as louças e desinfetei José Carlos troquei-lhe dei-lhe café eles foram para a escola eu fui buscar água havia querelas por causa de umas passarem na frente das outras 30 de agosto passei no frigorífico ganhei ossos cheguei no depósito ganhei dez cruzeiros depois circulei pela rua Porto Seguro encontrei com aquele moço loiro alto e bonito o tipo de homem que as mulheres gostam de abraçar ele trabalha no transporte ele parece o Nelson Ed ele parou para cumprimentar-me fui no senhor Eduardo comprar querosene óleo e tinta para escrever quando eu pedi o tinteiro um homem que estava perto perguntou-me se eu sabia ler disse-lhe que sim ele pegou o lápis e escreveu a senhora é casada? se não for quer dormir comigo? eu li e entreguei-lhe sem dizer nada 31 de agosto dizem que vai ter baile por causa do batizado da menina da Leila estão cantando e bebendo 1 de setembro eu fui na feira comprei uma laranja cheguei em casa a Vera estava no quintal dei-lhe uma sova 2 de setembro acendi o fogo e esquentei comida para os filhos porque não tinha dinheiro para comprar pão troquei os filhos que foram para a escola e eu saí com a Vera quase fiquei louca porque havia pouco papel na rua agora até os lixeiros avançam no que os catadores de papéis podem pegar eles são egoístas na rua Paulino Guimarães tem um depósito de ferro todos os dias eles põem o lixo na rua e lixo tem muito ferro eu catava os ferros para vender agora o carro que faz a coleta antes de iniciar a coleta vem na rua Paulino Guimarães e pega o lixo e põe no carro nojentos egoístas eles já tem emprego tem hospital farmácia médicos e ainda vende no ferro velho tudo que encontra no lixo podia deixar os ferros para mim passei a tarde arranjando as latas depois fui na Bela Vista buscar um caixote quando eu passava perto do frigorífico o caminhão de ossos estava estacionado pedi uns ossos para o motorista ele deu-me um que eu escolhi tinha muita gordura fiz a sopa e comecei a escrever a noite surgiu João jantou-se e deitou-se pus a Vera no berço José Carlos estava na rua com medo de apanhar porque ele é muito porco sujou a camisa de barro eu fiz um chiqueiro e vou pôr ele morando com o porco onde dar-se bem a pitoca passou na rua convidando o povo para ir ver o cineminha chamou o João eu disse que ele já estava dormindo fui ver o cineminha era desenho da igreja no playboy que o Ademar pôs aqui para as crianças a noite são os marmanjos que brincam o bobo fazia tanto barulho que deturpava o espetáculo os favelados pisam no fio elétrico que liga a máquina e a máquina desliga os próprios favelados falam que favelado não tem educação pensei vou escrever quando eu voltava encontrei com o Paulo que vive com a dona Aurora ela tem uma filha mulata clara ela diz que a filha é a filha do Paulo mas as feições não condiz eu dormi e tive um sonho maravilhoso sonhei que eu era um anjo meu vestido era amplo mangas longas cor de rosa eu ia da terra para o céu e pegava as estrelas na mão para contemplá-las conversar com as estrelas elas organizaram o espetáculo para homenagear-me dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso quando despertei pensei eu sou tão pobre não posso ir no espetáculo por isso Deus envia minhas cições deslumbrantes para minha alma dolorida ao Deus que me protege envia os meus agradecimentos 3 de setembro ontem comemos mal e hoje pior 8 de setembro hoje eu estou alegre estou rindo sem motivo estou cantando quando eu canto eu componho uns versos eu canto até aborrecer da canção hoje eu fiz essa canção te mandaram uma macumba e eu já sei quem mandou foi a mariazinha aquela que você amou ela disse que te amava você não acreditou 9 de setembro não houve aula porque o presidente da Itália vai chegar em São Paulo não saí porque está chovendo passei o dia escrevendo e à tarde fiz uma sopa de feijão com arroz 14 de setembro hoje é o dia da Páscoa de Moisés o Deus dos judeus que libertou os judeus até hoje o preto é perseguido porque a sua pele é da cor da noite e o judeu porque é inteligente Moisés quando viu os judeus descalços e rotos orava pedindo a Deus para dar-lhe conforto e riquezas é por isso que os judeus quase todos são ricos já nós os pretos não tivemos um profeta para orar por nós 18 de setembro hoje eu estou alegre eu estou procurando aprender a viver com espírito calmo acho que é porque esses dias eu tenho tido o que comer quando eu vi os empregados da fábrica olhei os letreiros que eles trazem nas costas e escrevi esses versos alguns homens em São Paulo andam todos carimbados trazem um letreiro nas costas dizendo onde é empregado 19 de setembro no frigorífico eles não põem mais lixo na rua por causa das mulheres que catavam carne podre para comer 20 de setembro fui no empório levei 44 cruzeiros comprei um quilo de açúcar um de feijão e dois ovos sobrou dois cruzeiros uma senhora que fez compra gastou 43 cruzeiros e o senhor Eduardo disse nos gastos quase que vocês empataram eu disse ela é branca tem direito de gastar mais ela disse-me a cor não influi então começamos a falar sobre o preconceito ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros nas escolas fico pensando os norte-americanos são considerados os mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol o homem não pode lutar com os produtos da natureza Deus criou todas as raças na mesma época se criasse os negros depois dos brancos aí os brancos podia revoltar-se 23 de setembro fui na dona julita ela deu-me comida ela está nervosa porque o senhor João está doente ele disse que não odeio os que lhe lesaram que ele ficando pobre viu muitas nobresas nas pobrezas percebi que entre os ricos há sempre uma divergência por questões de dinheiro não posso esclarecer essas questões porque eu sou pobre como um rato 25 de setembro não dormi por estar exausta pensei até que ia morrer eu tenho impressão que estou num deserto tem hora que odeio o repórter Aldalio Dantas se ele não prendesse o meu livro eu enviava os manuscritos para os Estados Unidos e já estava sossegada levantei-me duas vezes para matar os pernilongos quando eu estava conversando com a Chica a companheira do policarpo chamou-me eu não fui ela dirigiu-se para o interior de sua casa e voltou com uma intimação e entregou-me para eu ir no gabinete de investigação amanhã dia 26 e levar o João é que no dia 8 de julho de 1958 ela disse-me que o meu filho João de 11 anos havia tentado violentar a sua filha eu não vi porque estava trabalhando e ela não apresentou testemunha 26 de setembro preparei o almoço para os filhos eles chegaram na escola almoçaram e eu troquei e me fui no gabinete levei os filhos no gabinete resolveram alugar um automóvel para nos conduzir até a rua Asdurbal do Nascimento nós éramos sete pessoas no carro quando eu me ver uma jovem que nos acompanhava ela disse-me que faz um ano que sua mãe faleceu que o seu pai lhe dirige uns olhares que lhe apavora e que ela tem medo de ficar com ele em casa chegamos na rua Asdurbal do Nascimento eu fui falar com uma senhora que queria saber o que ocorria com João ela perguntou ao João se ele sabia o que era fazer porcaria ele disse que sabia e se ele havia feito porcaria na menina ele disse que não a funcionária que interrogava parou de escrever e leu uns papéis ela prosseguiu seu interrogatório usava o calão com o menino e as perguntas obscenas querendo que o menino descrevesse e relatasse os prazeres sexuais achei interrogatório horroroso a velha e José Carlos ficaram perto para ouvir o que a mulher dizia quando a funcionária falava eu tinha a impressão que estava na favela 30 de setembro eu estou à espera do oficial de justiça senhor Feliciano Godoy ele deu-me umas intimações para distribuir aqui na favela a Isabel não foi porque quem bebe não obedece ela fez as pazes com o negro dela para ela hoje é dia de amor 3 de outubro deixei o leito às 5 horas porque quero votar nas ruas só se vê cédulas pelo chão fico pensando nos desperdícios que as eleições acarretam no Brasil eu achei mais difícil votar do que tirar o título e havia fila a Vera começou a chorar dizendo que estava com fome o presidente da mesa disse-me que nas eleições não pode levar crianças respondi que não tinha com quem deixá-la 4 de outubro eu deixei o leito indisposta porque eu não dormi o vizinho é ademarista roxo e passou a noite com o rádio ligado passei no frigorífico para pegar ossos graças às eleições havia muito papel nas ruas os rádios estão transmitindo os resultados eleitorais as urnas favorecem o senhor Carvalho Pinto 7 de outubro morreu um menino aqui na favela tinha dois meses se vivesse ia passar fome 12 de outubro houve briga aqui na favela porque o homem que está tomando conta da luz quer 30 cruzeiros por bico a conta da água atinge só 1.100 e ele quer cobrar 25 de cada barracão já faz tanto tempo que estou no mundo que estou enjoando de viver também com a fome que eu passo quem é que pode viver contente 16 de outubro vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias agora eu vou modificar o início da narrativa de urna isso é o que ocorreu comigo durante o dia 17 de outubro eu fiz os meus deveres e saí com a Vera fui na dona Julita buscar a cama que ela deu-me ela está mais alegre porque o seu esposo está melhorando enquanto eu estava conversando com a dona Julita dentro de casa dois meninos carregaram a cama corri e alcancei os meninos e tomei a cama levei a cama e fui vender para um judeu que compra móveis usados ele examinou a cama e disse eu da 20 é pouco a cama vale mais eu da 25 é pouco a cama vale mais eu da 30 é pouco a cama vale mais eu da 35 é pouco a cama vale mais eu da 40 mas não dá eu já estava começando a ficar nervosa com o nosso diálogo ele deu 40 e eu fui embora parei no portão para observar a Vera que queria mais dinheiro e dizia se o senhor não dá mais dinheiro eu levo a cama o judeu deu um tapa no rosto da Vera e ela começou a chorar ele disse-me a senhora dá um cruzeiro para ela porque eu não tenho trocado depois que eu jantei fiquei indisposta e fui deitar sonhei no sonho eu estava alegre 22 de outubro o Orlando veio cobrar a água 25 cruzeiros ele disse-me que não admiti atraso com ele dei o jantar aos filhos eles foram deitar-se e eu fui escrever não podia escrever sossegada com as cenas amorosas que se desenrolavam perto do meu barracão pensei que iam quebrar a parede fiquei horrorizada porque a mulher que estava com o Lalao é casada pensei que mulher surge ordinária homem por homem mil vezes o esposo creio que um homem só chega para uma mulher uma mulher que casou-se precisa ser normal essa história das mulheres trocar-se de homens como se estivesse trocando de roupa é muito feio agora uma mulher livre que não tem compromissos pode imitar o baralho passar de mão em mão 23 de outubro o Orlando vivia fazendo biscate agora que passou a ser o encarregado da luz e da água deixou de trabalhar de manhã ele senta lá na torneira e fica dando palpites eu penso ele perde porque a língua das mulheres da favela é de amargar não é de ossos mas quebra ossos até o Lacerda perde para as mulheres da favela 24 de outubro eu fiz café e mandei o José Carlos comprar sete cruzeiros de pão dele uma cédula de cinco e dois de alumínio o dinheiro que está circulando no país fiquei nervosa quando contemplei o dinheiro de alumínio o dinheiro devia ter mais valor que os gêneros e no entanto os gêneros tem mais valor que o dinheiro tem um nojo tem um pavor do dinheiro de alumínio o dinheiro sem valor dinheiro do Juscelino eu descansei fiz a sopa de lentilha com arroz e carne mandei o João comprar meio quilo de açúcar o burro comprou arroz ele passa o dia lendo o gibi e não presta atenção em nada vive pensando que é um homem invisível mandrake e outras porcarias 25 de outubro a favela hoje está em festa vai ter uma procissão os padres enviaram uma imagem de Nossa Senhora quem quer a imagem permanece 15 dias em cada barracão hoje estão rezando o terço na praça a procissão vai até o ponto do bonde no barraco da Chica estão dançando 28 de outubro a I separou-se do esposo e está morando com a Zefa o esposo dela encontrou ela com o primo agora a I veio comercializar o seu corpo na presença do esposo pensa a mulher que separa-se do esposo não deve prostituir-se deve procurar um emprego a prostituição é a derrota moral de uma mulher é como um edifício que desaba mas tem mulher que não quer ser só de um homem quer ser dos homens é uma única dama dançando quadrilha com vários homens sai dos braços de um vai para os braços de outro a Dona Maria Preta trouxe a filha para desinfetá-la ela está com boqueira 29 de outubro deixei o leito às seis horas fiquei nervosa porque não dormi passei a noite consertando o telhado por causa das goteiras consertava de um lado pingava do outro quando chove eu fico quase louca porque não posso catar papel para arranjar dinheiro eu sinto muito frio costumo vestir três paletó e tem pessoas que me vê nas ruas e diz como você engordou já se foi o tempo que a gente engordava a mulher do Zé Baiano primo do Ramiro contou-me e pediu-me para eu não dizer nada a ninguém que o José lhe expulsou de casa que já faz 20 dias que eles não falam eu disse para ele fazer as pazes que o José é muito bom 30 de outubro saí com a Vera notei a normalidade porque a polícia está nas ruas fui conversar com o servidor municipal ele queixou-se que pagou cinco cruzeiros de ônibus eu segui olhando os paulistas circular pelas ruas com a fisionomia triste não vi ninguém sorrir hoje pode denominar-se o dia da tristeza eu comecei a fazer as contas quando levar os filhos na cidade quanto eu vou gastar de bonde três filhos e eu 24 cruzeiros e de volta pensei no arroz a 30 quilos uma senhora chamou-me para dar-me papéis disse-lhe que devido ao aumento da condução a polícia estava nas ruas ela ficou triste percebi que a notícia do aumento entristece todos ela disse-me eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa o auro perdeu aumentou a carne o ademar perdeu aumentou as passagens um pouquinho de cada um eles vão recuperando o que gastam quem paga as despesas das eleições é o povo 31 de outubro fui carregar água que bom não tem fila porque está chovendo vi as mulheres da favela agitadas e falando perguntei o que havia disseram que Orlando Lopes o atual dono da luz havia espancado a Zefa e que ela deu parte e ele foi preso perguntei para o Geraldino se era verdade afirmou que sim a nena disse que Orlando bateu na Zefa para valer eu fui catar papel a Vera passou no frigorífico para pedir salsicha ganhei 106 cruzeiros a Vera ganhou 6 cruzeiros porque ela entrou num bar para pedir água e pensaram que ela estava pedindo esmola o povo está dizendo que o doutor Ademar elevou as passagens para vingar do povo porque lhe preteriram nas urnas quando cheguei em casa os filhos já estavam em casa esquentei a comida era pouca e eles ficaram com fome nos bondes que circulam vai um policial e nos ônibus também o povo não sabe revoltar-se deviam ir no palácio do Ibirapuera e na assembleia e dar uma surra nesses políticos alinhavados que não sabem administrar o país estou triste porque não tenho nada para comer não sei como havemos de fazer se a gente trabalha passa fome se não trabalha passa fome várias pessoas estão dizendo que precisamos matar o doutor Ademar que ele está prejudicando o país quem viaja quatro vezes de ônibus contribui com 600 cruzeiros para a CMTC desse jeito ninguém mais pode de manhã quando eu ia saindo o Orlando e o Joaquim Paraíba vinham voltando da prisão 1 de novembro achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar ao porco eu já estou tão habituada com as latas de lixo que não sei passar por elas sem ver o que há dentro hoje eu vou catar papel porque sei que não vou encontrar nada tem um velho que circula na minha frente ontem eu li aquela fábula da rã e da vaca tenho a impressão que sou a rã queria crescer até ficar do tamanho da vaca percebi que o povo continua achando que devemos revoltar contra os preços dos gêneros e não atacarmos só a CMTC quem leu o que o doutor Adhemar disse nos jornais que foi com dor no coração que assinou o aumento diz o Adhemar está enganado ele não tem coração se o custo de vida continuar subindo até 1960 vamos ter revolução 2 de novembro fui lavar roupas e permaneci no rio até as sete e meia a Dorsa fui lavar roupas e ficamos conversando sobre as poucas vergonhas que ocorrem aqui na favela falamos da Zefa que apanha todos os dias falei das mulheres que não trabalham e estão sempre com dinheiro falamos do namoro do Lalau com a dona M.E e a dona M.E diz que ele namora com a Nena a Nena é boba lavei as roupas de cor e vim fazer café pensei que tinha café não tinha a coisa que eu tenho pavor é de entrar no quartinho onde durmo porque é muito apertado para eu varrer o quarto preciso desarmar a cama eu varro o quartinho de 15 em 15 dias o almoço ficou pronto e os filhos não vieram almoçar o João desapareceu percebi que ele foi no cinema eu almocei um pouquinho peguei um livro para eu ler depois senti frio fui sentar no sol achei o sol muito quente fui sentar na sombra conversei com o senhor disse-lhe que circula um boato que a favela vai acabar porque vão fazer avenida ele disse que não é pra já que a prefeitura está sem dinheiro o João chegou do cinema dele uma surra e ele saiu correndo 3 de novembro catei uns ferros deixei um pouco no depósito e outro pouco eu trouxe quando passei na banca de jornais li esse slogan dos estudantes Juscelino esfola Ademar rouba Jânio mata a câmara apoia e o povo paga parei na linha do trem para pegar umas latas porque eu havia deixado perto da gurita e pedi ao guarda para guardar o guarda perguntou quanto eu ia receber das latas respondi que era 300 que já estou farta de biscates ele disse que antes isso do que nada eu disse-lhe que as latas de óleo eram a 70 e agora está a 60 ele disse em vez de subir desce disse que a vida está muito cara que até as mulheres estão caras que quando ele quer dar uma F as mulheres querem tanto dinheiro que ele acaba desistindo fingi que não o vi porque eu não falo pornografia saí sem agradecê-lo dei um banho nos filhos eles foram deitar-se e eu fui lavar as louças depois fui escrever senti canser e sono fui deitar matei umas pulgas que estavam circulando na cama e deitei e não vi mais nada dormi umas 3 horas seguidas despertei com a voz do Joaquim Paraíba que estava reclamando que arrumou uma namorada que não quer namorar no escuro só ele namora durante o dia e a noite perto da luz penso ele não está com boas intenções com a namorada 4 de novembro fui catar papel quando eu voltava parei numa banca de jornais vi um homem xingando os policiais de burros no clichê um policial espancava um velho o jornal dizia que era um policial do DOPS resolvi tomar o bonde e ir pra casa fomos falando do doutor Adhemar único nome que está em evidência por causa do aumento das conduções o homem disse-me que os nossos políticos são carnavalescos eu acho que o doutor Adhemar está revoltado e resolveu ser enérgico com o povo pra demonstrar que ele tem força para nos castigar eu acho que os espíritos superiores não se vingam cheguei em casa cansado e com dor no corpo encontrei a Vera na rua o bendito João o meu filho manequim não presta atenção em nada o barraco estava aberto os sapatos espalhados pelo assoalho ele não pôs feijão no fogo era seis e meia quando João apareceu mandei-lhe acender o fogo depois dei-lhe uma surra com uma vara e uma correia e rasguei-lhe os gibis desgraçados tipo da leitura que eu detesto 5 de novembro passei no empório vendi um litro pro senhor Eduardo por três cruzeiros pra pagar o ônibus quando cheguei no ponto de ônibus encontrei com Toninho da dona Adelaide ele trabalha na livraria Saraiva disse-lhe pois é Toninho os editores do Brasil não imprimem o que eu escrevo porque eu sou pobre e não tenho dinheiro pra pagar por isso eu vou enviar o meu livro pros Estados Unidos ele deu-me vários endereços de editoras que eu devia procurar vinha pela rua catando os pedaços de ferro que encontrava passei na dona Julita e pedi comida ela esquentou comida para mim a dona Julita deu-me sopa café e pão eu comi lá na dona Julita era três horas fiquei indisposta os móveis girando ao meu redor é que o meu organismo não está habituado com reconfortantes preparei a sopa para os filhos eles dormiram antes da sopa cozinhar quando ficou pronta despertei-lhes para comer jantamos e dormimos eu sonhei com a dona Julita que havia dito para eu trabalhar para ela que ela pagava-me quatro mil cruzeiros por mês disse-lhe que eu ia internar os filhos e levava só a Vera despertei não adormeci mais comecei a sentir fome e quem está fome e quem está com fome não dorme quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém não chores por mim chorai por vós suas palavras profetizavam o inverno do senhor Juscelino penado de agruras para o povo brasileiro penado que o pobre há de comer o que encontrar no lixo ou então dormir com fome você já viu um cão quando quer segurar a cauda com a boca e ficar rodando sem pegá-la é igual o governo do Juscelino 6 de novembro quando eu cheguei na dona Julita era oito e meia ela deu-me café a Vera começou a dizer que gostava de residir numa casa igual a da dona Julita ela fez o almoço e eu almocei a Vera comia e dizia que comida gostosa a comida da dona Julita me deixa tonta fim do serviço ela deu-me sabão queijo gordura e arroz aquele arroz agulha o arroz das pessoas de posses 8 de novembro fui fazer compras no japonês comprei um quilo e meio de feijão dois de arroz e meio de açúcar um sabão mandei somar sem cruzeiros o açúcar aumentou palavra da moda agora é aumentou aumentou isso me faz lembrar essa quadrinha que o Rock fez e deu-me para eu incluir no meu repertório poético e dizer que é minha político quando candidato promete que dá aumento e o povo vê que de fato aumenta o seu sofrimento eu fui buscar o guarda-roupa velho quando cheguei para pegar o guarda-roupa uma jovem que reside lá auxiliou-me a descer o guarda-roupa e deu-me um colchão eu não conseguia travar o guarda-roupa no carrinho o João já estava começando a ficar nervoso disse maldita hora que eu vim buscar esse guarda-roupa o dono da loja de sapatos auxiliou-me a pôr o guarda-roupa no carrinho caiu porque o carrinho deslizou-se tinha os homens da Light trabalhando surgiu um e deu-me uma corda comecei a amarrar mas não conseguia começou a fluir pessoas para ver-me João ficou nervoso com os olhares eu olhava os empregados da Light e pensava no Brasil não tem mais homens se tivesse ajeitava isso aqui para mim eu devia ter nascido no inferno eu pus o colchão dentro do guarda-roupa piorou os homens da Light olhavam a minha luta e eu pensava para olhar eles prestam pensei eu não via o mundo para esperar auxílio de quem quer que seja eu tenho vencido tantas coisas sozinha e de vencer isso aqui e de ajeitar esse guarda-roupa não estava pensando nos homens da Light eu estava suando e senti o odor do suor assustei quando ouvi uma voz no meu ouvido deixa eu ajeito para a senhora pensei agora vai olhei o homem e achei ele bonito ele retirou o colchão de dentro do guarda-roupa e pôs no carrinho depois pôs o guarda-roupa por cima para não escorregar pegou a corda e amarrou João ficou contente e disse graças ao homem eu estava xingando o senhor Manuel quando ele chegou deu-me boa noite disse-lhe eu estava te xingando o senhor ouviu? não ouvi eu estava dizendo aos filhos que eu desejava ser preta e você não é preta? eu sou mas eu queria ser dessas negras escandalosas para bater e rasgar as tuas roupas quando ele passa uns dias sem vir aqui eu fico lhe xingando falo quando ele chegar eu quero espancar-lhe e lhe jogar água quando ele chega eu fico sem ação ele disse-me que quer casar-se comigo olha e penso esse homem não serve para mim parece um ator que vai entrar em cena eu gosto dos homens que pregam pregos consertam algo na casa mas quando estou deitada com ele acho que ele me serve fiz arroz e pus água esquentar para tomar banho pensei nas palavras da mulher do policarpo que disse que quando passa perto de mim eu estou fedendo o bacalhau disse-lhe que eu trabalho muito que havia carregado mais de 100 quilos de papel e estava fazendo calor e o corpo humano não presta quem trabalha como eu tem que feder 9 de novembro preparei a refeição para os filhos e fui lavar roupas quem estava no rio era a dorsa e uma nortista que dizia que a nora estava em trabalho de parto há 3 dias e não conseguia hospital chamaram a rádio patrulha para interná-la e ainda não havia dado solução a velha dizia São Paulo não presta se fosse no norte era só chamar uma mulher e pronto mas a senhora não está no norte precisa providenciar hospital para essa mulher o marido vende na feira mas não quer gastar com a esposa porque quer ir para o norte e está juntando dinheiro 12 de novembro eu ia sair mas estou tão desanimada lavei as louças varri o barraco arrumei as camas fiquei horrorizada com tantas fugas quando eu fui pegar água contei para a dona Angelina que eu havia sonhado que tinha comprado um terreno muito bonito mas eu não queria ir residir lá porque era litoral eu tinha medo dos filhos cair no mar ela disse-me que só mesmo no sonho é que podemos comprar terrenos no sonho eu vi as palmeiras inclinando-se para o mar que bonito a coisa mais linda é o sonho achei graça nas palavras da dona Angelina que disse-me a verdade povo brasileiro só é feliz quando está dormindo 14 de novembro deixei o leito às 5 horas e fui pegar água era só homens que estavam na torneira ninguém falava encheram as vasilhas e saiam pensei se fossem mulheres 15 de novembro o dia surgiu claro para todos porque hoje não tem fumaça das fábricas para deixar o céu cinzento 17 de novembro a I e a C estão começando a prostituir-se com os jovens de 16 anos é uma folia mais de 20 homens atrás delas tem um mocinho que mora na rua do porto é amarelo e magro parece um esqueleto ambulante a mãe lhe obriga a ficar só na cama porque ele é doente e cansa à toa ele sai com a mãe só para pedir esmola porque o seu aspecto comove aquele filho amarelo é o seu ganha-pão mas até ele anda atrás da I e da C apareceu tantos jovens de 15 e 16 anos aqui na favela que vou dar parte às autoridades vi as moças da fábrica de doces tão limpinhas a I e a C podiam trabalhar ainda não tem 18 anos são infelizes que iniciam a vida no lodo hoje estou triste Deus devia dar uma alma alegre para o poeta a Petita saiu correndo e o seu esposo atrás as crianças olham essas cenas com deleite a Petita está semi-nua e as partes que a mulher deve ocultar estava visível ela correu parou e pegou uma pedra jogou no Joaquim ele desviou-se e a pedra pegou na parede por cima da cabeça da Terezinha pensei essa nasceu de novo a Francisca começou dizendo que Joaquim não prestava que é homem só para fazer filho a Leila gritou que a Petita estava brigando com Joaquim porque ele está dormindo com a I a I está sendo disputada na favela ela abandonou o esposo a Leila numa briga com uma gasolina no fogo ela instiga e substitui a aranha com a sua teia quando a Petita briga todos saem para ver é um espetáculo pornográfico as crianças começaram a falar que a Petita havia erguido o vestido eu vim para dentro de casa já estava deitada e ouvi a voz da Petita a tarde na favela foi de amargar e assim as crianças ficaram sabendo o que os homens fazem com as mulheres essas coisas eles não ouvidam tenho dó dessas crianças que vivem no quarto de despejo mais imundo que há no mundo 20 de novembro olhei o céu parece que vamos ter chuva levantei tomei café e fui varrer o barraco vi as mulheres olhando na direção do rio fui ver o que era eu estava com umas cebolas que a Joana do Benedito deu-me porque eu dei-lhe uns tomates mandei a Vera guardar os tomates e fui perguntar as mulheres o que havia no rio é uma criança que não pode sair do rio fui ver pensei se for criança eu vou atravessar o Tietê para retirá-la e se for preciso nadar eu entro na água corri para ver o que era era um jacá de queijo que flutuava voltei e fui escrever 21 de novembro vi várias pessoas no barracão da Leila fui ver o que havia perguntei para a dona Camila o que houve é a menina que morreu de que foi que morreu a menina não sei o sono surgiu eu deitei despertei com um bate-fundo perto da minha janela era a ida e a anália a briga começou lá na Leila elas não respeitam nem a extinta o Joaquim interviu pedindo para respeitar o corpo elas foram brigar na rua hoje de manhã eu disse para o seu Joaquim português que a filha da dona Mariquinha não sabia ler ele disse F elas aprendem e aprendem sem professor eu dei uma risada e disse português não presta da minha janela eu vejo a filha da Leila lá no esquife o diabo é que lá não há respeito no velório parece até uma festa o luar está maravilhoso a noite tépida por isso o favelado está agitado uns tocam sanfona outros cantam já rezaram um terço para a filha da Leila o esquife é branco eu vou deitar o barulho é muito mas eu vou deitar aqui tudo é motivo para a farra 22 de novembro deixei o leito há 5 horas e fui carregar água olhei o barraco da Leila vi o José do Pinho no meio das vagabundas pensei um moço tão bonito no terreiro todos queixavam que o velório da filha da Leila foi de amargar que andaram a noite toda e não deixaram ninguém dormir chegou o carro para levar a filha da Leila ela começou a chorar assim que a criança saiu a Leila foi beber o que eu fico admirada é das almas da favela bebem porque estão alegres e bebem porque estão tristes a bebida aqui é paliativo nas épocas funestas e nas alegrias 23 de novembro preparei uns ferros para ir vender no depósito de ferro velho dei duas viagens ganhei 178 cruzeiros telefonei para Folhas para mandar uns repórteres na favela para expulsar os ciganos que estão acampados aqui eles jogam os crementos na rua as pessoas que residem perto dos ciganos estão queixando o que eles falam a noite toda e não deixam ninguém dormir eles são violentos e os favelados tem medo deles mas eu já preveni que comigo a sopa é mais grossa devido as mocinhas ficar nuas os vagabundos ficam sentados perto do barracão observando-as o diabo é que se alguém agredi-las os ciganos revoltam mas a nudez delas excita parece que já estou vendo um bate-fundo de ciganos com o favelado mil vezes os nossos vagabundos do que os ciganos 26 de novembro fui pegar água olhei o local onde os ciganos acamparam eles ficaram só três dias mas foi o bastante para nos aborrecer eles são nojentos o local onde eles acamparam está sujo e exala mau cheiro um odor desconhecido 27 de novembro eu estou contente com os meus filhos alfabetizados compreendem tudo o José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que eu vou tratá-lo de seu José já tem pretensões que é residir em alvenaria eu fui retirar os papelões ganhei 55 cruzeiros quando eu retornava para a favela encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura como é horrível ouvir um pobre lamentando-se a voz do pobre não tem poesia para reanimá-la eu disse-lhe que havia lido na bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo ela ficou alegre e perguntou-me quando vai ser isso dona Carolina que bom e eu que já queria me suicidar disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus ah então eu vou esperar ela sorriu despedi-me da mulher que já estava mais animada parei para consertar o saco que deslizava da minha cabeça contemplei a paisagem vi as flores roxas a cor da grura que está nos corações dos brasileiros famintos 28 de novembro fui carregar água não tinha ninguém só eu e a filha aduptei a mulher que fica grávida e ninguém sabe quem é o pai de seus filhos ela diz que seus filhos são filhos de seu pai 29 de novembro era 11 horas quando eu fui deitar ouvi vozes alteradas era duas mulheres brigando ouvi a voz do Lalau é que ele já saiu da cadeia já faz três dias que ele estava preso por causa do pato do Paulo acho que o Lalau nunca mais há de querer pato dos vizinhos 30 de novembro vi um menino mexendo no pé fui ver o que havia era um espinho retirei um alfinete do vestido e tirei o espinho do pé do menino ele foi mostrar o espinho para o seu pai o menino olhou-me que olhar pensei arranjei mais um amiguinho 5 de dezembro a Leila contou-me que a filha da dona D está presa porque o seu esposo lhe pegou em adultério com um baiano que tem dois dentes de ouro hoje eu estou estreando um rádio toquei o rádio até as 12 ouvi os programas de tango o Orlando ligou a luz agora tenho de pagar 75 cruzeiros por mês porque ele cobra 25 por bico 6 de dezembro deixei o leito às 4 da manhã liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango eu fiquei horrorizada quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor Joaquim foi na escola embriagado é que o menino está com 12 anos eu hoje estou muito triste 8 de dezembro de manhã o padre veio dizer missa ontem ele veio com o carro capela e disse aos favelados que eles precisam ter filhos penso por que há de ser o pobre quem há de ter filhos se filhos de pobre tem que ser operário na minha fraca opinião quem deve ter filhos são os ricos que podem dar alvenaria para os filhos e eles podem comer o que desejam quando o carro capela vem na favela surgem vários debates sobre a religião as mulheres diziam que o padre disse-lhes que podem ter filhos e quando precisar de pão podem ir buscar na igreja para o senhor vigário os filhos de pobres criam só com pão não vestem e não calçam 11 de dezembro comecei a queixar para a dona Maria das coelhas que o que eu ganho não dá para tratar dos meus filhos eles não tem roupas nem o que calçar e eu não paro um minuto cato tudo que se pode vender e a miséria continua firme ao meu lado ela disse-me que já está com nojo da vida ouvi seus lamentos em silêncio e disse-lhe nós já estamos predestinados a morrer de fome 13 de dezembro a nortista começou a queixar-se que os seus filhos vão voltar para o interior porque não encontram serviço aqui em São Paulo vão colher algodão fiquei com dó da nortista já colhi algodão 14 de dezembro de manhã teve missa o padre disse para nós não beber porque o homem que bebe não sabe o que faz que devemos beber limonada e água várias pessoas veio assistir a missa ele disse que sente prazer de estar entre nós mas se o padre residisse entre nós havia de expressar de outra forma 16 de dezembro quando eu estava conversando com o senhor Venâncio presenciei uma cena repugnante a mulher daquele mulato que mora na frente ao senhor A namorando João nortista aquele que tem dois dentes de ouro 18 de dezembro eu estava escrevendo ela perguntou-me Dona Carolina eu estou nesse livro deixa eu ver não quem vai ler isso é o senhor Aldalho Dantas quem vai publicá-lo e por que é que eu estou nisso? você está aqui porque naquele dia que o Armin brigou com você e começou a bater-te você saiu correndo nua pra rua ela não gostou e disse-me o que a senhora ganha com isso? resolvi entrar pra dentro de casa olhei o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva 19 de dezembro amanheci com dor de barriga e vomitando doente e sem ter nada pra comer eu mandei o João no ferro velho vender um pouco de estopa e uns ferros ele ganhou 23 cruzeiros não dava nem pra fazer uma sopa que suplício adoecer aqui na favela pensei hoje é o meu último dia em cima da terra percebi que havia melhorado sentei na cama e comecei a catar pulgas a ideia da morte já ia se afastando e eu comecei a fazer planos pro futuro hoje eu não saí pra catar papel seja o que Deus quiser 20 de dezembro dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insípida creio que é história porque a natureza ainda continuamos dando de tudo temos as estrelas que brilham temos o sol que nos aquece as chuvas que caem do alto para nos dar o pão de cada dia eu preparava para deitar quando surgiu a duca que pediu-me para eu dar parte do senhor Manuel porque ele comprou uma televisão e a televisão captava toda a força elétrica e deixava a favela sem luz equívoco a televisão não estava ligada coisa que nunca hei de fazer é difamar o senhor Manuel é o homem mais distinto da favela ele está aqui já faz nove anos sai de casa e vai para o trabalho não falta o serviço nunca brigou com ninguém nunca foi preso ele é o homem mais bem remunerado da favela trabalha para o conde Francisco Matarazzo 24 de dezembro hoje estou com sorte tem muitos papéis na rua há cinco horas comecei a vestir-me para eu ir no centro espírita divino mestre receber os donativos natalinos preparei os filhos e saí eu ouvi vozes estão dando cartões corri para ver vi os favelados rodeando um carro e o povo correndo para ganhar cartões no carro estava apenas um motorista e o povo pedia dá um para mim dá um para mim o motorista dizia vocês sujam o carro perguntei-lhe o que é que o senhor está distribuindo eu vim aqui trazer um homem nem sei o que esse povo está pedindo é que na época de natal quando vem um automóvel aqui eles pensam que vieram dar presentes nunca mais hei de vir aqui no natal disse o motorista nos olhando com repugnância havia tantas pessoas ao redor do automóvel que não pude anotar a placa no centro espírita a fila já estava enorme quando nós chegamos os dez filhos de um nortista estavam pedindo pão a dona maria preta deu 15 cruzeiros para ele ela foi comprar pão o senhor pinheiro digníssimo presidente do centro espírita saiu para conversar com os indigentes passou um senhor parou e nos olhou e disse perceptível será que esse povo é desse mundo eu achei graça e respondi nós somos feios e mal vestidos mas somos deste mundo passei o olhar naquele povo para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma o homem seguiu sorrindo e eu fiquei analisando quando penetramos para receber os prêmios o meu número era 90 eu e os demais ganhamos presentes e gêneros roupas chamate batatas arroz e feijão o senhor pinheiro convidou-me para eu ir no centro era 9 e meia quando nós chegamos no ponto do bonde e fomos ver um presépio que fizeram na garagem que está vaga havia uma placa onde se lia entrada grátis mas no presépio tinha uma bandeja com cédula de 1 a 100 quando saí elogiei o presépio única coisa que eu posso fazer quando cheguei na favela encontrei a porta aberta o luar está maravilhoso 25 de dezembro o João entrou dizendo que estava com dor de barriga percebi que foi por ele ter comido melancia deturpada hoje jogar um caminhão de melancia perto do rio não sei por que é que esses comerciantes inconscientes vem jogar seus produtos deteriorados aqui perto da favela para as crianças ver e comer na minha opinião os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César quando torturava os cristãos só que o César da atualidade supera o César do passado os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome naquela época os que não queriam morrer deixavam de amar a Cristo mas nós não podemos deixar de comer 26 de dezembro aquela senhora que reside na rua Paulino Guimarães número 308 deu uma boneca para Vera nós íamos passando quando ela chamou a Vera e disse-lhe para esperar a Vera disse-me acho que vou ganhar uma boneca respondi e eu acho que vamos ganhar pão eu notava sua ansiedade e curiosidade de saber o que ia ganhar a senhora saiu do interior da casa com a boneca a Vera disse-me eu não disse eu acertei e foi correndo pegar a boneca pegou a boneca e voltou correndo para mostrar-me ela agradeceu e disse que as meninas da favela iam ficar com inveja e que ela ia rezar todos os dias para a mulher ser feliz que ela vai ensinar a boneca a rezar e vai levá-la na missa para ela rezar para a mulher e para o céu e não ter doença que dói muito 27 de dezembro eu cansei de escrever adormeci despertei com uma voz chamando Dona Maria fiquei quieta porque não sou Maria a voz dizia ela disse que mora no número 9 levantei de mau humor e fui atender era o senhor Dário um senhor que eu fiquei conhecendo na eleição eu mandei o senhor Dário entrar mas fiquei com vergonha o vaso noturno estava cheio o senhor Dário ficou horrorizada com a primitividade em que eu vivo ele olhava tudo com assombro mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo e que eu sou uma despejada 28 de dezembro eu acendi o fogo pus água para esquentar e comecei a lavar as louças e vasculhar as paredes encontrei um rato morto já faz dias que eu ando atrás dele armei a ratoeira mas quem matou ele foi uma gata preta ela é do senhor Antônio Sapateiro o gato é um sábio não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo e quando vai embora não retorna provando que tem opinião se faço essa narração do gato é porque fiquei contente dela ter matado o rato que estava estragando os meus livros 29 de dezembro saí com o João e a Vera e o José Carlos o João levou o rádio para consertar quando eu ia na rua Pedro Vicente o guarda do depósito chamou-me e disse-me para eu ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio agradeci e fui ver os sacos eram sacos de arroz que estavam nas armazéns e apodreceram mandaram jogar fora fiquei horrorizada vendo o arroz podre contemplei as traças que circulavam as baratas e os ratos que corriam de um lado para o outro pensei por que é que o homem branco é tão perverso assim ele tem dinheiro compra e põe nos armazéns fica brincando com o povo igual o gato com o rato 30 de dezembro quando eu fui lavar as roupas encontrei algumas mulheres que estavam comentando a coragem da Maria companheira do baiano que se separaram e ela foi viver com outro baiano seu vizinho a língua das mulheres é um pavio fica incendiando 31 de dezembro eu passei a tarde escrevendo os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões os vizinhos começaram a reclamar quando é os filhos deles que brinca eu não digo nada eu não implico com as crianças porque eu não tenho vidraça e a bola não estraga as paredes de tábuas o José Carlos e o João estavam jogando bola a bola do tunico a bola caiu no quintal do Vitor e a mulher do Vitor furou a bola do menino e os meninos começaram a xingar ela pegou um revólver e correu atrás dos meninos e se o revólver disparasse eu não vou deitar quero ouvir a corrida de São Silvestre eu fui na casa de um cigano que reside aqui quando eu me vê-los dormindo no solo disse-lhe para vir no meu barracão a noite que eu ia dar-lhe duas camas se ele fosse durante o dia as mulheres iam transmitindo a novidade porque aqui tudo é novidade quando a noite surgiu ele veio disse que quer estabelecer porque quer por outros filhos na escola que ele é viúvo e gosta muito de mim se eu quero viver ou casar com ele abraçou-me e beijou-me contemplei a sua boca adornada de ouro e platina trocamos presentes eu dei-lhe doces e roupas para os seus filhos e ele deu-me pimenta e perfumes a nossa palestra foi sobre arte e música disse-me que se eu casar com ele que retira-me da favela disse-lhe que não me adapta a andar nas caravanas ele disse-me que é poética a existência andarilha ele disse-me que o amor de cigano é imenso igual o mar é quente igual o sol era só o que me faltava depois de velha virar cigana entre eu e o cigano existe uma atração espiritual ele não queria sair do meu barraco e se eu pudesse não lhe deixava sair convidei-lhe para vir ou vir o rádio ele perguntou-me se sou sozinha respondi-lhe que eu tenho uma vida confusa igual um quebra-cabeça ele gosta de ler dei-lhe livros para ele ler fui ver o aspecto do barracão ficou mais agradável depois que ele armou as camas o João foi chamar-me dizendo que eu estava demorando a favela está agitada os favelados demonstram júbilo porque findaram um ano de vida hoje uma nortista foi para o hospital ter filhos e a criança nasceu morta ela está tomando soro a sua mãe está chorando porque ela é filha única tem baile na casa do Victor 1 de janeiro de 1959 deixei o leito às 4 horas e fui carregar água fui lavar as roupas não fiz almoço não tem arroz à tarde vou fazer feijão com macarrão os filhos não comeram nada eu vou deitar porque estou com sono era 9 horas o João despertou-me para abrir a porta hoje eu estou triste 4 de janeiro antigamente eu cantava agora deixei de cantar porque a alegria afastou-se para dar lugar à tristeza que envelhece o coração todos os dias aparece um pobre coitado aqui na favela encosta num parente e vão vivendo o Irene é um coitado que está com anemia procura a esposa a esposa não lhe quer ele disse-me que a sua sogra instiga a esposa contra ele agora ele está na casa do irmão ele foi passar uns dias na casa da irmã retornou-se disse-me que lhe jogavam indiretas por causa da comida o Irene disse que já está descontente da vida porque a vida com saúde já é tão pungente 5 de janeiro está chovendo fiquei quase louca com as goteiras nas camas porque o telhado é coberto com papelões e os papelões já apodreceram as águas estão aumentando e invadindo os quintais dos favelados 6 de janeiro deixei o leito às 4 horas liguei o rádio e fui carregar água que suplice entrar na água de manhã e eu que sofri enta mas a vida é assim mesmo os homens estão saindo para o trabalho levam as meias e sapatos nas mãos as mães prendem as crianças em casa elas ficam ansiosas para ir brincar na água as pessoas de espírito jocoso dizem que a favela é a cidade náutica outros dizem que é a Veneza Paulista ele estava escrevendo quando o filho do cigano veio dizer-me que o seu pai estava chamando-me fui ver o que ele queria começou a queixar-se que encontra dificuldades para viver aqui em São Paulo sai para procurar emprego e não encontra diz que vai voltar para o rio porque lá é melhor para viver eu disse-lhe que aqui ganha-se mais dinheiro no rio ganha mais afirmou lá eu benzia crianças vendia carne e ganhava muito dinheiro percebi que o cigano quando conversa com uma pessoa fala horas e horas até a pessoa oferecer dinheiro não é vantagem ter amizade com o cigano quando eu ia sair ele disse-me para eu ficar saí e fui no empório comprei arroz café e sabão depois fui no açougue Bom Jardim comprar carne cheguei no açougue a caixa olhou-me com um olhar descontente tem banha? não tem tem carne? não tem entrou um japonês e perguntou tem banha? ela esperou eu sair para dizer-lhe tem voltei para a favela furiosa então o dinheiro do favelado não tem valor? pensei hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim ordinária 7 de janeiro hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos que alegria ao escrever isso vão pensar que no Brasil não há o que comer nós temos só que os preços nos impossibilita de adquirir temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores as moscas sujam o bacalhau então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo e jogam creolina para o pobre não catar e comer os meus filhos nunca comeu bacalhau eles pedem compra mamãe mas comprar como? a 180 quilo espero se Deus ajudar-me antes de eu morrer e de comprar bacalhau para eles 8 de janeiro encontrei com um motorista que veio despejar a serragem aqui na favela convidou-me para entrar no caminhão um motorista loiro perguntou-me se aqui na favela é fácil arranjar mulher e se ele podia ir no meu barracão o motorista disse-me que ele ainda estava em forma o ajudante dizia que o motorista já havia aposentado despedi do motorista e voltei para a favela acendi o fogo lavei as mãos e comecei a fazer comida para os filhos 10 de janeiro o senhor manuel veio era 8 horas perguntou-me se eu ainda converso com o cigano respondi que sim que ele tem terreno em osasco e que se acabar a favela eu não tiver onde ir poderei ir para o seu terreno que ele admira a minha disposição e se pudesse vivia ao meu lado o senhor manuel zangou-se e disse-me que não retorna mais que eu posso ficar com o cigano o que eu admiro no cigano é a calma a compreensão coisa que o senhor manuel não possui o senhor manuel disse-me que não mais aparece vamos ver 11 de janeiro não estou gostando do meu estado espiritual não gosto da minha mente inquieta o cigano está perturbando-me mas eu vou dominar essa simpatia já percebi que quando ele me vê fica alegre e eu também eu tenho a impressão que eu sou um pé de sapato e que só agora que encontrei outro pé ouvi falar várias coisas dos ciganos e ele não tem as más qualidades que propalam parece que esse cigano quer hospedar-se no meu coração no início receei a sua amizade e agora se ele medrar para mim será um prazer se regredir eu vou sofrer se eu pudesse ligar-me a ele ele tem dois filhos um menino acompanha-me sempre se eu vou lavar roupas ele vai comigo sentar ao meu lado os meninos da favela tem inveja quando me vê agradando o menino agradando o filho e de conseguir o pai o nome do cigano é Raimundo nasceu na capital da Bahia mas não usa peixeira ele parece o Castro Alves suas sobrancelhas unem-se 12 de janeiro fiz a janta e dei jantar para as crianças a Rosalina surgiu veio buscar um pouco de feijão e eu dei o senhor Raimundo chegou veio chamar os filhos olhou as crianças jantando eu lhe ofereci jantar ele não quis pegou uma sardinha e perguntou se tinha pimenta não ponho pimenta na comida por causa das crianças pensei se eu estivesse sozinha dava-lhe um abraço que emoção que eu sentia vendo ao meu lado pensei se algum dia eu for exilado e esse homem indo na minha companhia ele há de suavizar o castigo mandei a Rosalina comer sardinha dei-lhe o feijão o Raimundo disse-me que vai embora para sua casa e que se um dia a favela acabar para eu procurá-lo fez o mesmo convite a Rosalina eu não apreciei não foi egoísmo foi ciúme ele saiu e eu fiquei pensando ele não estaciona é o seu sangue cigano pensei se algum dia esse homem for meu hei de prendê-lo ao meu lado quero apresentar-lhe o mundo de outra forma 14 de janeiro circulei pelas ruas fui na dona Julita fui na cruz azul receber o dinheiro das latas cheguei em casa antes da chuva o senhor Raimundo mandou sua filha chamar-me troquei-me e fui atendê-lo ele disse-me que vai voltar para a volta redonda creio que eu vou sentir saudades despedi-me dele dizendo que precisava escrever e que não podia demorar 15 de janeiro deixei o leito às 4 horas e fui carregar água liguei o rádio para ouvir o programa de tango o senhor Manuel disse que não vinha mais e apareceu ele penetrou na água para chegar até o meu barracão resfriou-se hoje eu estou contente ganhei dinheiro contei até 300 hoje eu vou comprar carne atualmente quando o pobre come carne fica rindo à toa 16 de janeiro fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos cheguei na favela triste como se tivessem mutilado os meus membros o The Reader de Jest devolvi os originais a pior bufetada para quem escreve é a devolução de sua obra para dissipar a tristeza que estava rocheando a minha alma eu fui falar com o cigano peguei os cadernos e o tinteiro e fui lá disse-lhe que tinha retirado os originais do correio e estava com vontade de queimar os cadernos ele começou a citar as suas aventuras diz que vai para a volta redonda e vai ficar na casa da jovem de 14 anos que está com ele se a menina saia para brincar ele ia procurá-la olhando-lhe com cuidados eu não apreciava os seus olhares com a jovem pensei o que será que ele quer com essa jovem os meus filhos entravam dentro do barracão ele estava deitado no assoalho eu perguntei ele se usava peixeira não prefiro um bom revólver como esse mostrou-me um revólver 32 eu não simpatizo com o revólver deu o revólver ao joão para segurar disse-lhe você é um homem e o homem precisa aprender a lidar com essas coisas recomendou-lhe para não dizer nada a ninguém que ele não quer que o povo da favela saiba que ele tem revólver eu mostro para sua mãe porque ela gosta de mim e mulher quando gosta de um homem não lhe denuncia quando eu era soldado eu comprei esse revólver o senhor já foi soldado? já na Bahia deixei a farda porque ganhava muito pouco mostrou-me o seu retrato fardado quando eu ia levantando-me para sair ele dizia é cedo ele mandou fazer café a mocinha disse que não tinha açúcar eu mandei o joão buscar o açúcar e manteiga ele mandou seu filho comprar seis cruzeiras de pão disse eu nunca comi sem carne nunca comi pão sem manteiga e aqui nesse barracão eu comi esse barracão deu-me peso o seu filho retornou-se com o pão o José Carlos entrou e começou a brigar com seu filho ele disse para eles não brigar que somos todos irmãos o José Carlos protestou-se eu não sou irmão dele não vocês são irmãos por parte de Adão e Eva ele segurou José Carlos nos braços obrigando a deitar-se ao seu lado na soalho o José Carlos desvencilhou-se e saiu para a rua eu pus o olhar no caderno e comecei a escrever quando ergui a cabeça o seu olhar estava pousado no rosto da mocinha não gostei do seu olhar histérico o meu pensamento começou a desvendar a sordidez do cigano ele tira proveito da sua beleza sabe que as mulheres se iludem com rostos bonitos ele atrai as mocinhas dizendo que casa com elas satisfaz seus desejos e depois manda elas irem embora agora eu compreendi os seus olhares com a mocinha isso me serve de advertência nunca hei de deixar a Vera na casa de quem quer que seja olhei o rosto do cigano o rosto bonito mas fiquei com nojo era um rosto de anjo com alma de diabo vim para o meu barraco eu estava pondo os cadernos em cima da mesa quando senti que alguém me pegava pelas costas era o cigano que me abraçava beijou-me na boca os seus braços os seus braços me apertavam tanto disse-me eu vou-me embora deixe as minhas roupas você lave-as para mim quando eu voltar dou-te uma máquina de costura eu não faço conta de dinheiro sei que você vai pensar em mim e sei que você vai sentir falta de mim sei que vou ser hóspede do teu coração e você ainda vai ter oportunidade de dormir nos meus braços enquanto ele me abraçava eu pensava esse diabo devia estar era na cadeia eu sentei na cama ele sentou-se ao meu lado eu fechei a janela e continuamos beijando-nos o meu carinho representava interesse para descobrir suas atividades ele disse-me eu venho dormir aqui nós dois dormimos nessa cama e a minha irmã dorme no quartinho eu não durmo com ninguém perto dos meus filhos ele olhou-me e disse-me você é boba as crianças quando deitam dormem logo ele saiu estava preocupado com a mocinha que ele dizia que era sua irmã não querendo perdê-la de vista percebi que ele já está habituado a seduzir as mocinhas ele vivia mexendo com elas estava interessado na dirce ele não conseguiu a dirce porque ela não lhe viu de perto porque a sua beleza é igual o mel atraindo as abelhas ele prometeu voltar quero apresentá-lo a dona lei eu fui chamar o José Carlos o cigano estava na janela a apetita aproximou-se e disse-lhe você é muito bonito mas parece que não gosta disso ela ergueu o vestido ela estava sem calça as crianças olharam e ficaram sérias o único que sorriu foi o cigano fiz a janta e fui procurar a Vera ela estava lá no empório com o cigano que comprou doces e mortadela para os seus filhos e os meus mandou José Carlos dizer que não vinha dormir aqui fiquei contente o senhor Manuel chegou percebeu que eu estava nervosa foi-se embora eu deitei nervosa com José Carlos que ainda estava na rua dormi até meia-noite despertei pensei no filho que ainda estava na rua hoje eu estou descontente José Carlos chegou eu disse-lhe que não ia abrir-lhe a porta que dormisse na rua ele sentou-se nos degraus depois começou a chorar resolvi abrir-lhe a porta era duas horas dei-lhe banho esquentei comida para ele ele foi deitar-se eu não adormeci porque estava super nervosa estou decidida quando o cigano voltar hei de apresentá-lo a dona lei dizem que cigano não pode ficar parado mas a dona lei há de fazer ele estacionar uma temporada atrás das grades ele há de ter tempo para pensar e repensar no que disse você é boba ele prometeu trazer-me um presente e eu prometo dar-lhe um a masmorra 17 de janeiro deixei o leito às quatro horas quando ouvi o rádio do vizinho tocando comecei a escrever liguei o rádio para ouvir o amanhecer do tango despertei pensando no cigano que é pior do que o negro não aconselho ninguém a fazer amizade com eles acendi o fogo lavei as louças e fui carregar água encontrei com o senhor Adelino perguntei pelo cigano ele brigou com meu cunhado ele dizia que é baiano e meu cunhado respondia quem é baiano sou eu eu fui na dona julita ela deu-me comida eu esquentei e comi acabei de comer fiquei triste é que a comida de lá é muito forte sopa carne e outras iguarias quando o pobre come uma comida forte dá tontura a dona julita me disse que eu estava triste por causa do cigano 20 de janeiro passei o dia na cama vomitei bilis e melhorei um pouco fui carregar água João ficou contente perguntou-me se eu estou melhor fiquei com tontura deitei novamente os filhos estão com receio de eu morrer não me deixam sozinha quando um sai outro vem vigiar-me dizem eu quero ficar perto da senhora porque quando a morte chegar eu dou uma porretada nela eles estão tão comportados ficam confabulando se ela morrer nós vamos para o juiz o José Carlos perguntou-me se a gente vê a morte chegar a Vera me mandou cantar o José Carlos foi na feira catar qualquer coisa catou milho tomate berinjelas eu almocei fiquei mais disposta quando eu dou um gemido os filhos choram com medo do juiz José Carlos disse-me sabe mamãe quando a morte chegar eu vou pedir para ela deixar nós crescerem e depois ela leva a senhora para a tranquilidade avisá-los eu disse que não ia morrer mais ficaram alegres e foram brincar o senhor Manuel chegou veio ver se eu melhorei fiquei contente com a visita 3 de fevereiro tenho de dizer que eu não escrevi nos dias que decorreram porque eu fiquei doente vou recapitular o que ocorreu comigo nesses dias a Fernanda veio e perguntou-me se eu sei onde estava o cigano é a mesma coisa que ela perguntar-me onde é a casa do vento disse que ele é muito bonito e que ela ia lá comprar pimenta só para vê-lo durante os dias que eu estive doente o senhor Manuel não me deixou sem dinheiro o senhor Manuel disse-me que o cigano faz muito bem seduzir as mocinhas de 14 anos elas dão confiança esses dias eu fiz umas poesias não pensas que vais conseguir o meu afeto novamente o meu ódio vai evoluir criar raízes e dar semente 15 de fevereiro hoje eu estou mais animada estou rindo achando graça do sururu que houve aqui na favela essa noite a Leila começou a insultar o baiano senhor Valdomiro xingou até as duas horas ele resolveu espancá-la foi no seu barracão arrebentou a porta quando a Leila foi saltar prendeu um pé no peitorio da janela hoje o tal Orlando Lopes veio cobrar a luz quer cobrar ferro 25 cruzeiros eu disse-lhe que não passo roupas ele disse-me que sabe que eu tenho ferro que vai ligar o fio de chumbo na luz e se eu ligar o ferro a luz queime e ele não liga mais disse que ligou a luz para mim e não cobrou o depósito mas o depósito já foi abolido desde 1948 ele disse que pode cobrar depósito porque a Light deu-lhe plenos poderes que ele pode cobrar o que quiser dos favelados 16 de fevereiro quando eu dirigia-me para casa vi várias pessoas olhando na mesma direção pensei é briga corri para ver o que era era o Arnaldo e o Baiano o Arnaldo apanhava igual uma criança interferi e procurei separá-los a Joana do Benedito Onça veio auxiliar-me vários homens olhavam e ninguém interferia o Baiano deu duas cacetadas no Arnaldo surgiu o Armin que disse que ia matar o Baiano tentei impedi-lo segurando-lhe o braço ele deu-me um empurrão eu deixei ele ir mas gritava não vai que o Baiano te mata resolvi chamar a polícia saí correndo creio que corria mais depressa do que o Manuel faria cheguei na 12ª delegacia gritando briga na favela estão brigando a foice eu estava com nojo de retomar a favela mas precisava voltar porque havia deixado os meus filhos quando eu descia para o inferno as mulheres diziam a polícia já desceu quando cheguei na favela o povo me olhava a dona Sebastiana xingava estava embriagada dizia que ela degolava o Baiano eu dizia para ela não xingar que ela ia morrer ela começou a xingar-me negra ordinária você não é advogada não é repórter e se mete em tudo o povo gritava o Baiano fugiu surgiu o Antônio vulgo bonitão pediu-me se eu tinha uma calça para emprestar-lhe porque ele havia molhado quando saiu correndo atrás do Baiano comecei a procurar a calça para o bonitão dei-lhe a calça e saí fui no barraco do Arnaldo perguntar se ele havia retornado da central porque ele e o Armin havia ido na assistência 23 de fevereiro na rua o povo perguntava o que houve na favela eu explicava eu estava impaciente porque não sabia o paradeiro do Baiano eu queria que ele se entregasse à polícia quando cheguei na favela os comentários ferviam o povo dizia que o Armin tinha morrido fui na estação do norte o Baiano surgiu perguntou-me pela sua esposa disse-lhe que estava comigo que ele podia ir para a favela que ninguém ia lhe fazer mal ele disse-me que estava sem comer dei-lhe 25 cruzeiros perguntou-se o Armin tinha morrido não está em Perituba ele disse pesaroso ah eu não presto está vendo que eu não faço serviço completo essa história de machucar só e não matar logo só serve para arranjar o inimigo eu não conheço o homem que eu dei a foçada eu não quero ficar lá porque ele há de querer me matar e a polícia há de querer me prender mas você tem que prestar declarações na polícia se você foi presa e estiver perto hei de favorecer-te 29 de abril hoje eu estou disposta o que me entristece é o suicídio do senhor tomás coitado suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer eu como eu não tenho coragem de suicidar-me e não posso morrer de fome eu parei de escrever o diário porque fiquei desiludida e por falta de tempo 1 de maio deixei o leito às 4 horas lavei as louças e fui carregar água não havia fila não tenho rádio não vou ouvir o desfile hoje é dia do trabalho 2 de maio ontem eu comprei açúcar e bananas os meus filhos comeram banana com açúcar porque não tinha gordura para fazer comida pensei no senhor Tomás que suicidou-se mas se os pobres do Brasil resolver suicidar-se porque estão passando fome não ficaria nenhum vivo 3 de maio hoje é domingo eu vou passar o dia em casa não tenho nada para comer hoje estou nervosa desorientada e triste tem um português que quer morar comigo mas eu não preciso de homem eu já lhe supliquei para não vir aborrecer-me hoje o Frei veio rezar a missa na favela ele pôs nome na favela de bairro do Rosário vem várias pessoas ouvir a missa no sermão o padre pede ao povo para não roubar o senhor Manuel chegou e começamos a conversar falei de uma menina de um ano e meio que não pode ver ninguém mover a boca que pergunta o que é que você está comendo é a última filha do Benedito Onça percebi que a menina vai ser inteligente 4 de maio deixei o leito às 6 horas porque o senhor Manuel quando dorme aqui não deixa eu levantar cedo eu não nasci ambiciosa recordei esse trecho da bíblia não acumule três tesouros porque lá estará o teu coração sempre ouvi dizer que o rico não tem tranquilidade de espírito mas o pobre também não tem porque luta para arranjar dinheiro para comer 5 de maio escrevi até as duas horas depois fui carregar água enchi a barrica e as latas fiz uma trempe de tropeiro e pus água para ferver para pelar o porco comecei a pensar no que ia preparar chouriço lombo assado e couro de porco no feijão fiquei contente eu ia comer carne na realidade comecei a cantar cantei fiquei pensando quanto tempo que eu não como carne de porco fui ver se o senhor Manuel estava em casa para matar o porco não estava fiquei nervosa chegou o irmão do senhor Manuel dono do porco vim buscar a sua parte eu engordei o porco a meia encontrei com Orlando Lopes pedi se ele podia matar o porco para mim disse que sim eu voltei alegre o Orlando surgiu foi até o chiqueiro olhou o porco assim que o porco lhe viu deu um ronco ficou agitado comecei a agradá-lo mas ele estava agitado o Orlando amarrou-lhe uma corda no pé retiraram o porco para fora o Orlando deu-lhe uma apunhalada vendo o sangue correr peguei uma bacia para aproveitá-lo para fazer chouriço contemplava o estertor do porco que não queria exalar o último suspiro o Orlando deu-lhe outra facada esperamos ele morrer os minutos passavam eles pelaram e quando abriram o porco eu fiquei contente a criançada invadiu o quintal as mulheres surgiram dizendo que queriam um pedaço o chiclé queria as tripas eu não vou vender nem dar engordei esse porco para os meus filhos eles protestavam surgiu a Maria mãe danalha pediu se eu podia vender um pedaço de tolcinho não vou vender quando você engordou e matou teu porco eu não fui aborrecer-te ela começou a dizer que queria só o tolcinho perpassei o olhar no povo que fitava o tolcinho igual a raposa quando fita uma galinha pensei e se eles invadiram o quintal? resolvi levar o tolcinho para dentro de casa o mais depressa possível fitei as tábuas do barraco que já estão podres se eles invadir adeus barraco juro que fiquei com medo dos favelados a Vera não foi no parque porque queria ver matar o porco os filhos retornaram da escola e perguntaram mamãe a senhora matou o porco? matei o ninho disse que foi três socadas e duas pauladas os meus sorriam eu também dei uns pedaços para o Orlando e para o senhor Antônio Sapateiro fiz bifes para os filhos a carne estava em cima da mesa cobri com um pano o João disse parece uma pessoa morta eu disse eu vou lavar a barrigada e você não sai daqui por causa dos gatos a Vera acompanhou-me eu fui lavar na lagoa o José Carlos surgiu ensinei-lhe a ver as tripas a Vera sorria vendo a água circular dentro da tripa do porco o José Carlos perguntava se o nosso corpo é igual ao corpo do porco afirmei que o interior do porco é igual ao do homem então o porco já foi homem? não sei voltei para casa porque estava cansada percebi que a Maria estava com inveja por eu ter matado o porco a Vera queria jantar fiz arroz e ela comeu com carne o João moeu o tocinho eu pus para fritar o João adormeceu fiquei olhando seus pés sujos que estavam pendendo da cama lavei os meus braços e o meu rosto que estava gorduroso escovei cinco dentes e fui deitar era duas horas da manhã 6 de maio às nove e meia o repórter surgiu bradei senhor disse que estaria aqui às nove e meia e não atrasou-se disse-lhe que várias pessoas queriam vê-lo porque apreciam as suas reportagens entramos num táxi a Vera estava contente porque estava de carro descemos no largo do Arochi e o repórter começou a fotografar-me levou-me no prédio da Academia Paulista de Letras eu sentei na porta e pus o saco de papel à esquerda o porteiro apareceu e disse para eu sair da porta o porteiro pegou meu saco de catar papel um saco que para mim tem um valor inestimável porque é por ser o intermédio que eu ganho pão de cada dia o repórter surgiu e disse que foi ele quem me mandou sentar no degrau o porteiro disse que não tinha permissão para deixar quem quer que fosse sentar-se na porta do prédio fomos na rua 7 de abril e o repórter comprou uma boneca para a Vera eu disse aos balconistas que escrevi um diário que vai ser divulgado no cruzeiro 7 de maio lavei todas as roupas jurei nunca mais matar porco na favela estou tão nervosa que recordei o meu provérbio não há coisa pior na vida do que a própria vida favela, sucursal do inferno ou o próprio inferno para o jantar fiz feijão arroz e carne a Vera está tão contente porque temos carne quando as crianças me vê pedem Carolina me dá carne cães e gatos rondam meu barracão eu estou cansada vou deitar adormeci despertei com Adalberto que está ébrio batia no barraco e pedia Carolina me dá um pedaço de carne de porco que ódio e eu com tanto sono fiquei ouvindo ele cantar depois adormeci novamente despertei com algo que passeava por cima das cobertas acendi a luz era um gato não mais deitei fiquei escrevendo até o raiar do dia quando ouvi aquele homem que passa dizendo olha o pão doce 8 de maio fiz arroz e lombo de porco porque não tenho feijão tomei banho e trocava-me para ir na cidade quando eu ia saindo a Vera penetrou-se e disse que não tinha expediente no parque antes de sair recordei que devia dar comida para a cachorrinha olhei ela que estava deitada dele um pedaço de carne e tentei despertá-la estava morta morreu de tanto comer carne fui no juiz receber o dinheiro que o pai da Vera me dá por intermédio do juizado o advogado não quis me dar a ficha sem a ficha eu não atendo e bateu a porta no meu rosto fui falar com o advogado que o doutor Walter não queria atender-me sem a ficha ele mandou um guarda acompanhar-me e disse-me muito bem Carolina põe todo mundo no diário acompanhei o guarda que disse para o doutor Walter a emberê que devia atender-me sem a ficha não atendo se não trazer a ficha vou falar com o advogado chefe a Vera a Vera assustou-se e disse que homem por que a gente precisa de advogado mamãe eu disse para o guarda deixar eu vou embora o doutor Walter já está no meu diário ele é muito grosseiro fui na tesouraria para receber o dinheiro quando chegou a minha vez não encontrei o dinheiro a Vera queria comprar um vestido eu disse-lhe que o seu pai não havia levado o dinheiro ela ficou triste e disse mamãe o meu pai não presta 10 de maio eu não dormi porque o vizinho tocou o rádio toda noite e a Ellie fez um fuar dos diabos ela estava dormindo com o Valdemar quando o Arnaldo chegou era duas horas o Arnaldo dizia vai embora Valdemar a negra é minha o Valdemar respondia a negra é nossa eu cheguei primeiro 12 de maio eu fui na dona Julita e ela deu-me café e arroz quando eu retornava encontrei com a dona Maria aquela que cata papel na fábrica de pudim ela disse-me que roubaram-lhe um saco de papel fiquei com dó encontrei com o capitão perguntei-lhe porque havia abandonado seu lar ele disse-me com a voz triste sabe Carolina eu não pretendia deixar o meu lar mas a ingratidão da minha esposa obrigou-me a tomar essa decisão e contou-me um motivo eu disse-lhe ela não fez bom negócio trocando-te por outro ele disse-me se eu continuasse no meu lar um dia ou outro eu tinha que matar aquele canalha eu acho que aquele homem que interferiu-se no lar do capitão para destruí-lo não presta 28 de maio a vida é igual um livro só depois de ter lido é que sabemos o que encerra e nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu a minha até aqui tem sido preta preta é a minha pele preto é o lugar onde eu moro 29 de maio o Adalberto errou o quarto em vez de entrar no dele entrou no quartinho da aparecida e os favelados queriam retirá-lo de lá porque se o negrão chegasse havia de espancá-lo eu fui retirá-lo de lá porque ele me obedece resolveu sair quando eu fui deitá-lo ele disse sabe Carolina eu sou um homem infeliz depois que morreu Marina nunca mais ninguém me quis eu dei uma risada porque percebi que ele havia falado e formado uma quadrinha parei de rir porque a tristeza de sua voz comoveu-me Marina foi uma mulher negra que viveu com ele bebia muito e morreu tuberculosa com 21 anos 1 de junho hoje eu não fui trabalhar porque a Vera e José Carlos estão doentes eu fui vender uns ferros e um pouco de estopa ganhei só 31 cruzeiros 2 de junho hoje eu não vou sair porque os filhos ainda estão doentes às 4 da manhã a Vera começou a tossir levantei e fiz um lingal de fubá para ela 3 de junho de manhã eu carreguei só um caldeirão com água fiz café mandei o João comprar um tinteiro e duas agulhas José Carlos está melhor e vai para a escola eu deixei a Vera vou sair porque eu tenho só um pouquinho de feijão sal e meio quilo de açúcar 4 de junho o senhor Manuel chegou agora eu estou lhe tratando bem porque percebi que gosto dele passei vários dias sem vê-lo e senti saudades a saudade é a mostra do afeto a dona Adelaide veio trazer a minha blusa de lã e ficou admirada vendo o senhor Manuel dentro de casa ele é quieto fala baixinho e anda muito bem vestido ela me olhava e olhava ele ele com seus sapatos reluzentes e eu suja parecendo um marginal de rua ela ficou horrorizada porque eu durmo com ele ela me olhou com repugnância quando eu disse que ele vai me dar uma máquina de costura e um rádio o senhor é solteiro? sou para a senhora ele está bem porque ele é solteiro e a senhora também percebi que a sua intenção era diminuir meus olhos dele mas ela chegou tarde demais porque a nossa amizade é igual uma raiz que segura uma planta na terra já está firme dormi com ele e a noite foi deliciosa 5 de junho quando cheguei em casa fiz sopa de aveia a Vera chorou não queria comer aveia dizia eu não gosto dei-lhe uma surra e ela comeu fomos deitar às 10 da noite começou o espetáculo da favela a parecida nova vizinha bebeu muito e começou a brigar com a Leila os homens da Leila queriam invadir o barracão dela ela foi chamar a cavalaria o Adalberto levantou-se para socorrer a Leila começou a falar quando ouviram o tropéu da cavalaria silenciaram o Euclides o negro preto que mora com a parecida é horrível quando bebe fala por 100 eu dou tiro eu mato quando ele parou de falar era 3 horas da manhã o vizinho ligou o rádio eu não dormi com o sururu da favela até as crianças despertaram ouvi no rádio o desastre da central de manhã José Carlos disse que tinha vontade de ver um encontro de trens eu disse-lhe não pense nisso coitado dos operários 8 de junho quando cheguei e abri a porta vi um bilhete conheci a letra do repórter perguntei a dona Nena se ele esteve aqui disse que sim o bilhete dizia que a reportagem vai sair no dia 10 no cruzeiro que o livro vai ser editado fiquei emocionada o senhor Manuel chegou disse-lhe que a reportagem vai sair quarta-feira e que o repórter quer levar o livro para imprimir eles ganham dinheiro nas tuas costas e não te pagam eles estão te embrulhando você não deve entregar-lhe o livro eu não impressionei com as ironias do senhor Manuel 9 de junho eu disse para a mulata e a Circe que a reportagem vai sair amanhã eu vou gastar 15 cruzeiros para comprar o cruzeiro e se eu não encontrar a reportagem você me paga eu disse para a dona Celestina que a mulher do Coca-Cola disse que tudo que eu escrevo ela escreve também a dona Celestina disse que não sabe se ela escreve que eu ela sabe que escrevo eu estava ensinando contas para os filhos quando bateram na janela o João disse mamãe atende o homem de óculos fui ver era o pai da Vera entra por onde entra aqui dá a volta ele entrou e perpassou o olhar pelo barracão perguntou você não sente frio aqui? isso aqui não chove? chove mas eu vou tolerando você me escreveu que a menina estava doente eu vim visitá-la obrigado pelas cartas te agradeço porque você me protege não revela o meu nome no teu diário ele deu dinheiro aos filhos e eles foram comprar balas nós ficamos sozinhos quando os meninos voltaram a Vera disse que quer ser pianista ele sorriu então você quer ser grafina ele sorriu porque os filhos deles são músicos a Vera pediu um rádio ele disse que dá um no Natal quando ele saiu eu fiquei nervosa depois cantei e fui comprar pão para os filhos eles comeram e fomos deitar eu disse para o pai da Vera que ia sair no cruzeiro ele deu 100 cruzeiros José Carlos achou pouco porque ele estava com notas de mil 10 de junho hoje eu não vou sair porque o barraco está muito sujo eu vou limpá-lo varri o assoalho e as teias de aranha penteei os meus cabelos os filhos foram na escola quando os filhos chegaram almoçaram João foi levar almoço para a Vera eu disse para ele olhar se a reportagem havia saído no cruzeiro eu estava com medo da reportagem não ter saído e as pessoas que eu avisei para comprar o cruzeiro dizer que eu sou pernóstica o João quando retornou-se disse que a reportagem havia saído vasculhei os bolsos procurando dinheiro tinha 13 cruzeiros faltava dois o senhor Luiz emprestou-me e o João foi buscar meu coração ficou oscilando igual as molas de um relógio o que será que eles escreveram a meu respeito quando o João voltou com a revista li retrato da favela no diário da Carolina li o artigo e sorri pensei no repórter e pretendo agradecê-lo troquei roupas e fui na cidade receber o dinheiro da Vera na cidade eu disse para os jornaleiros que a reportagem do cruzeiro era minha fui receber o dinheiro e avisei o tesoureiro que eu estava no cruzeiro eu estava impaciente porque havia deixado os meus filhos e na favela atualmente tem um espírito de porco tomei o ônibus e quando cheguei no ponto afinal a jornaleira disse que as negrinhas da favela havia me xingado que eu estava desmoralizando a favela fui no parque buscar a Vera e mostrei-lhe a revista eu fui comprar meio quilo de carne quando voltei para a favela passei no empório do senhor Eduardo mostrei a revista para os operários do frigorífico o João disse-me que o Orlando Lopes o atual encarregado da luz havia me xingado disse que eu fiquei devendo quatro meses fui falar com o Orlando ele disse-me que eu pus na revista que ele não trabalha que história é essa que eu fiquei devendo quatro meses de luz e água ficou sim sua nojenta sua vagabunda eu escrevo porque preciso mostrar aos políticos as péssimas qualidades de vocês e eu vou contar ao repórter eu não tenho medo daquele puto daquele fresco que nojo que eu senti do tal Orlando Lopes vim para o meu barraco fiz uns bifes e os filhos comeram eu jantei depois cantei a valsa Rio Grande do Sul 11 de junho levantei e fui carregar água depois fui fazer compras troquei os filhos eles foram para a escola eu não queria sair mas estou com pouco dinheiro precisei sair quando circulava pelas ruas o povo abordava-me para dizer que havia me visto no cruzeiro eu fui na banca e comprei uma revista mostrei para o farmacêutico eu comprei outra revista e fui levar para o José do Bar dos Esportes ele comprou a revista eu passei na banca e comprei outra mostrei para o sapateiro ele sorriu passei no empório do José Martins e falei se ele queria ler a revista deixa aí depois vamos ler dei jantar para os filhos e sentei na cama para escrever bateram na porta mandei João ver quem era e disse entra negra ela não é negra mamãe é uma mulher branquinha e está com o cruzeiro na mão ela entrou uma loira muito bonita disse-me que havia lido a reportagem no cruzeiro e queria levar-me no diário para conseguir auxílio para mim na redação eu fiquei emocionada o senhor Antônio fica no terceiro andar na sala do doutor Assis Chateaubriand ele deu-me revista para eu ler depois foi buscar uma refeição para mim bife, batatas e saladas eu comendo o que sonhei estou na sala bonita a realidade é muito mais bonita do que o sonho depois fomos na redação e fotografaram-me prometeram-me que eu vou sair no diário da noite amanhã eu estou tão alegre parece que a minha vida estava suja e agora estão lavando 13 de junho eu saí fui catar um pouco de papel ouço várias pessoas dizer é aquela que está no cruzeiro mas como está suja conversei com os operários desfiz as caixas de papelão ensaquei outros papéis ganhei 100 cruzeiros as moças do depósito começaram a cantar as moças do depósito começaram a cantar Carolina o leão disse ela saiu no cruzeiro com ela agora é mais cruzeiro eles te pagaram? vão dar-me uma casa vá esperando fiquei pensando num preto que é meu vizinho o senhor Euclides ele disse dona Carolina eu gosto muito da senhora a senhora quer escrever muitos livros? ouço e quero mas a senhora não tem quem te dê nada precisa trabalhar eu preciso trabalhar e escrevo nas horas vagas eu vejo que a sua vida é muito sacrificada eu já estou habituada se a senhora quiser ficar comigo eu peço esmolas e te sustento é de dinheiro que as mulheres gostam e dinheiro eu arranjo pra você eu não tenho ninguém que goste de mim eu sou aleijado eu gosto muito da senhora a senhora está dentro da minha cabeça está dentro do meu coração quando ele ia me dar um abraço afastei 16 de junho hoje não temos nada pra comer queria convidar os filhos para suicidar-nos desisti olhei meus filhos e fiquei com dó eles estão cheios de vida quem vive precisa comer fiquei nervosa pensando será que Deus esqueceu-me? será que ele ficou de mal comigo? 18 de junho o barraco da aparecida é o ponto para reunir os pingussos beberam e depois brigaram o Lalau disse que eu ponho várias pessoas no jornal mas ele eu não ponho se você me pôr no jornal eu te quebro toda vagabunda essa negra precisa sair daqui da favela a aparecida veio dizer que o João mandou ele tomar no eu disse vocês são as professoras quando bebem falam coisas horríveis 19 de junho o senhor Manuel apareceu disse que comprou a revista para ver o meu retrato quis saber se o repórter deu-me algo não mas vai dar eu não acredito só creio quando eu ver eu disse-lhe que só depois que o livro circular é que o escritor recebe 22 de junho saí triste porque não tinha nada em casa para comer olhei o céu graças a Deus não vai chover hoje é segunda-feira tem muitos papéis nas ruas no ponto do bonde eu me separei da Vera ela disse faz comida que eu vou chegar com fome a frase comida ficou eclodindo dentro do meu cérebro parece que o meu pensamento repetia comida 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 dizem que o Brasil já foi bom mas eu não sou da época do Brasil bom hoje eu fui me olhar no espelho fiquei horrorizada o meu rosto é quase igual ao da minha mãe estou sem dente magra pudera o medo de morrer de fome 25 de junho voltei para o meu barraco imundo olhava o meu barraco envelhecido as tábuas negras e podres pensei está igual a minha vida quando eu preparava para escrever o tal Orlando surgiu e disse que queria o dinheiro dele sem cruzeiros eu quero 250 quero depósito eu não pago depósito porque já foi abolido pela light então eu corto a luz e desligou-a 27 de junho o tal Orlando Lopes passava de bicicleta os meus filhos falaram olha o Orlando eu disse-lhes eu não vou olhar esse nojento ele ouviu e respondeu nojento é a puta que te pariu eu disse-lhe que ia escrever e não podia perder tempo com vagabundos fechei a porta 29 de junho hoje eu amanheci rouca era quatro horas quando eu fui pegar água porque o tal Orlando Lopes disse que não deixa eu pegar água pus água para fazer café estou só com 18 cruzeiros estou tão triste se eu pudesse mudar dessa favela isso é obra do diabo aqui já morou homens malvados mas esse tal de Orlando o suplanta-os hoje eu passei o dia escrevendo contei quantos barracões tem na favela para ver quanto esse tal de Orlando Lopes vai arrecadar se os favelados pagar-lhe os 150 cruzeiros de depósito contém 119 barracões com luz o céu está maravilhoso azul claro e com nuvens brancas esparsas os balões com suas cores variadas percorrem o espaço as crianças ficam agitadas quando o balão vem desprendendo-se como é lindo o dia de São Pedro por que será que os santos juninos são homenageados com fogos tal Orlando Lopes passou na minha rua ele disse que tudo que eu falo dele as mulheres lhe contam são umas idiotas eu quero defendê-las porque há ladrões de toda espécie mas elas não compreendem 30 de junho aquele preto que cata verdura no mercado veio vender-me umas batatas murchas e brotadas olhando-as vi que ninguém ia comprar pensei esse pobre deve ter vagado inutilmente sem conseguir dinheiro para a refeição perguntei-lhe se queria comida quero dirigiu-me um olhar tão terno como se estivesse olhando uma santa esquentei macarrão bife e torresmo para ele 1 de julho eu estou cansada e enojada da favela eu disse para o senhor manuel que eu estou passando tantos apuros o pai da vera é rico podia ajudar-me um pouco ele pede para eu não divulgar-lhe o nome no diário não divulgo podia reconhecer o meu silêncio e se eu fosse uma dessas pretas escandalosas e chegasse lá na oficina e fizesse um escândalo dá dinheiro para tua filha 2 de julho levantei acendi o fogo e mandei o João comprar 10 de açúcar bateram no barracão os filhos falaram é o pai da vera é o papai ela sorria para ele eu é que não fiquei com a tal visita ele disse-me que não levou o dinheiro lá no juiz porque não teve tempo mostrei-lhe os sapatos da vera que estão furados e a água penetra quanto pagou isso? 240 é caro ele deu-me 120 cruzeiros e 20 para cada filho ele mandou os filhos comprar doces para nós ficarmos sozinhos tem hora que eu tenho tanto desgosto de ser mulher dei graças a Deus quando ele despediu-se 3 de julho não tem gordura hoje acabou-se a gordura do porco e agora tenho que comprar gordura tomei banho e fui deitar que noite horrível a tal Teresinha e o companheiro não nos deixou dormir eu não sei onde eles arranjaram uma galinha e discutiam vai Euclides depenar a galinha vai você e ficaram nessa lenga-lenga até as duas da madrugada 6 de julho o senhor Manuel saiu e eu fiquei deitada depois levantei e fui carregar água que nojo ficar ouvindo as mulheres falar falaram da D que ela namora qualquer um que a R irmã do B pertence aos homens falamos do JP que quer amaciar-se com a sua filha aí ele mostra a filha e convida vem minha filha dá para o seu papaizinho dá só um pouquinho eu já estou cansada de ouvir isso porque infelizmente eu sou vizinha do JP é um homem que não pode ser admitido numa casa onde tem crianças eu disse é por isso que eu digo que a favela é o chiqueiro de São Paulo enchi minha lata e zarpei dando graças a Deus por sair da torneira AC disse que pediu dinheiro ao seu pai para comprar um par de sapatos e ele disse se você me der A eu te dou 100 ela deu e ele deu-lhe só 50 ela rasgou o dinheiro e aí catou os pedaços e colou por isso que eu digo que a favela é o gabinete do diabo fiz o almoço depois fui escrever estou nervosa o mundo está tão insípido que eu tenho vontade de morrer fiquei sentada no sol para aquecer com as agruzas da vida somos os infelizes perambulando aqui nesse mundo sentindo o frio interior e exterior percebi que estava me reanimando quando anoiteceu eu fiquei alegre cantei o João e José Carlos tomaram parte os vizinhos ebros interferiram com suas vozes desafinadas cantamos A Jardineira 7 de Julho a dona Angelina Preta estava dizendo que vai vender o seu barraco e vai mudar para Guaianazes que não suporta mais morar na rua A fiquei contente ouvindo ela dizer que vai mudar até eu o dia que me mudar e de queimar incenso para agradecer a Deus e de fazer jejum mental pensar só nas coisas boas que agradam a Deus 11 de Julho era 7 horas da noite os filhos estavam na rua o João penetrou veloz como se estivesse sendo impelido pelo foguete russo disse mamãe o José Carlos vai para o juiz de menores por que? ele jogou uma pedra na vidraça da fábrica de peças de automóvel e quebrou e o notísta que toma conta da fábrica disse que vai mandá-lo para o juiz pensei uma vidraça qualquer mãe pode pagar levantei vesti o casaco peguei o dinheiro e pus no bolso peguei a revista com a minha reportagem e saí fui ver a vidraça estava quebrada e a pedra foi arremessada com o estilingue e o furo da vidraça ficou oval o vigia da fábrica abriu a janela e viu o João e perguntou o que é que você está fazendo aqui? sou eu que vim ver o furo da vidraça o notísta começou a falar eu dizia para o José Carlos o que ele foi fazer lá que anda à toa e arranja encrenca perguntei ao notísta se havia batido nele respondeu-me que não José Carlos dizia que ele havia lhe apertado o braço eu acreditei no meu filho em geral as mães acreditam nos filhos 12 de julho minha luta hoje foi para fazer almoço não tenho gordura deixei a carne cozinhar e pus linguiça junto para fritar e apurar gordura para fazer o arroz e o feijão temperei a salada com caldo de carne os filhos gostaram quando a Vera come carne fica alegre e canta 13 de julho comprei 30 cruzeiros de carne e fiquei nervosa porque os 30 que sobrou não vai dar para comprar gordura e arroz estava apreensiva receando que meus filhos brigassem com os vizinhos quando cheguei eles estavam sentados dentro do chiqueiro lendo o gibi ouvi a voz da dona Adelaide dizia aos meus filhos vocês pararam de brigar? perguntei a Vera o que havia e com quem brigaram ela relatou que João e José Carlos brigaram que deixaram o violão cair no chão e puseram perfume no fogo para acender quebraram a escova de lavar o assoalho e abriram um pacote de tinta verde que eu estou guardando não sei pra que mas eu estou guardando pus brasas no ferro passei a minha saia verde lavei a blusa de renda que eu achei no lixo tomei banho e troquei-me troquei a Vera e fomos para a cidade eu estava só com 6 cruzeiros pensava e se o pai da Vera não levou dinheiro como é que eu vou voltar? fui receber o dinheiro da Vera que fila eram as mulheres que iam receber as mensalidades dos esposos e dos pais de seus filhos eu tenho que dizer nossos filhos porque eu também estava no núcleo dizem que quem entra na restia vira cebola as mulheres falavam dos esposos é lá que os homens tomam nomes de animais o meu é um cavalo bruto e ordinário e o meu é um burro aquele desgraçado outro dia ele viajou na central e eu pedi a Deus para acontecer um desastre e ele morrer e ir para o inferno perguntei a mulher que estava atrás de mim quem é o seu advogado? doutor Walter a emberê ele é o meu também mas eu não gosto dele eu recebi o grande dinheiro 250 cruzeiros a Vera sorria e dizia agora eu gosto do meu pai passei na sapataria e comprei um par de sapatos para a Vera quando o senhor Manuel um nortista experimentava os sapatos ela dizia sapato não acaba porque depois a mamãe custa comprar outro e eu não gosto de andar descalça passei no empório do senhor Eduardo e comprei um quilo de arroz sobrou só sete cruzeiros só na cidade eu gastei 25 a cidade é um morcego que chupa o nosso sangue 15 de julho quando eu deixava o leito a Vera já estava acordada e perguntou-me mamãe é hoje que eu faço anos? é e meus parabéns desejo de felicidades a senhora vai fazer um bolo para mim? não sei se eu arranjar dinheiro acendi o fogo e fui carregar água as mulheres reclamavam que a água é pouca os lixeiros já haviam passado catei pouco papel passei na fábrica para catar estopas comecei a sentir tontura resolvi ir na casa da dona Angelina pedir um pouco de café a dona Angelina deu-me quando eu saí disse-lhe que já estava melhor é fome você precisa comer mas o que se ganha não dá já emagreci 8 quilos eu não tenho carne e o pouco que tenho desaparece peguei os papéis e saí quando passei diante de uma vitrine vi meu reflexo desviei o olhar porque tinha a impressão de estar vendo um fantasma eu fritei peixe e fiz polenta para os filhos comer com peixe quando a Vera chegou viu a polenta dentro da marmita e perguntou e o bolo? hoje eu faço anos não é bolo é polenta polenta eu não gosto ela trouxe leite eu dei-lhe leite com polenta ela comeu chorando quem sou eu para fazer bolo? 18 de julho quando eu ia catar papel encontrei a dona Benedita mãe da nena preta eu digo nena preta porque nós temos aqui na favela a nena branca começamos a falar do menino que morreu nos fios da light ela disse-me que foi o filho da Laura do Vicentão oh exclamei porque conheci o menino e sua história é de filho enjeitado aí vai a história do enfausto Miguel Colona quando a Laura foi para a maternidade ter o filho o seu nasceu e morreu ela ficou triste porque queria criar o filho e chorava ao seu lado uma mulher jovem teve um filho e chorava com inveja da Laura ela que desejava que o seu filho nascesse e morresse mas o seu filho estava vivo aquelas lágrimas preocupou a Laura que interrogou-lhe por que chora se o teu filho está vivo e é bonito a mulher disse que veio do norte virgem chegou em São Paulo arranjou aquele filho e o pai da criança não queria casar-se com ela que seus pais queriam que ela voltasse para o norte e que ela ia voltar para o norte mas não queria levar o filho se a Laura queria o menino ela dava-o a Laura aceitou ficou tão contente como se tivesse ganho todo o ouro que existe no mundo quando ela saiu da maternidade revelou que o seu filho morreu e ela ganhou aquele ela era boa para ele comprou televisão porque ele insistiu ele estava com nove anos e no segundo primário e agora foi arrebatado tragicamente pela morte temos só um jeito de nascer e muitos de morrer hoje tem muito papel no lixo tem tantos catadores de papéis nas ruas tem os que catam e deitam-se embriagados conversei com um catador de papel por que é que não guardo o dinheiro que ganha? ele olhou-me com seu olhar de tristeza a senhora me faz rir já foi o tempo que a gente podia guardar dinheiro eu sou infeliz com a vida que levo não posso ter aspiração não posso ter um lar porque um lar inicia com dois depois vai multiplicando ele olhou-me e disse-me por que falamos disso? nosso mundo é a margem sabe onde eu estou dormindo? debaixo das pontes eu estou doido eu quero morrer quantos anos tem? 24 mas já enjoei da vida segui pensando quem escreve gosta de coisas bonitas eu só encontro tristezas e lamentos 22 de julho eu estava deitada era 5 horas quando a Terezinha e o Euclides começaram a falar Adalberto levanta e vai comprar pinga o Euclides disse você não vai escrever? não vai catar papel? levanta pra você escrever a vida dos outros eu levantei peguei um pau de vassoura e fui falar-lhe para não aborrecer-me que eu estou cansada de tanto trabalhar e dei umas cacetadas no barraco ele calou e não disse mais nada 26 de julho era 19 horas quando o senhor Alexandre começou a brigar com sua esposa dizia que ela havia deixado seu relógio cair no chão e quebrar-se foi aterando a voz e começou a espancá-la ela pedia socorro eu não impressionei porque já estou acostumada com os espetáculos que ele representa a dona Rosa correu para socorrer em um minuto a notícia circulou que um homem estava matando a mulher ele deu-lhe com ferro na cabeça o sangue jorrava fiquei nervosa o meu coração parecia a mola de um trem em movimento deu-me dor de cabeça os homens pularam a cerca para impedi-lo de bater na pobre mulher abriram a porta da frente e as mulheres e as crianças invadiram o Alexandre saiu lá de dentro enfurecido e disse vão embora cambada estão pensando que isso aqui é a casa da sogra? todos correram eram uns 20 querendo passar na porta as crianças ele chutou a Vera recebeu um chute e caiu de 4 os filhos da Joana foram chutados os favelados começaram a rir a cena não era para rir não era comédia era drama 28 de julho eu fui escrever ninguém aborreceu-me hoje quando o querpúsculo vinha surgindo eu fui procurar a Vera os favelados estavam reunidos na rua apreciando a briga da Leila e da Petita com uma negrinha que apareceu por aqui mas eu já estou enfasteada de brigas é tantas brigas na favela? a luz da favela estava acesa e a porta do barracão da Leila estava fechada vi várias crianças olhando pela fresta queria ir ver mas há certas coisas que desabonam o adulto quando José Carlos entrou disse eu tenho uma coisa para contar o que é? eu vi o Chico fazendo bobagem com a P não dei margem ao assunto ele prosseguia o Chico fazia bobagem com a P e a Ivanilda estava perto olhando 30 de julho escrevi até tarde porque estou sem sono quando deitei adormeci logo e sonhei que estava noutra casa e eu tinha tudo sacos de feijão eu olhava os sacos e sorria eu dizia para o João agora podemos dar um pontapé na miséria e gritei vai embora miséria a Vera despertou-se e perguntou quem é que a senhora está mandando ir-se embora? 31 de julho comprei 20 de carne gorda porque eu não tenho gordura passei no empório do senhor Eduardo para comprar um quilo de arroz deixei os sacos na calçada a Vera pôs a carne em cima do saco o cachorro pegou xinguei a Vera ordinária preguiçosa hoje você vai comer M ela dizia deixa mamãe quando eu encontrar o cachorro eu bato nele quando cheguei em casa estava com tanta fome surgiu um gato me amando olhei e pensei eu nunca comi gato mas se esse estivesse numa panela ensopado com cebola tomate juro que comia porque a fome é a pior coisa do mundo eu disse para os filhos que hoje nós não vamos comer eles ficaram tristes 1 de agosto eu deitei mas não dormi estava tão cansada ouvi um ruído dentro do barraco levantei para ver o que era era um gato eu ri porque eu não tenho nada para comer fiquei com dó do gato 4 de agosto amanheceu chovendo eu fiz café e mandei o João comprar 15 cruzeiros de pão emprestei 15 para o Adalberto não carreguei água já enjoei de ficar naquela fila desgraçada deixei a Vera deitada estava chovendo uma chuva miudinha e fria eu achei um par de sapatos no lixo e estou usando quando eu ia catar papel a dona Esmeralda pediu-me 20 emprestado dei-lhe 30 cruzeiros porque ela tem 7 filhos e a esposa está no Juqueri saí e fui no roteiro habitual fui catando papel ferros e estopas encontrei um cego há quantos anos perdeste a vista 10 anos achou ruim não porque tudo que Deus faz é bom qual foi a causa da perda visual fraqueza e não teve possibilidade de cura não só se fizer transplantação mas é preciso encontrar quem me deu os olhos então o senhor já viu o sol as flores e o céu cheio de estrelas já vi graças a Deus 6 de agosto hoje é o aniversário do José Carlos 9 anos ele é de 1950 tempo bom mas ele quer ter 10 anos porque quer namorar a Clarinda eu saí levei a Vera catei papéis achei um par de sapatos no lixo vendi por 20 cruzeiros voltei pra favela comprei meio quilo de carne fiz bife almocei 7 de agosto catei dois sacos de papel e ganhei 45 cruzeiros fiquei desesperada o que é que eu vou fazer com 45 cruzeiros catei um pouco de estopa e voltei eu fui no ferro velho vender as estopas ganhei 33 cruzeiros estava indecisa pensando o que ia fazer pra comer eu estava lavando as louças quando bateram na porta o José Carlos disse é a Dona Terezinha Becker ela deu-me 500 cruzeiros eu disse-lhe que ia comprar sapatos para o José Carlos e agradeci lhe acompanhei até o automóvel eu fui conversar com a Dona Chica e mostrei-lhe os 500 cruzeiros e disse-lhe que a Dona Terezinha é a minha mãe branca 8 de agosto morreu um menino aqui na favela o sepultamento foi 9 horas os negros que iam acompanhar o extinto alugaram um caminhão e levaram violão pandeiro e pinga o Zirico dizia japonês quando morre os vivos cantam então vamos cantar também a pior praga da favela atualmente são os ladrões roubam a noite e dormem durante o dia se eu fosse homem não deixava os meus filhos residir nessas pelunca se Deus auxiliar me hei de sair daqui e não hei de olhar para trás 12 de agosto troquei-me e fui receber o dinheiro da Vera o senhor Luiz emprestou-me 3 cruzeiros achei um no bolso ficou 4 cruzeiros eu queria ir de ônibus encontrei com um favelado muito bom pedi um cruzeiro emprestado ele deu-me 2 cruzeiros fui de ônibus fui na chuva porque eu não tenho guarda-chuva na cidade eu ouvi o povo reclamar contra a falta de feijão que os atacadistas estão sonegando o produto ao povo e os preços atuais isso não é mundo para o pobre viver quando cheguei no juizado o senhor J.A.M.V o pai da Vera não levou o dinheiro o pai da Vera sempre me pede para não pôr o nome dele no jornal que ele tem vários empregados e não quer ver o nome propalado mas ele não contribui para ocultar o seu nome ele está bem de vida e dá só 230 cruzeiros para a Vera ele só aparece quando eu saio nos jornais vem saber quanto eu ganhei 13 de agosto levantei às 6 horas estava furiosa com a vida com vontade de chorar porque eu não tenho dinheiro para comprar pão os filhos foram na escola eu saí sozinha deixei a Vera porque vai chover fui catar estopas e fui catar papelões ganhei 30 cruzeiros fiquei triste pensando o que é de fazer com 30 cruzeiros estava com fome tomei uma média com pão doce voltei para a favela quando eu cheguei a Vera estava na janela olhando as máquinas da Vera Cruz que vieram filmar o Promessinha vi várias pessoas olhando as cenas fui ver quando eu ia chegando os vagabundos disseram olha Elizabeth Taylor vão criticar o diabo voltei e fui esquentar comida para os filhos arroz e peixe o arroz e o peixe era pouco os filhos comeram e ficaram com fome pensei se Jesus Cristo pudesse multiplicar esses peixes o senhor Manuel apareceu quando eu voltava do depósito de papel ele vinha acompanhando-me deu-me 200 cruzeiros eu não quis aceitar você não me quer mais? eu tenho muito serviço não posso preocupar com homens meu ideal é comprar uma casa decente para os meus filhos eu nunca tive sorte com homens por isso não amei ninguém os homens que passaram na minha vida só arranjaram complicações para mim filhos para eu criá-los ele despediu-se e pegou os 200 cruzeiros e saiu lavei as louças depois fui no depósito de ferro velho vender estopas e ferros ganhei 21 cruzeiros fui ver a filmagem do documentário do Promessinha pedi os nomes dos diretores do filme para pôr no meu diário as mulheres da favela perguntavam-me Carolina é verdade que vão acabar a favela? não eles estão fazendo uma fita de cinema o que se nota é que ninguém gosta da favela mas precisa dela eu olhava o pavor estampado nos rostos dos favelados eles estão filmando as proezas do Promessinha mas o Promessinha não é da nossa favela quando os artistas foram almoçar os favelados queriam invadir e tomar as comidas dos artistas pudera frangos empadinhas carne assada cervejas admirei a polidez dos artistas da Vera Cruz é uma companhia cinematográfica nacional merece deferência especial permanecer o dia todo na favela a favela superlotou-se e os vizinhos de alvenaria ficaram comentando que os intelectuais dão preferência aos favelados as pessoas que olhavam a filmagem faziam tanto barulho o bonito veio ver a filmagem perguntei-lhe se já foi filmado porque ele é cantor não porque não sou popular 15 de agosto as mulheres xingavam os artistas estes vagabundos vieram sujar a nossa porta as pessoas que passavam na via dutra e viam os bombeiros vinham ver se era incêndio ou se era alguém que havia morrido afogado o povo dizia estão filmando Promessinha mas o título do filme é cidade ameaçada 16 de agosto passei a tarde escrevendo lavei todas as roupas hoje eu estou alegre tem festa no barraco de um nortista e a favela está super lotada de nortistas o Orlando Lopes está girando pela favela quer dinheiro ele cobra a luz no câmbio negro e tem pessoas aqui na favela que estão passando fome 26 de agosto a pior coisa do mundo é a fome 31 de dezembro levantei as 3 e meia e fui carregar água despertei os filhos eles tomaram café saímos o João foi catando papel porque quer dinheiro para ir no cinema que suplício carregar 3 sacos de papéis ganhamos 80 cruzeiros dei 30 ao João eu fui fazer compras porque amanhã é dia de ano comprei arroz sabão querosene o João e a Vera deitaram-se eu fiquei escrevendo o sono surgiu eu adormeci despertei com o apito da gazeta anunciando o ano novo pensei nas corridas e no Manuel de Faria pedi a Deus para ele ganhar a corrida pedi para abençoar o Brasil espero que 1960 seja melhor do que 1959 sofremos tanto no 1959 que dá para a gente dizer vai, vai mesmo eu não quero você mais nunca mais 1 de janeiro de 1960 levantei as 5 horas e fui carregar água tal vez mas assim as 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 todas as 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 Obrigado.